Bom dia aos presentes. Eu acredito que nós tenhamos coro, mas independente disso, como haverá apresentação, e por hora nenhuma deliberação, eu vou dar início a essa sessão e passando imediatamente a palavra à conselheira Cláudia, Portal de Direitos Coletivos. Sra. Presidente, Srs. Conselheiros, bom dia a todos. Nós solicitamos essa oportunidade de apresentar muito rapidamente o Portal dos Direitos Coletivos que está sendo lançado hoje. Esse portal é fruto de uma resolução conjunta entre o CNMP e o CNJ, e a ideia é ter um cadastro com todas as ações coletivas, inquéritos civis e termos de ajustamento de conduta de todo o país. É um passo muito importante na transparência, na publicidade, na eficiência, porque permite não só aos membros do Ministério Público, como também à sociedade, aos órgãos de proteção de direitos coletivos, enfim, um amplo acesso a essas investigações, claro, as que não são sigilosas, mas a maior parte das investigações, dos termos de ajustamento de conduta já celebrados, e essa parte, então, fica a cargo do Conselho Nacional do Ministério Público, de preencher e manter isso, e o CNJ fica responsável pela parte que já ingressou no judiciário, a partir do ajuizamento das ações civis, até, enfim, sentenças, recursos, todos os atos processuais que estejam vinculados. Então, é um passo importante para nós. Nós iniciamos aqui desenvolvendo um sistema aqui no Conselho Nacional do Ministério Público, que vai, meu agradecimento à equipe da TI, que desenvolveu esse sistema, a partir de estudos feitos por uma comissão, que elaborou questionários, que conheceu os sistemas já existentes nos estados, e também agradeço, então, aos membros e servidores que participaram dessa comissão, o Fábio Barros Mato, promotor de justiça do MPDFT, o Dimitrios Viveiros Gonçalves, promotor do Ministério Público do Rio de Janeiro, Alexandre Saltz, promotor do Rio Grande do Sul, José Laeres Marques Teixeira, procurador regional da República, Sheila Cavalcante Pitombeira, procuradora de justiça do Ministério Público do Ceará, e o servidor William Sérgio Azevedo Guimarães, servidor do Ministério Público de Rondônia. Essas pessoas foram essenciais para desenvolver esse sistema. Nós tivemos a ajuda de vários estados também, que fizeram parte de um projeto piloto, fizemos um manual técnico de utilização do WebService, do CSV. A ideia, então, é que o usuário, o Michel vai nos mostrar aqui rapidamente, o usuário tem acesso ao portal pelo site do CNMP, e, a partir daí, então, ele busca a informação nos sistemas de cada unidade do Ministério Público, seja dos estados, seja do MPU. Então, nesse primeiro momento, as informações disponíveis são aquelas que cada unidade disponibiliza. No futuro, a ideia é que as peças também já estejam anexadas, enfim, cada vez seja um cadastro mais completo. Então, a gente pode procurar por assunto, a gente pode procurar pelo nome ali, por exemplo, nós colocamos o nome de José Luiz, deu 168 ocorrências. Enfim, quando você entra, então, o sistema já te dirige para o sistema do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e aí você tem, então, todas as informações sobre a investigação, sobre o termo de ajustamento de conduta, se houver, ou eventual ação civil que tenha sido ajuizada. Na primeira página do portal, nós temos aí alguns conceitos básicos, e aí agradecemos a equipe da Comissão de Acompanhamento da Atuação do Ministério Público nos Direitos Fundamentais, presidida pelo doutor Jarbas, que nos ajudou a confeccionar. E esse portal, então, ele é um grande passo para nós, é uma conquista do planejamento estratégico, e que já vai se enquadrar também no projeto da Comissão de Direitos Fundamentais. O doutor Jarbas tem um programa que vai ser apresentado em breve a todos nós, mas acredito que o portal também vai colaborar para as ações que vão ser executadas pela nova comissão. Enfim, é isso que nós gostaríamos de apresentar, e dizer que, a partir de hoje, está disponível no site do CNMP, ainda não com 100% das unidades do MP, mas com um número muito bom já, e os outros procuradores gerais todos já estão se esforçando para se alinhar a esse sistema. Eu queria cumprimentar a conselheira Cláudia, porque eu acompanhei esse desafio desde o início, esse sonho que havia, que a conselheira teve coragem de sonhar acordada e levar a cabo, cumprimentar toda a equipe que trabalhou, porque, de fato, isso reverte em benefício de toda a sociedade, isso vai favorecer muito a atuação do Ministério Público, lá na ponta, e agora vamos esperar que tenhamos aí a alimentação permanente desse banco e possamos chegar até as peças logo, logo também. Bom, passo agora a palavra ao conselheiro Maio. Sra. Presidente, caros colegas, bom dia a todos. Eu pediria já para o membro auxiliar, doutor Roberto Diana, e já ir preparando a tela. Hoje nós estamos formalmente disponibilizando o novo sistema da Resolução 56. A Resolução 56, bom rememorar, nasceu em 2010, fruto de uma reunião de membros do Ministério Público atuantes na área de execução penal do país todo, uma reunião com cerca de mais de 100 participantes. Foi editada a Resolução 56, prevendo formulários a serem preenchidos nas visitas mensais previstas na lei de execução penal aos presídios. A comissão, nos termos da resolução, após a constituição de um grupo de trabalho com especialistas na execução penal no âmbito do Ministério Público, aprovou formulários, um formulário para ser preenchido mensalmente e outro uma vez por ano. Inicialmente, esses formulários estavam disponibilizados aos promotores e procuradores e oficiantes de execução penal em formulários PDF editáveis que podiam ser carregados a partir do site do CNMP. O membro, após a visita ao presídio, preenchia aquele formulário PDF e encaminhava à corrigidoria local para efeito de validação, a corrigidoria, posteriormente, semanas depois, encaminhava ao Conselho por via de e-mail. Então, isso é hoje o que nos parece muito arcaico. Arcaico preencher formulários PDF editáveis e encaminhar por e-mail tudo isso. Então, o aperfeiçoamento que está sendo feito permite que todo o preenchimento de formulários se dê online, diretamente no site do CNMP, sem prejuízo da submissão dos mesmos formulários preenchidos, à validação das corrigidorias locais, que, uma vez validados os formulários, a corrigidoria, assim, sinaliza para o CNMP. Tudo se dá no âmbito do site do CNMP, tornando mais fácil a extração de relatórios, etc. Houve percalços na elaboração, no desenvolvimento desse sistema, porque a empresa contratada pelo CNMP para prestar serviço na área de informática se tornou inadimplente, o contrato foi rescindido, e o setor de informática do CNMP assumiu inteiramente o desenvolvimento do sistema e já executou, dentro do exíguo prazo, duas das três etapas previstas, faltando só uma última etapa, que permitirá a extração de relatórios. Essa etapa estará cabalmente cumprida no final do mês de maio, sendo que, ao longo do mês de maio, já teremos a possibilidade de extração de relatórios parciais. O sistema já está disponível no site. As senhas de acesso a 2 mil membros que foram indicadas pelas corrigidorias para terem acesso a esse setor reservado do site do CNMP já receberam as suas senhas de acesso. E estive, sexta-feira passada, na reunião de corrigidores gerais, lá em Goiânia, falando diretamente aos corrigidores, que são peças-chave na implementação da Resolução 56. Eles têm sido extremamente colaboradores com o CNMP. Então, estamos fazendo o lançamento oficial agora. Mas eu pediria ao doutor Roberto, que muito nos auxiliou... Me permita, rapidamente, interromper, já que vamos passar a palavra ao meu queridíssimo Roberto. Eu gostaria de anunciar a presença entre nós, com muita honra, do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Marcos Vinícius. E, enfim, além da enorme satisfação de tê-lo aqui entre nós, é uma honra. Eu gostaria de assinalar que é uma alegria para mim ter, na atualidade, um presidente do Conselho Federal, absolutamente comprometido com direitos humanos, esteve recentemente em Roraima, instituindo uma comissão para direitos indígenas, estando à sua frente uma indígena, Joane Wapixana. Então, enfim, é com enorme satisfação, doutor Marcos Vinícius, que temos a senhora aqui. Obrigado, doutora Débora Dupraz. Satisfação é toda da UAB em estar no Conselho Nacional do Ministério Público. Sempre reitero a importância deste Conselho, a importância do Ministério Público. O Ministério Público que é um órgão constitucional, dentro do sistema de justiça, o fiscal da sociedade, para que haja boa aplicação das leis em nosso país. Portanto, um órgão a merecer um tratamento respeitoso por parte de todos. E o Conselho Nacional do Ministério Público, dentro dessa sua função também de planejamento, de organização, cumpre essa tarefa fundamental de que o ser humano também tenha no Ministério Público esse parâmetro de proteção. E sua vida, sua história, e sua carreira é ligada a esse tema de direitos humanos, que espero seja pauta nessa gestão do Conselho Federal. ao Alberto, que se sente orgulhosa em ser tão bem saudada e acolhida, nesse momento, pela doutora Débora Duprá e por todos os conselheiros. Obrigado. Muito obrigado. Doutor Roberto, por favor. Presidente, excelentíssimos conselheiros, excelentíssimos presidente da Ordem, sendo bem em breve também. Primeiro, pegando esse gancho, o sistema busca manter umas boas premissas que nós já tínhamos na Resolução 56, que é o reforço da atuação coletiva no sistema prisional, que vai muito de encontro, justamente, à proteção dos direitos humanos ali, infelizmente, tão em falta no nosso sistema prisional. Por outro lado, também valoriza a atuação do membro natural, sem prejuízo da atuação, nos mutirões, que são objetos de resolução conjunta, do CNMP com o CNJ, e, principalmente, nós mantivemos a praxe de consertudo, escutando muito as sugestões e críticas dos colegas e das corrigedorias gerais. Esse é o nosso sistema, que, após passar da tela inicial, de colocação de senha, o colega ali, que vai cadastrar o seu formulário, pode fazer pesquisa por sistema, pela situação, ali, no sistema, do formulário, pode pesquisar pelo estabelecimento prisional, e vou pedir ali ao Daniel, que está mexendo, que já entre no formulário de teste ali, que nós fizemos, para já mostrar a cara. Nós nos inspiramos muito nos formulários da Receita Federal, partindo da premissa que o nosso usuário, membro, já está familiarizado bastante com esse sistema. Então, o sistema de abas, em que ele vai entrando nas abas, por favor, entra ali em capacidade de ocupação, e ele vai preenchendo o sistema. Nós nos preocupamos em reduzir o número de campos, que era uma crítica muito grande, a extensão dos campos. Recebemos muitas sugestões de aumentar campos, mas muitas delas nós não acabamos encampando, pelo fato que a gente tem uma lógica de que esse formulário é o que o colega pode obter na visita ao estabelecimento prisional, sem prejuízo de outras informações relevantes, que ele terá outros instrumentos de obtenção. Passamos também a diminuir campos na medida em que o sistema faz cálculos automáticos, aqueles campos que estão sombreados, vários deles o sistema já calcula automaticamente, ali indicando, e também há campos que ficam prejudicados conforme a informação. Além disso, a gente se preocupa muito com confiabilidade e credibilidade do sistema. Daniel, por favor, vai na tela ao final dos alertas. O sistema, após o colega cadastrar o formulário, ele faz dois tipos de alerta para manter essa confiabilidade e credibilidade. Alertas impeditivos, na medida em que campos obrigatórios não tenham sido preenchidos, e ali vai tudo sendo indicado, e também alertas impeditivos de inconsistências lógicas. Por exemplo, se indica, se o colega indicar que não há nenhuma mulher no estabelecimento, e depois vier a indicar que há uma grávida ali. Há uma inconsistência lógica que o sistema pede para ele corrigir. E também há alertas que nós chamamos de informativos, mais ou menos na ideia de o colega tem certeza disso? Que são perguntas que são muito sensíveis, como mulheres estão na mesma cela de homens. Isso nos dá, de novo, confiabilidade e credibilidade. Nós também temos uma grande vantagem aqui, que esse sistema já entra dentro de uma resolução que já tem um certo período. Então, nosso usuário já conhece o formulário, já conhece a sistemática da inspeção, e isso, na verdade, nos facilitou bastante. O sistema vai sempre encaminhar e-mails a cada passo, ao usuário, à corrigedoria, facilitou particularmente o trabalho das corrigedorias gerais na validação, porque, basicamente, essas inconsistências que as corrigedorias quase tinham que fazer de forma manual, agora o sistema facilita isso para elas, calculando, e nós nos preocupamos ainda em ter todo um sistema de suporte ao usuário aqui no Conselho Nacional. Os senhores já receberam pastas? E, nessas pastas, tomamos a liberdade de fornecer aos senhores o manual do usuário, as instruções e dúvidas frequentes e o telefone e e-mail de contato. Era isso, essa breve apresentação. Obrigado aí pela atenção dos senhores. Eu aproveito para finalizar, agradecer ao setor de informática do CNMP, porque realmente tem queimado etapas e arcou sozinho com o trabalho depois da rescisão do contrato com a empresa terceirizada. agradeço imensamente aos servidores da comissão, à Renata e aos demais assessores e pessoas que já passaram pela comissão. Agradeço também na pessoa do doutor Roberto, a todos os membros auxiliares que colaboraram bastante. E é isso. Então, com satisfação que nós lançamos esse sistema. Em junho estaremos realizando o quarto encontro do sistema prisional e teremos relatórios detalhados do sistema prisional brasileiro, refletindo as dificuldades e também as ações que o Ministério Público vem desenvolvendo nessa área. Sr. Presidente, muito obrigado. Presidente? Pois não. Eu gostaria, no ensejo da manifestação do conselheiro Mário, também cumprimentar os servidores da TI e faço em nome do doutor Valdeck, que tem desenvolvido um programa para as ouvidorias, buscando integrar todas as ouvidorias das unidades institucionais do Ministério Público. E tivemos oportunidade, na semana passada, de estarmos em Fortaleza, reunido com o Conselho Nacional dos Ouvidores e contamos com a participação de todas as unidades institucionais. E foi apresentado pelo doutor Valdeck um projeto de um programa de TI que irá contemplar essa integração nacional entre as ouvidorias e as ouvidorias com o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, estendo... ...federações iniciais, cumprimentar também o nosso presidente, que tomou posse na data de ontem, oficialmente, como presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Marcos Vinícius, cumprimentar doutor Lamarca, doutor Adnirio, também, que se faz presente nesta sessão. São esses os cumprimentos. O que é o seguinte? O que é o primeiro é o tesoureiro também, se não... O senhor não funciona. Agora sim. Eu também quero parabenizar ao Conselheiro Mário, toda a sua equipe, trabalho fantástico, também acho que é outra matéria fundamental. Presidente, posso... Rapidinho? Rapidinho. Não, só queria fazer um registro aqui, aproveitar a audiência aqui, mas antes, saudar a bela gravata do Conselheiro Almino, destacando na manhã. E, o presidente, nós tivemos uma posse belíssima, na posse belíssima, na segunda-feira, toda a sua diretoria que está aqui presente. Eu acho que nós viveremos tempos alviçareiros nos próximos anos entre as instituições. E dizer que, dia 3, às 10 da manhã, será instalada a Comissão de Direitos Fundamentais aqui no Conselho Nacional. Então, eu queria até convidar todos os conselheiros para participarem, o presidente, e eu acho que nós vamos andar muito próximos dentro dessa linha social, os movimentos sociais vão interagir, vão participar desse trabalho conosco, os movimentos organizados, todos identificados pela Secretaria-Geral da Presidência da República. Então, eu quero aqui reiterar o convite ao presidente, a toda diretoria da OAB, será um dia que o Conselho vai, está muito próximo da sociedade, inclusive. Dia 3, às 10 da manhã, presidida pelo nosso presidente, procurador-geral da República. vamos passar imediatamente o início dos trabalhos e eu vou iniciar com um pedido, por conta de um pedido de sustentação oral, dando preferência ao item 127 da pauta, conselheira Dilson Gurgel, da Relatoria de V. Exª. Senhora Presidente, senhores conselheiros, meu presidente da OAB, trata-se de uma reclamação para a preservação da competência e da autoridade das decisões desse Conselho, com pedido de eliminar, formulado por Lívia França de Andrade, analista processual, lotada neste Conselho, contra a decisão do presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. Em suma, notícia recorrente que entrou em 27 de julho de 2012, com pedido de lotação provisória para exercer função comissionada a cargo FC2. da Procuradoria da República, não sei se já está incluído na sessão eletrônica, eu pedi para incluir agora de manhã o voto. Com pedido de lotação provisória para exercer função comissionada com a cargo FC2 da Procuradoria da República, no município de Garanhuns, Estado de Pernambuco, que foi indeferida em fevereiro deste ano, pelo presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, aspas, em virtude da impossibilidade jurídica de lotação provisória de servidor do quadro deste Conselho em rama do Ministério Público da União. Esta foi a fundamentação do indeferimento. Relata a autora que seu marido mora em Pernambuco ou ser residente médico do Sistema Único de Saúde em Recife. Motivo porque formulou pedido de lotação provisória agravada ao fato de que se encontre em estado de gravidez que torna ainda mais difícil a residência em Brasília sem nenhum apoio familiar. Segundo o acervo probatório, constante da inicial, a administração do Conselho Nacional utilizou os seguintes fundamentos para indeferir o pedido de lotação. 1. A portaria PGR 273-2011 que dispõe sobre a movimentação de servidores no âmbito do Ministério Público da União e regulamenta a lotação provisória não se aplica aos servidores do quadro próprio do CNMP, uma vez que o CNMP não é ramo do MPU, apenas os servidores de ambos os órgãos são regidos por o Estatuto de Direito Comum, qual seja a Lei nº 11.415, bairro 2006. 2. O acordo do CNMP no PCA 692-2012 garanteu aos servidores deste Conselho somente a aplicação do Instituto da Seção prevista na Lei nº 8.112 e regulamentada pela portaria CNMP 16-2011 e da remoção dentro do MPU disposta pelas Leis nº 11.112, barra 90 e nº 11.415, 2006. O artigo 1º inciso 3, o artigo 1º inciso 6 da portaria PGR 273-2011 determina que a lotação provisória se dá aspas a critério da administração, fecha aspas. Ou seja, trata-se de ato discricionário acesarado dentre as hipóteses permissivas de reverir o ato normativo. E 4, a requerente não se enquadra em quaisquer das condições em seriadores de movimentação elencadas na Lei nº 8.112 e nº 11.415. Requer eliminar mesmo que este relator conceda de notação provisória para exercício de função comissionada na Procuradoria da República do município de Garanuiu, sendo este o pedido de mérito quanto do julgamento do procedimento. Requer ainda confuso no artigo 105 para a FUNE do regimento interno deste Conselho que a reclamação seja julgada procedente monocraticamente em virtude da matéria se objeto de jurisprudência recente deste Conselho ou alternativamente pugna pela tramitação urgente deste procedimento com julgamento em plenário na próxima sessão. o que está sendo feito. Solicitadas as informações, a Coordenadora de Gestão das Pessoas expõe que nos autos do processo administrativo TANT opinou em duas oportunidades pela impossibilidade da lotação provisória de servidores do Conselho e unidade do MPU e sugeriu que em casos anólogos fosse utilizado o Instituto da Sessão. Contudo, informa que no caso em análise seria incabível a sessão da autora para a designação de função de confiança pois ainda se encontra em estágio probatório. Esclarece ainda que os fundamentos do COGP foram acolhidos em sua totalidade pela presidência do CNMP. Explica que a lotação provisória é instituto relacionado à organização interna dos órgãos em sua função administrativa circunscrita ao poder discricionário do administrador público. Fecha aspas. De forma que, por não estar o CNMP vinculado ou subordinado ao MPU, há claro impedimento à lotação provisória. Ressalta que os pareceres daquela coordenadoria observaram a decisão exerada no PCA CNMP 692-2012 que permitiu a movimentação de servidores entre quadros distintos do MPU e CNMP através da remoção. Por fim, alerta que a lotação provisória não repõe a força de trabalho, motivo pelo qual, na atual circunstância administrativa, quadro de servidores pequenos, comparado a outro órgão, e aumento considerável de pedidos de vacância, poderia ocorrer significativo impacto, evidenciando inconveniência do deferimento. É o relatório, Excelência. Peiteia a requerente servidora que ocupa cargo pertencente aos quadros deste Conselho Nacional, que a administração conceda-lhe lotação provisória para o exercício de função comissionada na Procuradoria da República, no município de Garanhuns, Pernambuco, amparando-se em decisão proferida pelo plenário do Conselho nos autos do PCA 692-2012, que supostamente teria sido descumprida. Expõe que o presidente do Conselho, acolhendo os fundamentos do parecer 46 da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, do parecer da Assessoria Jurídica nº 520-2012 e da nota técnica Aldin 23-2012, indeferiu seu pedido de lotação provisória com base na impossibilidade jurídica de lotação provisória de servidor do quadro deste Conselho em ramo do Ministério Público da União. Fecho aspas. Passamos agora à análise do mérito da reclamação. Constitui dever do administrador, ainda quando o conteúdo do ato for discricionário, explicitar os fundamentos de fato e de direito de todas as decisões administrativas que repercutem na esfera dos direitos individuais, a fim de permitir ao administrado a averiguação lisura do ato, reconhecendo-lhe o direito de perquerir se os motivos realmente existiram ou não, desbordaram dos limites do direito. A consequência é que uma imprópria qualificação dos motivos à face do direito acarreta a invalidade do ato. No caso em epígrafe, a tese da impossibilidade jurídica de lotação provisória do servidor do quadro do CNMP em ramo do Ministério Público da União motivou o ato que redundou o indeferimento do pedido. Vislumbro nessa posição da administração um descumprimento à decisão plenária proferida no PCA 612-2012 da lávra do conselheiro Bonsaglia que clara evidentemente assegurou aos servidores lotados na estrutura do CNMP a possibilidade de movimentação para os ramos do MPU declarando nulo o ato normativo que vedava tal direito. Bem, verdade que naqueles autos a causa de pedir se restringia a impugnação de um ato de administração que fixava prazo para os servidores do MPU lotados no CNMP optassem por sua redistribuição ou permanência com prejuízo ao direito de movimentação por remoção para os quadros do MPU. Contudo, a mencionada decisão plenária ao declarar insubsistente o parágrafo 7 do artigo 8º da portaria CNMP Prezi nº 50-12 que vedava a movimentação do servidor do quadro pessoal da secretaria do CNMP para os ramos do MPU viabilizou por conseguinte qualquer forma de movimentação para os quadros próprios do Ministério Público da União que constitui um quadro geral único juntamente com o do CNMP Verifica-se nestes autos agora que a administração adotou posicionamento no sentido de que os servidores do CNMP somente podem ser movimentados para outros órgãos por sessão prevista na lei 8.112 90 que dispõe sobre o regime único dos servidores civis da União e regulamentada pela portaria CNMP Prezi nº 16 2001 ou por remoção dentro do MPU disciplinadas pela lei 8.112 90 e 11.415 2006 que dispõe sobre as carreiras dos servidores do Ministério Público da União a ótica da administração o acórdão do CNMP no PCA 692 já mencionado tratou somente da possibilidade de remoção além de a lei 11.415 2006 que rege a carreira de servidor de CNMP e do MPU elencar em seu artigo 28 como hipótese admitida de movimentação apenas a remoção por concurso ou de ofício e a permuta por conseguinte entendeu-se que a portaria PGR 273 2011 que regulamenta o artigo 28 da lei 11.415 e dispõe sobre a lotação provisória não seria aplicável aos servidores do CNMP com a devida vênia não há consistência lógica para as tese sendo apresentadas a remoção é o deslocamento do servidor dentro do quadro geral do pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder por sua vez a lotação provisória é hipótese especial de exercício provisório do servidor em lotação diversa a que está vinculado a portaria PGR 273 2011 dispõe sobre a movimentação dos servidores no âmbito do MPU estabelecendo seis modalidades de movimentação dos servidores quais sejam concurso de remoção remoção por permuta remoção de ofício remoção a pedido exercício provisório e lotação provisória como já decidido por este conselho no PCA 692 o quadro dos servidores CNMP e MPU é geral único além de ser regido pelo mesmo estatuto normativo lei 11.415 2006 consequência da ausência de uma carreira específica dos servidores do CNMP o que nos leva a inequívoca conclusão de que todos os atos normativos infralegais que disciplina o estatuto normativo comum são aplicáveis aos integrantes deste quadro único isso significa que a disciplina da mencionada portaria 273 2011 que regulamenta o artigo 28 da lei 11.415 deve ser empregado aos servidores lotados no CNMP uma vez que compõe assim como aqueles lotados no ramo do MPU um quadro geral de pessoal pertencentes à mesma carreira outro sim não faria qualquer sentido admitir que os servidores do MPU e CNMP se utilizassem do mesmo estatuto normativo lei 11.415 mas afastar a incidência dos atos regulamentadores desse estatuto aos que pertencem ao quadro de cargos efetivos do CNMP ademais a prática rotineira no CNMP utilizasse dos atos normativos produzidos para o MPU a fim de orientar sua estrutura interna tais como a portaria PGR 586 do M12 que dispõe sobre a concessão de diários e passagens para membros e servidores do MPU portaria PGR MPU 707 que regulamenta jornada de trabalho controle de frequência e serviços extraordinários servidores do MPU e a portaria 542 dentre outras existe por oportuno que a portaria PGR 524 prescreve no artigo primeiro que os servidores do CNMP aos servidores do CNMP aplicam-se as regulamentações destinadas aos servidores do MPF até que sejam editados atos normativos específicos o argumento da impossibilidade jurídica de lotação provisória do servidor no quadro do CNMP em ramo do Ministério Público norteou o ato de motivação da administração em indeferir o pedido de lotação provisória da altura como outro exposto as bases em que asseverou a motivação o ato de motivação são equivocadas na medida em que a lotação provisória deve ser assegurada ao servidor do CNMP em virtude da aplicação da portaria PGR 273 2011 e essa impossibilidade jurídica da movimentação fulmina a validade de ato por estar inquinada de vício quanto a esse ponto CURP esclareceu os seguintes detalhes consoante a teoria dos motivos determinantes o administrador vincula-se aos motivos alencados para a prática do ato administrativo ainda que esse ato seja discricionário neste conceito há vício de legalidade não apenas quando inexistente ou inverídico dos motivos suscitados pela administração mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido conforme mandato de segurança 15290 relator Castro Meira julgado em 26 de outubro de 2011 ademais a motivação deve ser contemporânea a prática do ato de forma a impedir que a administração anteriormente fabrica motivos falsos quando há eventual questionamento assim uma vez que a motivação empregada para indeferir o pedido de lotação da provisória da autora padece de nulidade por ser plausível a utilização desse instituto aos servidores de CNMP e tendo o administrador firmado a motivação que embasou o indeferimento essa esterilização de razões tem caráter vinculante em relação ao ato administrativo e estando viciada vicia o ato como um todo acolhida a tese da aplicabilidade da portaria 273 2011 aos servidores que compõem um quadro de pessoal do CNMP cabe destacar o que dispõe o artigo primeiro inciso sexto da referida portaria diz o artigo primeiro a movimentação de integrantes das carreiras de analista e técnico do Ministério Público da União ocorrerá mediante uma das seguintes modalidades a inciso sexto lotação provisória a critério da administração nas seguintes situações a para exercício de função de confiança ou cargo em comissão em órgão do Ministério Público da União e b para suprir a carência de servidores da unidade de destino um segundo argumento da administração para desatender o pleito da altura é que o artigo primeiro inciso sexto da portaria 273 determina que a lotação provisória se dá aspas a critério da administração fecha aspas ou seja trata-se de ato discricionário acesarado dentre as hipóteses permitivas do referido do ato normativo constata sem parecer da coordenadoria COGP de folhas 109 a 115 apenas uma menção genérica de forma que a estrutura da CNMP é pequena se comparada a de outros órgãos e que a contínua lotação provisória de servidores do conselho para outros órgãos poderia causar impacto negativo com efeito mais uma vez o ato administrativo ora combatido padece de nulidade porquanto não justificou contemporaneamente a prática do ato ou ao menos anterior a ela razões discricionárias plausíveis para admitir a lotação provisória sobre esse assunto explica Celso Antônio Bandeira de Mello que esteve entre nós na posse do nosso presidente entretanto diz ele entretanto se se tratar de ato praticado no exercício de competência discricionária salvo alguma hipótese excepcional há de se entender que o ato não motivado está irremissivelmente imaculado de vício e deve ser fulminado por inválido já que a administração poderia ao depois ante o risco da invalidação deste inventar algum motivo aspas fabricar fecha aspas razões lógicas para justificá-lo e alegar que as tomou em consideração quando da prática do ato no caso aqui em discussão as razões invocadas pela autora para o exercício de função comissionado na Procuradoria da República de Guaranias Pernambuco são de ordem pessoal ou seja encontra-se no quinto mês de gestação enfrentando serem dificuldades para visitar seu marido que reside em Pernambuco agravada ao sofrimento emocional em imaginar ter de retornar sozinha com seu filho para Brasília após a licença maternidade para a administração nas informações fornecidas a ex-conselheira a lotação provisória está circunscrita ao poder discricionário pode causar significativo impacto caso deferida a autora entretanto colendo o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que se deve dar preponderância ao princípio constitucional da proteção à família quando houver impossibilidade de conciliação entre o interesse público da administração e o particular para permitir a manutenção da unidade familiar se não vejamos no agravo regimental em recurso extraordinário foi decidido que no caso do auditor da Receita Federal pedia remoção a possibilidade em virtude de proteção à entidade familiar da lávra do ministro Eros Graus o segundo uma segunda emenda constitucional administrativo mandato de segurança remoção acompanhamento de cônjuge ou companheiro ausência de vagas indeferimento de pedido administrativo ilegalidade ordem concedida e eu tenho aqui mais algumas decisões do nosso colendo Tribunal Regional Federal da 5ª região procurei alguma da lávra do conselheiro Lavaz Aruguel Malhães mas não tinha lá na pesquisa feita os princípios constitucionais não podem ficar à mercê de provimentos de hierarquia inferior interpretando-se a constituição a partir de dispositivos que eles são subalternos e retornando-se à pretérita fase positivista de exército constitucional no constitucionalismo contemporâneo do pós-positivismo os princípios assumem para ordenamento jurídico uma importância de superioridade e hegemonia guiando e fundamentando todas as demais normas de ornamento e havendo colisão entre os princípios como adverte Alexi um deles o de menor peso deve recuar sem significar que o princípio do qual se abdica seja declarado nulo nas hipóteses dos autos tenho que deve preponderar para o deslinde da questão a proteção familiar preceito fundante da constituição no artigo 226 a família é a base da sociedade a razão pela qual é especialmente protegida pela constituição federal assim se estão preenchidos os requisitos da portaria pgr 273 em especial o artigo primeiro inciso 6º a conforme o ofício mppr centro número 319 subscrito pelo procurador da república rafael ribeiro nogueira filho procurador da república em pernambuco no qual informa o interesse da lotação provisória da autora a de ser lhe concedida a lotação para o específico de função de confiança na procuradoria da república do município de garanhuns de outra borda não há que se falar em prejuízo ao serviço no caso concreto com a ausência da referida servidora do quadro deste órgão pois é notória embora sendo notória infelizmente a suficiência de servidores em todo o ministério público da união e no ministério público brasileiro de uma maneira geral como se tem visto em diversos procedimentos em trâmite nesta casa portanto a negativa aposta meramente sobre esse aspecto de modo vago não justifica o indeferimento do pleito mesmo porque no caso concreto trata-se de servidora prestes a desfalcar o quadro em longa licença gestacional certo que mesmo após seu retorno precisará dividir-se entre a irresponsabilidade do carro que ocupa e a extenuante jornada diária de uma mãe que reside fora longe da família além disso não se pode ouvidar que a liberação da servidora acarretaria a possibilidade de cargo em comissão CC3 que ela atualmente ocupa abrindo a possibilidade de nomeação se assim entender a autoridade designante de pessoa alheia ao quadro ante o exposto senhora presidente voto no sentido de julgar procedente a reclamação para reconhecendo o descumprimento da decisão proferida no PCA 692 deferir com base no princípio constitucional de proteção à família e no artigo primeiro inciso sexto alinado a portaria PGR 273 o pedido de lotação provisória da altura é como voto excelente Muito obrigada conselheira Adilson Gurgião eu concedo a palavra agora ao doutor Antônio Rodrigo Machado vossa excelência terá 15 minutos para fazer sua sustentação oral Obrigada Primeiramente bom dia a todos e a todas presentes me incube que a tarefa de hoje fazer a sustentação oral na representação da senhora Lívia França servidora dessa casa mas não contava me fugiu a memória que eu estaria à frente hoje do presidente da OAB Nacional Marcos Vinícius numa posse belíssima que nós tivemos anteontem representando um novo período para a advocacia nacional período de sensibilidade social sensibilidade institucional que eu acho que representa todos os advogados com imenso com imenso respeito com imensa dedicação e eu não poderia iniciar minha sustentação oral antes de dizer que me sinto muito feliz em olhar o principal cargo de representação da nossa entidade uma pessoa tão sensível quanto é vossa excelência se ilustre presidente do OAB Nacional é um prazer enorme dizer que convivo pessoalmente com doutor Marcos Vinícius e acompanho a sua trajetória política e espero que nós tenhamos três anos de grandes triunfos grandes vitórias não só para os advogados mas para todo esse país nós vivemos nos últimos anos uma crescente no serviço público brasileiro do princípio republicano do concurso público há uma profissionalização do estudo para concurso público e muitas vezes a gente peca ao entender que o concurso público é uma prova é uma concorrência entre cidadãos na verdade o concurso público não é isso o concurso público é uma ferramenta de desenvolvimento institucional é uma ferramenta pela qual a administração pública ela busca trazer para os seus quadros aquele servidor que vai conseguir atender ao interesse do povo ao bem comum ao interesse do público a servidora Lívia França ela se preparou ao longo de anos acho que nós estamos aqui diante de tantos servidores e todo mundo sabe a vida do concurseiro a vida do cidadão que quer que almeja um cargo público é uma vida muito difícil é uma vida que demanda dedicação sacrifício perseverança e foi isso que ela fez tal qual diversos que estão aqui ela se preparou especificamente para o concurso do Ministério Público da União um sonho a ser conquistado por essa servidora fez o concurso público lhe foi oferecida a lotação no Conselho Nacional do Ministério Público e com imensa honra ela aceitou mas ela aceitou para adentrar a uma carreira que ela almejava a uma carreira que ela pretendia e essa carreira está definida pela lei 11.415 a carreira de analista processual do Ministério Público da União prioritariamente é isso que a gente discute aqui qual a carreira que pertence a senhora Lívia França é a carreira do Ministério Público da União tanto é essa carreira que a sua remuneração que o desenvolvimento institucional aliás o desenvolvimento profissional é da carreira do Ministério Público da União os vencimentos as gratificações estão estipuladas na lei 11.415 na carreira do Ministério Público da União o ingresso os requisitos para o ingresso para o provimento no cargo público também estão nessa mesma lei que é a carreira do Ministério Público da União a carreira de analista processual estipulada no artigo segundo da lei 11.415 não diz outra coisa a não ser que essa servidora está lotada num cargo que pertence a essa carreira mas nós temos a lei 12.412 o que é que diz essa lei? essa lei cria única e exclusivamente um quadro de pessoal uma organização dos cargos que estão à disposição do Conselho Nacional do Ministério Público essa organização ela tem uma natureza meramente administrativa mas está dentro de um coletivo muito maior que são dos servidores que pertencem ao Ministério Público da União a servidora Lívia França provida no cargo veio morar em Brasília oriunda do estado do grandioso estado de Pernambuco veio com seu companheiro com seu marido e por questões profissionais seu marido não conseguiu passar por conta de uma irregularidade na inscrição não conseguiu passar na residência médica aqui em Brasília mas conseguiu passar na residência médica no seu estado de origem em Pernambuco e para lá se foi hoje casada grávida ela se encontra sozinha na cidade de Brasília e faz o pedido de lotação provisória o poder normativo do agente público que tem a função administrativa sob a sua responsabilidade ele diz que cabe ao administrador a regulamentação de todas aquelas situações da vida real situações práticas questões pragmáticas que a lei não definiu mas diante desse pedido de lotação provisória houve uma resposta do senhor presidente dessa casa não aplicando as portarias que regulamentam a carreira do Ministério Público da União aos servidores do Conselho Nacional do Ministério Público uma espécie de omissão dentro do poder normativo porque ao dizer que tais portarias elas não se aplicam nós ficamos sob a égide do silêncio da lacuna não existem portarias específicas para os servidores do Conselho Nacional do Ministério Público senhores conselheiros porque não existe uma carreira hoje estipulada do Conselho Nacional do Ministério Público esse é o centro da questão não existe a carreira não existe a regulamentação e portanto o que é que existe apenas o silêncio administrativo isso não pode existir isso não pode existir por ofensa ao princípio da legalidade a lei 11.415 e a lei 12.412 através de uma interpretação literal ou sistemática ou teleológica elas vão dizer o óbvio que todos os servidores dessa casa que nos ouvem agora eles pertencem à carreira do Ministério Público da União e devem ser normatizados por aquelas portarias as portarias que regulamentam todos esses servidores do MPU interpretar de forma diferente é dizer que todos os servidores que aqui estão eles não têm onde instruir todos os seus atos todos os seus quereres todas as suas vontades todas as suas obrigações e primordialmente do ponto de vista da administração pública todas as suas limitações nesse sentido o nosso pedido não é apenas pela aplicação da portaria 273 é pela regulamentação da vida de todos esses cidadãos é pelo pedido da regulamentação do interesse profissional de todos esses servidores consequentemente o que a gente requer é a aplicação do princípio da boa-fé administrativa quando um servidor busca essa buscou a administração pública buscou se inscrever no concurso público no certame ele tinha a boa-fé de estar se inscrevendo para participar de uma seleção destinada a essa carreira do MPU não pode vir agora a administração pública o Estado dizer que isso não era de conhecimento não se sabia disso ou muito pior fazer uma decisão administrativa contra a própria legislação a legislação é clara ela é óbvia e o combinado não sai caro aquilo que foi combinado quando o cidadão fez a inscrição num concurso público foi o combinado dele concorrer a vaga para o provimento de um cargo dentro da administração pública dentro do Estado mas especificamente no Ministério Público da União para fidelizar é importante a gente entender para além do número para além das formas é importante a gente compreender um outro critério o dia 3 vai ser instalado aqui no Conselho Nacional do Ministério Público a comissão de Direitos Fundamentais e aqui quem fala é o representante de uma servidora que está grávida que está fazendo um pedido com consonância administrativa mas uma servidora que quer apenas o resultado de um requisito muito importante para o exercício do serviço público é o requisito da felicidade a felicidade é um dos componentes de uma carreira promissora dentro da administração pública dentro do Estado brasileiro aquele servidor que se encontra obstado de buscar o seu melhor local de lotação ele se sente vedado e despossuído da expectativa de um trabalho melhor num território melhor daquilo que ele quer daquilo que ele sente como sendo o melhor local para ele exercer a sua função pública o apelo que se faz não é apenas ao segmento do princípio da legalidade ao segmento dos princípios dos atos administrativos ao segmento da carreira estipulada pela legislação o apelo que se faz aqui é que o componente da felicidade doutora Débora Duprat possa significar sim um requisito para o exercício salutar da carreira pública e é nesse sentido que a senhora livre a França diante das suas condições materiais das dificuldades que vem enfrentando e primordialmente diante da sua vontade do seu querer ser mais feliz no exercício do cargo público é que se impede que seja aplicada a portaria 273 e primordialmente que seja seguido o princípio da legalidade muito obrigado muito obrigada alguma consideração conselheiro Adilson Gurgel posso passar excelência eu mantenho o meu voto na íntegra do jeito que ele foi pronunciado aqui dando ênfase também ao fato de que nós temos uma constituição principiológica o neoconstitucionalismo demonstra que muito mais do que o princípio da legalidade os princípios que estão presentes dentro da constituição e que embasam a observação ao princípio maior da dignidade do ser humano e deve ser observado em todas as ocasiões então particularmente da minha parte como advogado e como conselheiro desta casa é o que sempre norteia as minhas decisões aqui estava falando para para conselheiros aqui que por uma feliz coincidência na minha vida profissional tive um caso semelhante e que muito mais difícil do que esse a mulher morava no estado o marido no outro e queriam ir para Natal e consegui não não logramos isso em primeira instância mas revertemos o quadro lá no muito indigno tribunal regional da quinta região e os dois estão hoje em Natal a família unida tinha questões de saúde envolvida e foi isso o que também motivou a decisão então esse caso é claro que como ser humano me sensibilizou e como conselheiro me levou a toda essa fundamentação que aqui coloquei conselheiro Mário Bonsaghi estamos em processo de votação bom a não ser que alguém que me desculpe eu ouvi atentamente o voto do conselheiro Adilson Gurgel e até mesmo pela profundeza do voto e eu fiquei preocupado com algumas consequências com relação ao próprio CNMP a estrutura do CNMP com relação aos servidores isso não é novidade eu sou um crítico com relação ao quadro próprio do CNMP nós estamos aí já há movimentações da Procuradoria Geral da República no sentido de novamente abrir um concurso para o Ministério Público Federal a ideia inicialmente foi muito boa foi louvável da Procuradoria Geral da República na época no sentido de prover realmente com a mais urgência possível a situação no Conselho Nacional do Ministério Público e permitiu realmente que houvesse essa possibilidade dos candidatos que fizeram aquele concurso último o sexto concurso do Ministério Público da União ter essa opção de vir a serem chamados convocados no CNMP eu gostaria de antecipar um pedido de vista com a devida vênia agora eu pediria que fosse vista em mesa devido a situação da 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 requerente uma gestação não se conta por meses ou anos se conta por semanas então a situação é muito delicada em termos humanitários e se fosse possível eu solicitaria era algo que eu ia pedir durante meu voto se houvesse esse pedido de vista porque com a máxima vênia conselheiro Alessandro e se não for possível a vista em mesa é claro que tem o direito de levar para ver mas quase que me revolta interiormente o fato de que sempre as argumentações são pró-Estado e contra o ser humano ora o Estado foi criado pelo ser humano se a gente for para a teoria contra o Alessandro de Rousseau o ser humano se juntou e ele é que é o detentor da soberania do Estado e empresta essa soberania ao Estado não para o Estado subjugá-lo mas para o Estado servi-lo então ontem aqui em debate hoje novamente sempre se procura fazer que o Estado está na frente não, não tem funcionário não a estrutura é fraca bom, isso é culpa do Estado não é culpa do servidor não é culpa do ser humano então é preciso que a gente veja essa situação aliás é uma lição bíblica o sábado o homem não foi feito para o sábado e sim o sábado para o homem e a gente às vezes esquece e os vários pensamentos filosóficos estão a demonstrar pelo menos na linha do social e dos direitos humanos estão a mostrar que a gente precisa cuidar mais e melhor desse aspecto senhora presidente eu também gostaria de solicitar o pedido de vista e inicialmente poderia ser vista em mesa mas sem abdicar da possibilidade aqui não se ouviu até o momento nenhum argumento contra a favor do Estado da parte pelo menos da parte do conselheiro Alessandro não faço essa leitura mas eu gostaria também de solicitar o pedido de vista inicialmente poderia ser em mesa mas se ao final do exame concluir que é necessário um exame mais acurado do caso também gostaria de digamos não fechar essa porta mas em face dos argumentos até que me tocam do eminente conselheiro Adilson Gorgel eu pediria vista em mesa inicialmente depois poderia examinar melhor por amor ao debate aqui já que haveria essa análise ainda que em mesa não sei se vai ser o caso definitivo que se ponderasse também a possibilidade de se tratar esse caso de maneira um pouco mais excepcional e aí eu acho que o conselheiro Adilson dentre todos os fundamentos que traz ele traz um fundamento que é absolutamente objetivo aqui que é a questão dos motivos que foram dados para a negativa o motivo que foi dado para a negativa é um motivo que contrariou o entendimento desse conselho num outro PCA então se nós nos limitarmos apenas a aplicação da teoria dos motivos determinantes e a lição do próprio Celso Antônio Bandeira de Melo que diz que não é possível se fundamentar depois talvez essa situação se resolvesse sem que precisássemos tratar desse assunto de uma maneira tão generalizada que eu acredito que seja a preocupação daqueles que já estão antecipando seus pedidos de vista apenas por amor ao debate deixo aí esse argumento para reflexão senhora presidente eu gostaria de fazer só algumas considerações até mesmo porque o eminente relatou que é um colega aqui porque eu tenho a máxima admiração eu gostaria e citou decisões lá do tribunal da quinta região eu gostaria de fazer algumas considerações primeiro quanto a lotação provisória a legislação ela permite para ocupar função comissionada submetendo no entanto a oportunidade de conveniência dos órgãos o sedente e o sessionário por isso me parece é que o ato administrativo impugnado se refere à hipótese de sessão e como aquela que ensejaria a movimentação e não a lotação provisória por que não a lotação provisória porque a lotação provisória dentro do estatuto dos servidores da união de um modo geral ela exige o motivo de saúde e esse não é o caso gravidez não é enfermidade e no caso da proteção da família é a lotação provisória se dá quando haja um deslocamento para acompanhar o cônjuge então é preciso que o cônjuge seja servidor e no interesse da administração tenha se deslocado também não é esse o caso porque não se trata de bem agora quanto a teoria dos motivos determinantes é eu voltando eu gostaria de fazer essa consideração não estou fechando ainda a posição vou aguardar os votos dos conselheiros Alessandro Tramurras e Fabiano Silveira que pediram vista em mesa mas eu só gostaria de colocar a teoria dos motivos determinantes que se trata de uma reclamação e é preciso se verificar se o ato administrativo desobedeceu a decisão desse tribunal desatendeu a decisão desse tribunal e em princípio surge eu eu não verifico essa essa desobediência esse desatendimento da decisão do tribunal são essas considerações que eu gostaria de fazer eu vou dar aqui ao eminente relator a possibilidade né diante desse desse quadro fático vamos dizer assim excepcional se nós não poderíamos então proceder uma cautela de ofício no sentido de autorizar ela ela e a e a ao deslocamento da lotação provisória dela de forma liminar né porque obviamente ela vai Deus permitir vai ter uma boa gestação vai ter o filho dela independentemente do resultado aqui do julgamento futuro mas aí ela estaria nós estaríamos atendendo essa essa situação excepcional no sentido de permitir que ela que ela vá para lá de ofício já hoje sem ainda ter a nossa conclusão nesse procedimento porque realmente eu gostaria de ter a vista regimental conselheiro Fabiano não eu só eu eu iria chegar aí ao Alessandro porque quando nós nos deparamos e as afirmações do conselheiro Adilson foram bastante contundentes uma gestação em curso etc então nessas situações o instrumento que geralmente utilizamos é o deferimento de uma medida de cautela situações análogas em que há um prejuízo um prejuízo de difícil reparação para o interessado então nessa hipótese pode ser concedido como também o próprio relator poderia concedê-lo unilateralmente essa é a minha interpretação mas pode eu também não teria nenhuma dificuldade eu também não teria nenhuma dificuldade em seguir a proposta do conselheiro Alessandro no sentido de que tenhamos digamos é um tema que tem reflexos no conselho na estrutura e poderíamos discutir isso com mais tranquilidade acho que essa é a ideia do conselheiro Alessandro e minha eu indago se há alguma objeção dentre os conselheiros e conselheiras a respeito da vista regimental e a concessão de eliminar há um pedido de eliminar inclusive nem é de ofício todos de acordo esse relator não tem nada a opor há um pedido de eliminar está aqui na emenda não porque eu preferi trazer para o conselho mas eu acho que aí o exame seria do do conselheiro Adilson relatou eu acho que nada impede que o plenário também denibere não me forta não eu estava só dizendo que era preferível mas tudo bem já trouxe a plenário nós podemos resolver isso aqui agora eu vou proclamar o resultado provisório item 127 da pauta processo 226 barra 2013 após o voto do relator julgando procedente o pedido pediram vista os conselheiros Alessandro Tramurras e Fabiano Silveira e por unanimidade o conselho deferiu o pedido de eliminar eu chamo agora o item 3 da pauta desculpem não 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 é o item 3 da pauta não é um pedido de preferência do conselheiro Fabiano que me foi parece que é o item 3 excelência ah desculpa é o item 3 sim é porque eu estou aqui olhando o relator que é um pedido de vista exatamente é o processo 954 2012 posso seleçar a palavra obrigado senhora presidente senhores conselheiros senhoras conselheiras eminente presidente da ordem dos advogados do Brasil Marcos Vinícius Hurtado Coelho inicialmente eu queria fazer um esclarecimento é que eu por nas duas sessões anteriores sem contar a de ontem havia solicitado preferência para esse item e quero explicar o motivo é que a interessada está cursando fazer um curso de mestrado em Brasília com uma liminar e me parece que nós deveríamos resolver logo essa situação eu não queria tendo pedido vista eu não queria digamos que essa situação prolongasse e enfim queria que o conselho seria ou seja de alguma forma senti que o peso pesava sobre mim o pedido de vista dessa situação não ter sido resolvida ah sim é verdade o conselheiro Adilson solicitou a vista também pedido conjunto de vista bom eu passo então a fazer as considerações sobre o mérito da questão sem acréscimos ao relatório da eminente conselheira Thais Ferraz Schilling registramos que o pedido viz na sessão do plenário do conselho nacional do dia 21 de novembro de 2012 daí a razão pela qual queria trazer essa questão a discussão com a brevidade possível se deu para que pudéssemos melhor avaliar a adição do conselho superior do ministério público do estado da Bahia no que se refere a valoração da expressão aspas atendida a necessidade do serviço e evidenciado o interesse da instituição fecho aspas prevista essa expressão está prevista no artigo 26 inciso da lei complementar número 11 de 1996 lei orgânica do ministério público da Bahia como condição a ser atendida para autorização do afastamento do membro do ministério público vitaliciado para frequentar curso de duração máxima de dois anos essa é a previsão da lei registramos que o voto de sua excelência conselheira relatora foi pela procedência do pedido para reconhecer a ilegalidade essa conclusão do inciso sétimo do artigo segundo da resolução 66 de 2007 do conselho superior do ministério público do estado da Bahia e por conseguinte assentar que a concessão de licença requerente para frequentar o curso de mestrado na universidade de Brasília não poderia ser obstada pela pendência de processo disciplinar em linhas gerais estou fazendo aqui um resumo vossa excelência por favor pode fazer o acréscimo que entender adequado mas estou tentando fazer um resumo do voto em linhas gerais a conselheira Thais Ferraz entende que o referido inciso inciso sétimo da resolução viola os princípios da legalidade e da presunção de inocência ou não culpabilidade por prever restrição não contemplada na lei orgânica do Ministério Público baiano ademais haveria uma antecipação de efeitos da condenação em processo disciplinar o que colidiria com a garantia constitucional da presunção de inocência bem feito portanto o resumo a síntese do voto de sua excelência a conselheira relatora eu passo então a enfrentar o cerne da questão que me parece ser o cerne da questão nós temos então a lei orgânica do Ministério Público da Bahia que se limita a dizer atendida a necessidade de serviço e evidenciado interesse da instituição interesse da instituição e temos uma regulamentação por parte do Conselho Superior daquele Ministério Público em que em que apresenta enumera condições para que a concessão da do afastamento seja deferida entre essas condições está inexistência de processo disciplinar em curso contra o interessado mas há outras condições como por exemplo regularidade do serviço data de ingresso no Ministério Público inexistência de afastamentos anteriores a menos de 5 anos para a mesma finalidade compromisso de compensação para exercer atividades institucionais específicas do curso autorizado por igual período ao do afastamento e quando solicitado proferir palestras para os colegas sobre os temas estudados então a resolução estipula uma série de condições entre as quais e contra essa específica condição se insurge a eminente relatora inexistência de processo administrativo disciplinar em curso contra o interessado prossigo a análise das condições para o deferimento do pedido de afastamentos permite nos inferir que em seu conjunto as exigências traduziriam o entendimento do conselho superior acerca dos conceitos legais de necessidade do serviço e de interesse da instituição conceitos que estão na lei parece-nos que está expressões e esse é o ponto chave se posso adiantar é que acho que a questão é nós estamos tratando de uma inovação no ordenamento jurídico baiano ou brasileiro até ou uma regulamentação coerente com o sentido concreto da lei essa é me parece uma primeira uma primeira forma de abordar o problema inovação extrapolação do poder de regulamentar ou por outro lado regulamentação coerente com o sentido da lei prossigo dizia que parece-no que tais expressões típicos conceitos jurídicos indeterminados aspas necessidade do serviço aspas interesse da instituição encontram na resolução 66 de 2007 apenas uma complementação de sentido uma delimitação concreta com base em parâmetros objetivos não nos parece que a resolução do conselho superior do parquê baiano tenha desbordado dos limites legais ou inovado ordenamento jurídico para se estabelecer critérios não previstos em lei a vagueza de sentido dos conceitos permitiria uma interpretação mais ampla do preceito legal a resolução apenas explicita o entendimento do conselho superior sobre a matéria de modo a oferecer e prestem atenção senhoras e senhores conselheiros de modo a oferecer tratamento isonômico a todos possíveis pretendentes ora se inexistisse a resolução se façamos esse exercício se inexistisse a resolução com base em quais critérios poderiam ser aferidos à necessidade do serviço e interesse da instituição que autorizam o afastamento haveria discricionariedade absoluta por parte do administrador pergunto as decisões que reconhecessem é presente os requisitos legais seriam passíveis de revisão pergunto perceba-se que não se poderia nem mesmo afastar a possibilidade de decisões arbitrárias ou justificativas inadequadas ou casuísticas dessa forma até onde consigo ver senhoras senhores conselheiros é merecedora de elogios a regulamentação procedida pelo ministério para o baiano que diga-se de passagem mostra-se inteiramente adequado é como concluo ao espírito da lei é preciso ressalvar que os critérios definidos pelo conselho superior não seriam imunes à revisão o próprio conselho superior poderia revê-los de ofício no exercício poder de autotutela de que dispõe a administração pública e poderia fazê-los segundo critério de oportunidade e conveniência já que a definição de interesse da administração e necessidade de serviço se dá em bases eminentemente discricionárias ou seja a todo instante poderia haver uma revisão olha hoje é serviço da administração isso amanhã não é mais então me parece que a resolução como proposta foi estabelecido justamente entre vários pretendentes sejam estabelecidos critérios objetivos estáveis por meio dos quais se verificasse minimamente pelo menos para efeito dos afastamentos esses conceitos que a lei nos apresentou tais critérios seriam também passíveis de controle tanto administrativo como parte desses conselhos nacionais mas tais hipóteses evidentemente muito mais restritas somente poderiam ocorrer diante de uma clara violação dos princípios constitucionais bom segundo tópico da minha avaliação análise da matéria à luz do princípio da presunção de inocência as considerações que fazemos em relação a resolução número 66 de 2007 aplicam-se inclusive em relação ao inciso sétimo do parágrafo segundo do seu artigo primeiro digo eu não há vício na regulamentação quando estabelece condição para o afastamento que o interessado não esteja respondendo a processo disciplinar note-se que também nesse dispositivo a resolução apenas explicita uma situação de ausência de interesse da instituição em conceder o afastamento parece-nos compreensível que o Ministério Público baiano como de resto qualquer ministério público qualquer ramo do Ministério Público não tem interesse de fazer com que uma pessoa penalizada administrativamente ou em vias de selo possa usufruir de um benefício como afastamento sem prejuízo de rendimentos para a realização de cursos de aperfeiçoamento e não vislumbramos nesse caso com a devida vênia uma antecipação de efeitos da decisão condenatória em atentado ao princípio da não culpabilidade em primeiro lugar porque não se trata de uma antecipação de punição a serplicada requerente conforme observamos o que ocorre nesse caso a explicitação do entendimento do Conselho Superior sobre o que se entende por interesse da instituição conceito indeterminado frisamos que comporta múltiplas interpretações não obstante tenha optado aquela instituição por definir com base em critérios objetivos a aplicação do dispositivo legal ao exigir dos interessados apresentação dos documentos previstos na resolução em segundo lugar porque se o preceito regulamentar for considerado incompatível com a constituição da república então forçosamente outros dispositivos da lei orgânica do Ministério Público baiano e de diversas outras unidades do Ministério Público também deveriam ser o artigo 227 que impede o membro do Ministério Público de se aposentar salvo por implemento de idade se estiver respondendo a processo administrativo disciplinar por infração punível com censura suspensão ou disponibilidade compulsória e cito o artigo 227 da lei orgânica do Ministério Público da Bahia ainda no âmbito do Ministério Público da Bahia pense que o processo de promoção por merecimento é obstado pela pendência de processo disciplinar eis o teor do artigo 31 inciso 6 do regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público da Bahia instituído pela resolução 56 de 96 não se conhecerá da inscrição de candidatos que esteja afastado do cargo ou respondendo a processo disciplinar ou ação penal por prática de crime doloso até mesmo o CNMP senhoras conselheiros senhores senhoras conselheiras senhores conselheiros até mesmo o CNMP tem regra semelhante já que o artigo primeiro parágrafo primeiro inciso terceiro da resolução número 30 de 19 de maio de 2008 veda a indicação e a designação de membro do Ministério Público para exercer função eleitoral em primeiro grau quando esteja respondendo a processo administrativo disciplinar por atraso injustificado no serviço não temos a pretensão aqui senhoras conselheiras senhores conselheiros de arrolar todos os dispositivos normativos que contemplem os efeitos provocados pela pendência de processo disciplinar apenas observamos que não se trata não se pode tratar de modo diverso situações semelhantes no caso da promoção por merecimento por exemplo atente-se para o fato de que a pendência de efeitos disciplinar sequer permite a análise da pretensão do membro do Ministério Público por par do Conselho Superior seria também esse dispositivo digamos inconstitucional trata-se apenas de uma hipótese em que a administração já reconhece de pronto a ausência de requisito para concessão do benefício legal no exercício de poder de avaliação que lhe foi assegurado pelo legislador cabe ressaltar que em diversas ocasiões o plenário do CNMP reconheceu não ser ilegal inconstitucional a imposição de algumas restrições a membros do Ministério pela pendência de processo disciplinar cito aqui precedente conselheiro Cláudio Barro Silva recurso interno 2009 vou citar o trecho a lei complementar do Ministério Público do Estado do Acre que tem presunção de constitucionalidade expressamente veda de forma pública e pessoal a todo candidato ao cargo de Procurador Geral de Justiça de Corregedor Geral do Ministério Público ou de membro do Conselho Superior que com estes precedentes responder processo administrativo disciplinar e processo criminal não possam concorrer ao cargo o fato de impedir que possa concorrer a determinação a determinado cargo pelo fato de responder procedimentos administrativos não fere presunção de inocência de qualquer membro do Ministério Público note-se portanto que este conselho tem entendimento segundo o qual a pendência de processo disciplinar pode importar restrições a membros do Ministério Público sem que se possa falar em violação da ordem jurídica vigente enfim a análise sistemática dos referidos postos sob pontos sob a análise deste conselho não nos convence de que o Conselho Superior do Ministério Público da Varia tenha violado os princípios da legalidade ou da presunção de inocência ao editar a regulamentação que o órgão colegiado apenas explicitou de forma legítima me parece com a devida vênia o que se entenderia por interesse da administração e não poderia ser censurado por estabelecer um critério bastante razoável aliás o caso concreto bem o evidencia a própria requerente reconhece seu envolvimento em uma situação de considerável gravidade que motiva o processo disciplinar atualmente em curso não estou fazendo com isso nenhum juízo definitivo sobre o processo disciplinar que corre na na instância adequada seria coerente com os princípios do ministério público a concessão de um benefício de significativa envergadura permissão até por dois anos de afastamento antes que o feito disciplinar encontre o seu desfecho a resposta a tal questionamento veio do próprio conselho superior do ministério público baiano cuja independência seria seriamente afetada por este conselho se a decisão fosse revista em sentido contrário por fim cabe ressaltar que a requerente não necessariamente sofrerá os prejuízos apontados em suas manifestações acostados aos autos a decisão denegatória do afastamento não pode ser considerada irreversível porquanto apenas utiliza essa expressão ela congela a situação da requerente até uma decisão definitiva do médico procedimento disciplinar que de resto tem prazo para ser concluído mais precisamente o prazo de 90 dias prorrogável por igual período conforme artigo 248 da lei orgânica do ministério público baiano ou seja se fosse uma digamos uma situação por prazo indeterminado um não julgamento uma situação que não não se anunciasse uma possibilidade de definição realmente teríamos de olhar com com outros olhos essa questão mas há um processo disciplinar que tem um prazo para ser resolvido de acordo o prazo ex-previsto em lei então me parece que não há digamos uma impossibilidade um prejuízo a que a interessada venha cursar venha a exercer o seu direito ao afastamento se assim entender-se preenchidos o interesse da instituição e atendida a necessidade de serviço também a situação acadêmica da requerente não parece estar sob risco grave tive o cuidado senhoras conselheiras senhores conselheiros de consultar o regulamento dos programas de pós-graduação da universidade de brasília que assim dispõe sobre o trancamento geral de matrícula e a possibilidade de trancamento geral da matrícula eu cito aqui o artigo 13 o artigo 28 o artigo 29 o artigo 30 da resolução 91 do conselho de ensino pesquisa e extensão registre-se portanto que o indeferimento do pedido de afastamento formulado não levará inexoravelmente a perda da vaga no curso de mestrado eis que o regulamento administrativo da universidade permite o trancamento da matrícula por pelo menos um semestre letivo havendo solução do processo administrativo disciplinar nesse interregno o pedido poderá novamente ser decidido em tempo hábil pelo conselho superior do ministério por baiano note-se que a requerente se lograr a absolvição no feio disciplinar ainda poderá gozar do benefício de afastamento desde que assim decida o conselho daquela instituição mas admitindo-se a possibilidade de procedência da pretensão punitiva com aplicação de penalidade disciplinar incorreria ela fatalmente no inciso oitavo do parágrafo segundo do artigo primeiro daquela resolução nesse caso seria possível o indeferimento do pedido pelo conselho superior conforme nosso entendimento não haveria restrições parece que também o douto voto da conselheira redatora seria nesse sentido já que sua excelência parece considerar questionável antecipação dos efeitos da decisão condenatória embora não se manifeste em sentido contrário a restrição imposta por uma decisão administrativa transitada em julgado de todo modo uma vez mais ressaltando trata-se da explicitação do entendimento soberano e discricionário do conselho superior do ministério público do estado da Bahia sobre o que seriam os conceitos legais de necessidade de serviço e interesse da administração não havendo arbitrariedade razoabilidade ou desproporcionalidade na decisão não nos cabe discuti-la por todas as razões expendidas pedindo vênia pedindo vênia a eminente conselheira por quem tem o maior apreço e a maior admiração intelectual votamos pela improcedência dos pedidos da requerente revogando imediatamente a liminar concedida é como voto senhora presidente muito obrigada eu vou passar a palavra ao presidente do conselho federal da ordem que quer fazer algumas considerações eu consultei o nosso secretário e ele me falou que não teria enfim agradeço 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 a presidente ou presidenta do conselho nacional do ministério público e mais ainda a liberalidade do plenário a partir do conselheiro Adilson Gugel bem da palavra concedida gostaria que essa primeira palavra fosse de admiração profunda pela competência da doutora Thais Ferraz ela é sempre sensível sempre atenta às grandes causas tenho a satisfação de com ela ter travado uma profícua discussão desde a época da implantação da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal em que ela liderou aquele processo que se demonstra bastante frutífero e na época eu representava o Conselho Federal da Ordem então a doutora Thais Ferraz possui toda a admiração e o respeito de todos nós quanto ao tema em pauta creio que há dois grandes sistemas o sistema punitivo e o sistema de premiação que são regidos por orientações distintas o sistema de punição o sistema de castigo o sistema de adoção de medidas coercitivas contra uma determinada pessoa de fato há de ser regido por todas as balizas constitucionais asseguradoras do trânsito em julgado de decisão para efeito de que ela venha a ser executada o Supremo Tribunal Federal assim já o disse por exemplo em caso de prisão apenas com prisão não pode ser antecipada antes do trânsito em julgado como efeito da própria do próprio cumprimento da sentença como todos sabemos é esse sistema punitivo mas o outro sistema é um sistema de premiação de promoção de deferimento e nesse sistema o princípio é outro o princípio a ser verificado é o da idoneidade o do comportamento na própria ordem dos advogados do Brasil e quando eu trago essa sustentação é porque fazemos em casa o que aqui estamos a pregar nós não exigimos uma decisão penal transitada em julgado para indeferir a inscrição como advogado e falo isso muito à vontade de pessoas porque fui presidente da primeira câmara do Conselho Federal que aprecia essas questões inúmeros são os casos em que negamos a inscrição como advogado de pessoas que ainda são processadas por homicídio estão sendo submetidas a um a um a um júri porque entendemos que o conceito da idoneidade é que deve deve ser observado independente do trânsito em julgado de sentença penal condenatória porque a não inscrição nos quadros da ordem não é exatamente um castigo ele apenas não preenche esse requisito um requisito que é de um bom conceito na sociedade e a própria votação da lei complementar 135 a lei ficha limpa trouxe o Supremo Tribunal Federal trouxe essa matéria para o seu devido lugar quer dizer ao dizer que pode sim alguém ser declarado inelegível porque isso não é um castigo não é uma punição mesmo antes de uma sentença condenatória transitada no julgado quer dizer então foi uma grande polêmica todos acompanhamos mas a Suprema Corte Brasileira trouxe um norte para essa matéria ao dizer que a inelegibilidade não é exatamente não se enquadra no sistema de castigo se enquadra no sistema de possibilidade de acesso quer dizer o sistema de possibilidade de acesso que é o sistema de premiação ou o sistema de agregar valores não é exatamente regido pelo mesmo sistema de castigo portanto nesse caso e vou justificar a participação da ordem diretamente no tema é que o fato concreto não estamos julgando disciplinarmente se fosse para aplicar uma punição disciplinar prévia antes do trânsito em julgado da decisão administrativa o Conselho Federal da Ordem seria contrário por um princípio constitucional mas não é disso que se trata o caso concreto é e a ordem fez uma representação disciplinar contra a promotora ser um espírito de vingança mas apenas com o espírito de ser um exemplo do que não deve acontecer na relação entre o promotor e o advogado se fosse o inverso a ordem também estaria hoje certamente punindo o advogado se o advogado tivesse feito com a promotora o que ela fez com o advogado que foi nada mais nada menos do que de forma gratuita lhe desferir um soco na altura do rosto durante o julgamento durante uma audiência esse é o fato lhe provocando sangramento no interior da boca do advogado Murilo de Freitas adevedo no estado da Bahia isso está registrado em ata importa ressaltar que nessa mesma ata não foi registrada qualquer conduta anormal ou provocativa por parte do advogado que pudesse minimamente tentar justificar esta agressão o ato praticado portanto configura um ferimento à lei orgânica do Ministério Público no seu artigo 43 da lei 8.625 são deveres dos membros do Ministério Público além de outros tratar com urbanidade das partes testemunhas funcionários e auxiliares da justiça portanto houve um desferimento então não me move também não faz parte do estilo deste presidente nem desta diretoria e aqui nós temos as honrosas presenças do vice-presidente Claudio Lamarck e do diretor tesoureiro Antônio Neildo justamente porque não nos move esse espírito de vigância o espírito socorro o advogado tem que ser punido não esse revide não faz parte isso é isso é algo que não nos move o que nos move é uma orientação da convivência fraterna nas audiências entre todos quer dizer uma convivência urbana a fraternidade é que deve imperar quer dizer atitudes como essas não podem ser premiadas quer dizer o castigo ainda será discutido se haverá ou não em qual dimensão se será evidentemente suspensa ou excluída ou advertida isso o conselho vai deliberar mas premiar quer dizer o sistema de premiação possibilitar que alguém que responde a esta a esta matéria possa ser premiado entende o conselho de forma da ordem que seria um estímulo a não convivência fraterna ou pelo menos um desestímulo a aqueles que pregam a convivência fraterna e que agem fraternamente nas audiências é de continuar se agindo porque tanto faz então desferir soco não desferir soco não vai fazer muita diferença porque o sistema jurídico brasileiro quando enfrenta a matéria acaba não dando muita distinção a quem desferir o soco quem não desferir o soco então é disso que se cuida a primeira questão que é a convivência fraterna segunda questão já trouxe que é o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a lei complementar 135 a terceira questão é sobre que não se trata de um ato isolado do Conselho Superior do Estado da Bahia do Ministério Público contra esta promotora se trata e deve ser louvado o Conselho do Ministério Público do Estado da Bahia por ter editado uma resolução prévia não é uma resolução posterior ao fato é uma resolução prévia para a premiação então o órgão é dito uma resolução traça critérios objetivos para a premiação e este órgão vai ser agora desautorizado por ter feito algo que me pareceu que parece ao Conselho Federal da Ordem muito republicano traçar critérios objetivos isonômicos para que todos acessem eu compreendo até o papel inicial de quem analisa uma liminar que parece que está sendo está tendo uma perseguição contra uma pessoa mas no caso não é disso que se cuida mas no cumprimento de uma resolução que de forma objetiva traria o tema o quarto ponto também já destaquei que se trata de um benefício e não de um castigo portanto são sistemas distintos e o quinto ponto que eu havia anotado seria justamente esse que nós fazemos sim na ordem a questão da idoneidade moral penso que é isso essa contribuição eu gostaria de trazer ao tema sem querer ser sem que a ordem queira ser dona da verdade ou parecer que a sua opinião é a que deva prevalecer indubitavelmente mas apenas trazendo uma contribuição ao debate de que na opinião do conselho do conselho federal da ordem o conselho do ministério público não estaria antecipando punição alguma apenas estaria distinguindo os dois sistemas estamos aqui diante de um sistema de premiação e não de castigo por isso que entendemos para estimular a fraterna convivência para dar um exemplo de que como todos devemos nos portar todos os seres humanos com tolerância nesse caso estimular a tolerância estimular a fraternidade é não premiar quem agiu com a intolerância porque esse assunto esse fato obviamente que está circulando em todos os gabinetes de todos os promotores do estado da Bahia óbvio que todos têm conhecimento que uma promotora que desferiu um soco e que está sofrendo um processo disciplinar está premiada com a liberação para não exercer suas funções óbvio que isso no dia a dia de cada um acaba isso é um algo um dado quer dizer por isso que existe o sistema o sistema existe para dar exemplos também óbvio que isso acaba estimulando um pelo menos tanto faz ou um pelo menos uma pelo menos indiferença e penso que dentro desse quadro de defesa dos direitos fundamentais por vezes é necessário tomar medidas que aparentemente venham a ferir o direito fundamental de uma pessoa ao acesso ao mestrado mas que na realidade está assegurando o direito fundamental de todos a terem uma convivência fraterna urbana no local de trabalho como por exemplo o Brasil se uniu para punir quem matou Chico Mendes a eventual punição dos matadores de Chico Mendes não foi uma ofensa aos direitos fundamentais dos assassinos mas foi uma garantia da sociedade brasileira pela luta ao meio ambiente então por vezes é necessário tomar medidas que individualmente para aquele indivíduo não é a medida que obviamente protege o interesse pessoal dele mas é a medida que protege o sistema de defesa no caso de um princípio constitucional brasileiro que é a construção de uma sociedade justa livre e fraterna então para essa fraternidade penso que seria interessante que não houvesse premiação de quem desceria um soco e premiação de quem descumpriu a resolução objetivamente traçada previamente traçada pelo Conselho Superior da Bahia por isso que o Conselho Federal solicita que não seja deferido essa licença e que seja portanto acolhido o voto visto do Conselheiro Fabiano obrigado muito obrigada Conselheiro Adilson Gurgel você é a senhora Senhora Presidente Senhores Conselheiros Lúcio Presidente serei breve pois é impossível falar mais alguma coisa depois dos dois que me antecederam e eu voto pedindo venho a minha querida colega Conselheira Thaís eu voto com a divergência aberta pelo Conselheiro Fabiano Conselheira Thaís Conselheira Thaís me permite só fazer uma complementação de voto antes de ouvir com muita atenção V. Exª é o seguinte é que eu tive também cuidado de ligar para o Ministério da Bahia para saber como é que anda o processo disciplinar então eu liguei não obtive uma foi concluído parece que está pautado no Conselho Superior foi essa informação que eu obtive e eu queria complementar o voto determinando aquela unidade o prazo de 30 dias para apreciação definitiva do processo disciplinar uma vez se encontra já preparado instruído para julgamento Senhora Presidente senhores conselheiros esse é um daqueles momentos em que a gente tem que provar que é juiz e é um tema bastante difícil de se decidir e eu confesso que depois de ouvir o presidente da ordem achei ainda mais difícil porque não tinha ainda pensado por esse prisma separando dessa forma os sistemas e enxergando que talvez a impossibilidade de realizar o curso não fosse apenas uma punição um efeito anexo de uma possível condenação mas fosse por si só um benefício fosse por si só algo que a administração concede ao servidor que não precisaria conceder enfim um daqueles direitos uma daquelas prerrogativas que não não se considera direito subjetivo mas que tem previsão na lei isso de fato me me tocou o argumento me tocou porque acho que a questão de fundo como bem disse o o conselheiro fabiano está em interpretar o que se pode considerar aqui o interesse da necessidade da administração o interesse da administração e mais do que isso pedi ao meu gabinete que entrasse em contato porque esse processo já estava há um tempo e eu não vinha mais acompanhando o desdobramento do processo disciplinar na origem e a promotora foi condenada a promotora recebeu a advertência e o processo já está em grau de recurso perante o conselho superior do ministério público da Bahia então por essas duas razões que também me convenci dos argumentos que foram trazidos pela ordem que eu acho que se coadunam também com os argumentos trazidos pelo conselheiro fabiano eu ainda acho que nós temos aí um efeito de condenação antecipada teria um efeito de condenação antecipada acho até que isso seria mas isso é mais do que um efeito de condenação isso também é um benefício que poderia ou não ser concedido então também por essa razão e pelo fato de que agora nós estamos diante de uma condenação embora não transitado e julgado já há uma condenação eu vou revisar o meu voto e votarei pela improcedência caçando eliminar concedidas senhora presidente eu não tenho o costume de me antecipar os votos mas nesse caso específico eu queria fazer trazer umas questões novas aqui para o debate parece que já se encaminha no sentido pelo menos aparente mas eu tenho e várias vezes participei de julgamentos deferindo licenças para realização de cursos inclusive no exterior que nesse caso específico específico o interesse é institucional não tem interesse pessoal que justifique a autorização dessa licença é um interesse institucional então a prevalência tem que ser um interesse institucional e nesse caso ao meu ver de conceder licença é tipo critério discricionário da administração é quase que absoluto esse interesse não há direito subjetivo de qualquer membro do ministério público a cursar qualquer curso não há então o que que o conselho superior da Bahia fez muito bem definiu ele fez um autocontrole uma autodisciplina autorregulamento tentou-se para não ficar no campo aberto da discricionalidade então não vejo não verifico qualquer gravame se o conselho definir que não vai autorizar alguém que esteja sendo sequer processado não entro nesse campo então o conselho superior do ministério público ou a corte superior do poder judiciário o que for esse essa avaliação é própria é institucional é um órgão eleito então não há qualquer tipo de a meu ver adiantamento de efeitos de condenação nem passa longe disso ela simplesmente definiu critérios objetivos para ele como como assentou o conselheiro Fabiano pode mudar amanhã falou não esse aí não é um objetivo ou abrir revogar a resolução mas é um auto uma auto regulamentação que faz uma autodisciplina que o conselho se impõe então eu quero aderir ao voto do conselheiro Fabiano as ponderações do conselheiro vejo que a conselheira Thais também se encaminhou nesse sentido e acrescentar que se não tivesse sido julgado eu só excluiria essa determinação para o conselho para o Ministério Público da Bahia decidir isso aí não está no processo para mim não é o caso então isso aí simplesmente é uma autorregulamentação e tem que prevalecer nesse caso interesse público prevalecer interesse institucional nenhum colega tem direito subjetivo a quem quer que seja em relação a custos externos agora presidente apenas um esclarecimento em relação às ponderações do do conselheiro Jarbas na verdade o que me motivou no primeiro momento foi também aqui a teoria dos motivos determinantes eu também acho que é discricionário eu também acho que o interesse da administração é algo que comporta uma análise bastante ampla claro que não tudo claro que é preciso que haja razoabilidade naquilo mas entendi que o motivo utilizado que foi utilizado vinculou na medida em que se utilizou um motivo eu preciso saber se aquele motivo é válido e numa primeira análise entendi que aquele não era um motivo válido porque isso ficou muito claro inclusive no voto do conselheiro Lidivaldo no conselho superior do Ministério Público da Bahia que o único motivo que ela preenchia todos os demais requisitos que o único motivo que impedia que ela viesse cursar era o fato de ela estar respondendo a um processo administrativo disciplinar então como na ocasião entendi que isso violava o princípio da presunção da inocência que isso violava a própria legalidade que este argumento não poderia ser utilizado foi essa a explicação que eu dei de forma nenhuma inclusive eu acabei de repetir aqui eu sustentei que há direito subjetivo a curso não existe não existe a gente sabe que não nem estou confrontando vozes de assinância pelo contrário eu sou aluno da professora Thais aqui nesse conselho o que eu quis dizer foi o seguinte que mesmo que preenchendo todos os requisitos a instituição tem direito de negar a participação em curso inclusive falar não há vagas não há momento oportuno nós não estamos interessados hoje de deferir vaga então não foi exatamente nesse sentido a minha a minha ponderação porque sei que tem outros pedidos no Brasil inteiro sendo deferidos indeferidos então é só registrar esse ponto mais alguma consideração eu acho eu só gostaria de fazer uma breve consideração em função da discussão do princípio da presunção da inocência trazido pela eminente relatura a extensão que se tem dado a esse princípio me preocupa como juiz tem me preocupado bastante como juiz e o nosso presidente da ordem dos advogados do Brasil foi feliz ao se reportar aos diferentes sistemas o punitivo e o de prêmio de premiação isso inclusive se encaixa na teoria da sanção jurídica de Norberto Bob é que mostra com absoluta clareza que a sanção tanto pode normalmente na maioria dos casos a sanção jurídica contida na norma é negativa mas há hipóteses isso são inúmeras de sanção positiva na sanção positiva então não se aplica quando se trata de sanção punitiva ou de sanção positiva não se aplica o disposto no artigo 57 no inciso 57 do artigo 5º da constituição porque ali está inscrito o princípio da presunção de inocência a referência é a sentença penal condenatória então se trata de sanção punitiva quando há a sanção positiva o prêmio pela observância e o atingimento da finalidade da norma jurídica o prêmio é a de ser as razões para a premiação seridas por quem vai premiar no caso a administração pública então é preciso se fazer essa distinção e afastar da incidência desse princípio as hipóteses de sanção positiva são essas considerações que eu gostaria de fazer muito obrigada conselheiro Fabiano senhora presidente eu gostaria que também de parabenizar o presidente da OAB pelas enfim pela argumentação muito ponderada trouxe leveza inclusive para esse plenário para decidir a questão e também gostaria assim de público de reconhecer a grandeza da conselheira Thais Ferraz de rever o seu ponto de vista de examinar acho que essa conduta me inspira também aqui saber que nós podemos diante de argumentos mais persuasivos do que aquele que tínhamos temos essa possibilidade é sempre essa essa ponte de ouro que é voltar e enfim em busca de um entendimento de uma interpretação enfim mais alinhada ou mais consistente então queria fazer esse registro e homenagear a conselheira Thais Ferraz essa é a magia do colegiado eu ia dizer que essa é a maravilha do colegiado presidente também gostaria de dizer e parabenizar a conselheira Thais Ferraz também iria parabenizar se ela tivesse mantido o ponto de vista por ter revisto eu costumo dizer que o direito tal qual a dialética é a lógica da verdade procurada procura-se a verdade sempre o que significa dizer que ninguém nunca irá detê-la isso significa a possibilidade de nos colegiados podermos decidir bem melhor por isso que há a possibilidade de revisão das decisões monocráticas por órgãos colegiados e o sistema sem efeito então parabenizo o conselho agradeço e presidente eu queria só registrar que irei para outro compromisso institucional mas gostaria de anunciar que a ordem ficará representada pelo diretor tesoureiro da OAB Antônio Neildo que aqui se encontra dizer ao plenário que ele se trata de uma pessoa que foi presidente da OAB de Roraima por quatro mandatos consecutivos a defesa do direito dos povos indígenas é uma uma atuação dele a comissão foi inclusive uma ideia dele de se criar estivemos em Roraima com nove nações indígenas e ele certamente poderá contribuir muito com a comissão de direitos fundamentais trazendo essa esse compromisso que ele possui ele a garantia na nossa diretoria desse nosso compromisso com os direitos humanos o Antônio Neildo que se encontra ao lado de seu colega advogada que é também sua esposa a Flora que aqui está que também é uma lutadora uma líder da causa indígena e das causas sociais no estado de Roraima eu peço desculpas ao conselho mas é só para registrar de quem se trata o diretor tesoureiro que irá representar a ordem a partir da da minha saída presidente é como hoje nós estamos dividindo esse microfone aqui uma hora eu estou mas aqui não tem problema aqui não tem problema apenas queria registrar também a presença do doutor Antônio Neildo que conheci lá em Roraima foi ele que me presenteou com um CD com as músicas cantadas pelos povos indígenas lá me recomendando que não esqueça as origens e sempre que escute aquela música então de vez em quando doutor Neildo com muita frequência eu ouço as músicas para não perder a origem obrigado muito obrigada bom só para concluir portanto esse julgamento eu pergunto se há alguma divergência você possa proclamar o resultado senhora presidente eu gostaria apenas de fazer uma observação já voltando eu acho que um julgamento como esse poderíamos invocar embora eu me sinta contemplado pela manifestação do representante da ordem em todos os sentidos poderíamos instar manifestações de Tostoiévski quando fala da pena e o castigo poderíamos também lembrar de Raul Seixas quando disse que é preferível ser uma metamorfose ambulante do que ter opinião formada sobre tudo mas eu queria só ressaltar a maturidade desse plenário e sobretudo da conselheira Thaís ao refluir de um voto que previamente havia proferido de uma decisão liminar a exemplo do que tem sido recorrente aqui neste conselho ontem tive a oportunidade de refluir no voto de Minas Gerais quando ouvi o depoimento do conselheiro Jarbas e dizer que essa convivência colegiada e a maturidade dos seus membros sobretudo nesta quadra em que se julgam um fato tão importante quanto este que foi deliberado é preciso que tenha pessoas não só que sejam juízes mas que tenham a maturidade e o preparo como a conselheira Thaís teve para poder superar acima de tudo o conceito de que ninguém é detentor da verdade e em conciliação com o pensamento médio do colegiado proferir um voto brilhante em acréscimo a tudo aquilo que foi dito seriam só esse registro acompanhando evidentemente também só gostaria de registrar e reforçar a mesma posição com relação ao conselheiro Jarbas no sentido que não é direito subjetivo do membro participação eu queria fazer esse registro também senhora presidente aproveitando esse momento fraterno bonito e bacana então já que o nosso Almino citou Dostoievski apenas talvez a inspiração de hoje tenha vindo do Papa Francisco que Dostoievski é o autor predileto dele talvez então iluminado já pelo Papa que eu torci para que fosse Tito primeiro mas não deu certo mas não é Francisco primeiro pois não eu gostaria de mas é o Papa Mário tem um segundo Papa Mário gostaria não propriamente de pedir preferência no julgamento de um feito mas diz o seguinte proclamar o resultado apenas desse item 3 da pauta e nos despedirmos portanto do do presidente Marcos Vinícius processo 954 barra 2012 o conselho por unanimidade de votos julgou improcedente o pedido caçando a eliminar Presidente não sei se não seria o caso da relatoria ficar com o conselheiro Fabiano e eu apenas adiro as considerações já está pronto o voto divergente pode ser conselheiro e eu apenas faço a adesão não porque já está pronto eu acho que facilita economia processual senhora Presidente se me permite eu conselheiro Mário eu tenho um problema aqui que nós temos que o conselheiro Jarbas gostaria de resolver imediatamente que é uma retificação de voto assim não sem prejuízo primeiro o conselheiro Jarbas mas só deixar registrado a minha preocupação é que esse processo que figura como item 1 da pauta é o pedido de vista mais antigo está há muito tempo comigo o relator o conselheiro Alessandro que informou que não estará na sessão da tarde então teremos que julgar agora cedo só essa é a minha preocupação pode ser qualquer hora eu gostaria de administrarmos o tempo porque eu não posso sair daqui depois de meio dia e trinta aqui é rápido então agora criou-se um problema o relator está ausente momentaneamente que é o conselheiro Almino será que se pudesse se ele está aqui fora alguém lá verificar ele disse que foi acompanhar o é porque o presidente da OAB deve voltar esse item extra pauta porque na sessão passada senhora presidente aconteceu o seguinte o conselheiro Almino havia pedido vista comigo desse processo com muita antecedência eu já estava com vista há muitos meses e havia o voto do conselheiro relator e sua excelência trouxe o voto dele e não leu devolveu o processo dizendo que acompanharia o relator e eu entendi que ele estava acolhendo a revisão e só juntei o meu voto mas na verdade o meu voto diverge do voto de sua excelência e do relator então eu ouve assim como disse o conselheiro Jefferson foi a fadiga do final da sessão já pelas 19 horas então eu estou trazendo esse voto aqui porque realmente há uma divergência muito grande entre o que decidiu o relator o voto do conselheiro Almino e o que e o meu voto aí sua excelência já está de volta ao recinto então então só para o que sua excelência acabou de chegar o conselheiro Luiz Moreira votou mantendo a decisão da corrigidoria do estado do Pará que aplicou a pena de advertência a um pedido de revisão da corrigidoria nacional para a pena de censura e sua excelência o conselheiro Almino acompanhou o voto do relator e o meu voto é divergente só que eu trouxe eu entendi que o conselheiro Almino estava votando no mesmo sentido que eu e juntei o meu voto então houve um equívoco é no processo 1611 de 2011 36 requerente a corrigidoria nacional requerida a corrigidoria geral do Ministério Público qual que é o da pauta por favor não é pauta foi da pauta anterior foi da pauta anterior foi da questão de ordem foi da questão de ordem foi da questão de ordem veja eu entendo que houve o equívoco agora esse processo foi dado como julgado foi julgado teve resultado por camada publicado e o que que poderá acontecer agora eu pergunto nós estamos só registrando haverá só o registro do voto do conselheiro Jabas ou voltaremos a rediscutir o caso só essa é uma questão de ordem talvez ele devia ser incluído em pauta porque eu trouxe essa questão inclusive a administração vamos assim dizer o fato é esse o que o conselho decidir eu acato agora não verifico porque sustentações orais já foram feitas já estava com pedido de vista não há que qualquer tipo de intervenção de quem quer que seja então eu estou trazendo no sentido de acolher a revisão e aplicar a pena senhor Jabas eu faço só uma ponderação porque como é processo disciplinar houve advogados a presença deles pode ser enfim requerida a qualquer momento até para esclarecimento de questões de fato eu acho não não por mim não tem problema algum é porque me informaram que não haveria necessidade não haveria como incluir na pauta um processo que já foi já havia sido julgado então houve uma 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 um efetivamente um equívoco houve pedido de embargos poderíamos acolher uma questão de ordem para determinar a reinclusão em pauta pode ser ah não tem o registro de julgamento eu sei que foi julgado foi julgado foi julgado informação que me chegou eu não tenho aqui foi julgado o conselheiro Almino devolveu o processo acompanhando o relator como eu disse e houve um equívoco não é erro material é erro de conteúdo é conteúdo o conselheiro Javas está mudando o voto dele indagaria a secretária-geral se não foi publicado o acordo não foi ele está dizendo que ele aderiu ao voto do Almino sim mas quando na verdade a posição anterior dele já era a de contabilidade mas para o advogado que estava presente na sessão ele que não estava não mas mas é porque não houve não houve publicidade do voto do conselheiro Javas quer dizer mesmo que ele esteja ouvindo fora de Brasília eu acho que seria um direito das partes conhecer o conteúdo para mim não há problema nenhum o meu voto pois não sinto presente ele seria o caso de juntar o voto aos autos e faria um embarque de declaração que aí chamaria o processo novamente me parece me parece me parece essa altura não 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 vou até trazer porque não foi o conselheiro Almino não porque deu a entender deu a entender na hora que o conselheiro me devolveu o processo deu a entender que ele estava reformando a decisão e eu só juntei o meu voto e aí não tive oportunidade então se entender o conselho por uma questão de ordem de republicar ou então se for o caso de abrir o embargo eu tenho um encaminhamento a fazer se me permite veja se me permite trazer uma informação é que o supremo tem decidido reiteradamente inclusive em relação ao tribunal da quinta região houve alguns casos de retificação de proclamação que na verdade consistia em mudar o resultado do julgamento o supremo tem decidido reiteradamente que uma vez proclamado o resultado e anunciada a proclamação não cabe mais o rejulgamento e aí seria como o conselheiro Jefferson assinalou a hipótese de o conselheiro Jarba juntar o voto seu e depois num eventual recurso de embargos de declaração se resolver por isso é que me parece que nem a questão de trazer a novo julgamento poderia ocorrer porque o supremo tem decidido isso uma vez proclamado o resultado eu até isso eu agora me lembrei de um fato recente isso inclusive também no processo legislativo há poucos dias o relator do orçamento o senador Romero Jucar por engano votou pela não aprovação ele não pode mas proclamado o resultado foi por maioria ele era o relator então proclamado o resultado não pode mais haver eu vou eu vou não fazer isso do conselheiro Jefferson e do conselheiro Násio agora o que eu vejo de não é possível reabrir o julgamento agora nada impede que o conselheiro Jabas nessa oportunidade ele dê notícia do seu voto e fique registrado em ata isso não vejo problema nenhum até porque ele já juntou os autos já juntou o voto aos autos não foi? ficaria consignado na ato esclarecimento mas aí nós não podemos mudar nesse momento só podemos juntar aos autos se já juntado não tiver cito o voto do conselheiro Jabas ficando aqui esclarecido que o voto juntado vai ser contraditório ao resultado programado dando em sejo então o que não é possível realmente é reabrir reforma do julgamento para nós retificarmos a proclamação nós de alguma maneira temos que acolher agora uma espécie de rejulgamento porque já está nos autos o voto do conselheiro Jabas em confronto com a anterior foi um erro material na proclamação aí é permitido a parte interessada entra para o barco no seu caso todos concordam com essa solução é eu acompanho é também o conselheiro já decidiu então nós retificamos apenas a decisão desse julgamento no sentido de que o conselho por maioria vencido o conselheiro Jarbas determinou o arquivamento da presente revisão nos termos do voto do relator eu acho para gerar uma possibilidade de embargo é mais fácil deixar eu também eu também penso que era melhor deixar como estava mostrando que o equivo deixar como está eu estou juntando eu também acho exato e é isso que vai permitir os embargos mas do contrário eles não tem nem saída exatamente eu acho também necessária a retificação da proclamação as nossas verdades são realmente provisórias muito provisórias não vamos mantemos mantemos então o resultado anterior não retificamos conselheiro Tito é só para fazer uma pergunta na sessão anterior na outra eu pedi vista de uma proposta de resolução de autoria do conselheiro Fabiano e também da conselheira Thais que é sobre a sobre a a regulamentação da atuação do Ministério Público nos programas especiais de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas esse tema parece-me que é consenso aqui já está eu também analisei bem os autos e vi que está tudo certo não tem nenhuma sugestão emenda fazer se o plenar concordar já parece que até alguém adiantou os votos já não foi se você não gasta mais porque devolvo então sem manifestação item 6 item 6 quase todo mundo essa proposta essa proposta de resolução da participação do Ministério Público nos programas de proteção a vítimas e testemunhas posso proclamar o resultado estão todos de acordo havia esse pedido do Conselheiro Tito e de fato quase todos já tinham adiantado o voto no sentido da aprovação da proposta agora então proclamo o resultado que o Conselho por unanimidade deliberou pela aprovação da proposta obrigada Conselheiro Mário Vossa Excelência tem a palavra para o item 1 da pauta item 1 pois não é um vista que pedido no em acuição de suspeição e impedimento de relatoria do Conselheiro Alessandro Tramurras em que figura como requerente da exceção o subprocador geral da república Rodrigo Janot Monteiro de Barros e como excepto o iminente conselheiro Almino Afonso só uma questão de ordem eu como sou parte eu estou impedido eu já fiz minha manifestação quando poderia ter exercido juiz de retratação fica registrado então desde já o impedimento do Conselheiro Almino Afonso seguindo Sr. Presidente adoto o bem lançado relatório de folha 216 barra 218 constante se extrai dos autos a questão central posta em debate diz respeito a eventual impedimento ou suspeição do excelentíssimo conselheiro relator Almino Afonso para examinar o recurso interno na reclamação disciplinar número 1493 de 2011 em que figura como recorrido o hora excipiente o eminente relator em fundamentado voto entendeu que o suposto obstáculo objetivo alegado pelo excipiente não constitui hipótese prevista na lei ou no regimento interno do CNMP e que nem mesmo a de suspeição há de se cogitar pois ausentes as hipóteses legais descritas no artigo 254 do Código de Processo Penal assim julgou improcedente a presente arguição de impedimento determinando o imediato prosseguimento do acima mencionado recurso interno confirmando-se o conselheiro Almino Afonso Fernandes como relator do feito sua excelência o iminente conselheiro relator Alessandro Tramujas determinou ainda aspas a remessa de cópia dos autos de enquete policial a corrigidoria geral do Ministério Federal a fim de averiguar a conduta da procuradora da república Suzana Ferbanks Oliveira Schnitzlein que atribui ao conselheiro Almino Afonso a condição de investigado no inquérito policial conforme registrado no ofício de folha 213 constante dos autos ato contínuo pedi vista dos autos a fim de melhor compreender a controvérsia instaurada passo então ao exame da matéria o procedimento para a arguição de impedimento ou suspeição está disciplinado nos artigos 113 a 116 do regimento interno do CNMP por seu turno o artigo 142 desse mesmo regimento estabelece que se aplicam subsidiariamente aos procedimentos previstos neste regimento no que for cabível o código de processo civil o código de processo penal e a lei 9.784 de 1999 no que toca o impedimento e a suspeição as hipóteses estão previstas respectivamente nos artigos 252 e 254 do código de processo penal verbes aqui eu transcrevo no voto e peço venia para não ler os artigos 252 e 254 do código de processo penal já o código de processo civil estabelece as hipóteses de impedimento e suspeição nos seus artigos 134 e 135 respectivamente e aqui eu transcrevo os mencionados dispositivos pedindo vênia para não ler por fim a lei 9.784 de 1989 que disciplina o processo administrativo federal trata a matéria da seguinte forma artigo 18 é impedido de atuar em processo administrativo servidor ou autoridade que um tenha interesse direto ou indireto na matéria dois tenha participado ou venha a participar como perito testemunha ou representante ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge companheiro ou parente afins até o terceiro grau 3. esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro artigo 20 pode ser arguida a suspeição de autoridade do servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com alguns dos interessados ou com os respectivos cônjuges companheiros parentes e afins até o terceiro grau depreende-se do exame das referidas normas que as hipóteses de impedimento são objetivas e taxativamente enumeradas no CPP no CPC e na lei 9.784 de 1999 de acordo com a vontade legislativa e as de suspeição comportam certa margem de subjetividade à vista dos conceitos jurídicos indeterminados adotados por exemplo amigo íntimo inimigo capital amizade íntima inimizade notória nas causas de impedimento há presunção absoluta de imparcialidade ou melhor dizendo nas causas de impedimento há presunção absoluta de parcialidade uma vez configurada a hipótese abstratamente prevista na norma podendo ser arguida em qualquer grau de jurisdição já nas causas de suspeição a presunção de parcialidade é relativa razão pela qual se admite a preclusão nesse sentido trago a colação precedente do Supremo Tribunal Federal no agravo regimental em recurso em mandato de segurança 24613 ministro Eros Grau foi o relator publicado no DJ de 12 de 8 de 2005 destaco desse aresto os seguintes trechos as causas de impedimento do magistrado estão enumeradas taxativamente nos incisos 1 a 6 do artigo 134 do CPC enquadrando-se o julgador em qualquer dessas hipóteses há presunção absoluta de parcialidade que pode ser arguida em qualquer grau de jurisdição nas hipóteses de suspeição há presunção relativa de parcialidade sujeita à preclusão se o interessado deixa de arguida na primeira oportunidade em que ele couber falar nos autos convalida-se o vício tendo-se por imparcial ou magistrado prossigo prevalece na doutrina e na jurisprudência das egrégias cortes superiores a interpretação restritiva dos aludidos dispositivos legais embora se possa citar na doutrina posicionamento divergente de Guilherme de Sousa Nutt dentre outros ao defender a enumeração não taxativa das causas previstas nos artigos 252 a 254 do CPC confira-se aí eu trago a baila o entendimento em acerto destacado que peço ver para não ler no caso hora examinado constata-se que o fato objetivo apontado pelo excipiente não se encontra no rol de impedimentos previsto no artigo previstos no rol de impedimentos previsto no artigo 252 do CPP tampouco no artigo 134 do CPC ou no artigo 18 da lei 9784 de 99 poder-se ir a cogitar de eventual enquadramento do obstáculo objetivo entre aspas obstáculo objetivo anterior representação criminal ofertada pelo recipiente em face do excerto poder-se poder-se ir a portanto cogitar de eventual enquadramento do aspas obstáculo objetivo fecha aspas na hipótese de suspeição nos casos de aspas inimizade capital ou inimizade notória fecha aspas no entanto de um lado o próprio recipiente afirma e reafirma entre aspas sua segura convicção quanto a isenção fecha aspas do excerto e desse igreja o conselho e de outro este último vale dizer o excerto declara que não se sente impedido nem suspeito pelo fato de o recorrido ter representado em seu desfavor fecha aspas não vislumbro assim o fato não vislumbro assim que o fato ou seja a representação criminal formulada pelo excipiente em face de certo por fatos pretéritos a este procedimento ou mesmo a reclamação disciplinar não vislumbro assim que o fato se amode às hipóteses de suspeição prevista na legislação processal civil penal ou administrativa desta forma acompanho o entendimento firmado pelo excelentíssimo conselheiro relator nesse ponto julgando improcedente a erguição de impedimento aqui faço uma pausa para dizer que se o voto do eminente relator tivesse só cuidado da procedência ou improcedência da exceção da erguição de impedimento estaríamos aqui já inteiramente de acordo e eu pararia por aqui todavia sua excelência acrescentou no seu voto uma determinação de seguinte teor outro sim determina a remessa de cópia dos autos de inquérito policial à corrigidoria geral do mpf a fim de averiguar a conduta da procuradora da república Suzana Ferbanks Oliveira Chinitzlay que atribui ao conselheiro Amino Afonso à condição de investigado no inquérito policial conforme registrado no ofício de folhas 213 constante dos autos como? Pois é veja então o eminente relator propôs a este conselho a adoção de medida de nítido caráter disciplinar pois importando na remessa de peças para o órgão correcional do Ministério Público Federal pois bem Federal exatamente prossigo é a conduta da procuradora da república veja eu vou aqui resumir houve por fato pretéritos que não vem ao caso aqui examinar uma representação do sublocador-geral da república Rodrigo Janu de caráter uma representação de caráter criminal em face do eminente conselheiro Almino Afonso por fato que eu penso que nós não deveríamos nos debruçar aqui porque é totalmente impertinente a discussão jurídica travada aqui porque a matéria certamente será controvérsia e nós ficaremos aqui controvertendo sobre assunto absolutamente secundário juridicamente com relação ao julgamento desse caso essa representação acabou sendo encaminhada protocolada na procuradoria da república do Distrito Federal acabou sendo encaminhada à procuradoria da república no estado de São Paulo e deu ensejo a um pedido de instauração de inquérito policial para averiguação daqueles fatos sem propriamente enfim um inquérito policial para apurar aqueles fatos esse inquérito foi instaurado foi e foi posteriormente encaminhado pela polícia com pedido de dilação de prazo à procuradoria da república no estado de São Paulo e nele então despachou a procuradora da república Suzana Fairbanks Oliveira Chinitzlein teria oficiado salvo engano concedendo prazo enfim não não aparentemente não aparentemente não talvez tenha sido outra procuradora me permite só eu não tenho qualquer obstáculo só apenas que eu no meu meu voto prossegue prossegue eu gostaria de poder ler a não ser que a gente eventualmente certo não foi tanto quanto eu me lembro do exame desses autos eu tenho certeza absoluta o meu assessor eu posso tentar lá não mas eu tenho certeza absoluta foi um outro membro que requisitou na verdade o que aconteceu houve essa notícia no salvo engano no site do conjuro e o procurador da república tomou ciência dessa representação formulada pelo pelo doutor Janot foi o doutor Robalinho que eu acho que é o vice presidente da da NPR ele em razão da localidade do órgão de imprensa encaminhou para o estado de São Paulo chegando no estado de São Paulo a procuradora-chefe salvo engano despachou e foi para outra procuradora a questão na verdade nesse ponto aí e foi esse que me motivou só meramente encaminhar para averiguar não é para abrir parte não é para fazer nada não é para a corrigidoria nação é só para a corrigidoria local do Ministério Público Federal até pelo aspecto de orientação aos membros o que que acontece ao ela tratar do assunto no processo no inquérito que foi requisitado a instauração ela coloca realmente a situação do conselheiro Almino Afonso como investigado então na verdade a ideia de caminhar a corrigidoria foi tão somente no sentido de orientar realmente que não se procedesse no primeiro grau a investigação de um conselheiro foi esse o motivo mas de maneira alguma foi no sentido de abrir um par de uma coisa na verdade era só ter essa informação não sei se o conselheiro Almino o conselheiro Mário obteve essa informação eu gostaria de prosseguir eu esclareço tudo isso porque eu realmente meu voto ainda está incompleto então eu gostaria de dizer o seguinte quando no final do voto do eminente conselheiro Alessandro eu indaguei a ele a respeito dessa providência sobre o motivo e sua excelência confirmou que o envio de cópia com a corrigidoria do MPF teria como fundamento suposta violação a prerrogativa de foro assegurada aos membros do Conselho Nacional do Ministério Público e que ele entendia ser o Supremo Tribunal Federal a corte competente então essa é a questão de fundo não é? de fundo tanto assim que fez constar o eminente relator na parte do seu voto que determina o encaminhamento de peças a corrigidoria que teriam sido totalmente ignoradas pela procuradora as prerrogativas do relevante cargo de conselheiro nacional do conselheiro Almino Afonso então eu me vi instado no meu voto a tratar dessa questão ou seja se teria havido por parte da procuradora violação de foro prerrogativo de função então eu prosseguindo não obstante o respeito pelo fundamentado voto do excelentíssimo relator nesse específico ponto e somente nesse ponto dele ouso divergir isso porque é uma discussão delicada aqui porque nós aqui não cabe a nós dizemos se os conselheiros tem foro privilegiado ou não mas enfim essa discussão surgiu incidentalmente vale a pena então repisar o pan de fundo que existe a propósito dessa questão na jurisprudência isso porque o artigo 102 inciso 1 a linha B da constituição federal que numera as autoridades que detêm prerrogativa de serem julgadas pela corte suprema nas infrações penais comuns não arrola os conselheiros do CNJ nem os do CNMP então o entendimento já foi expressado pelo Supremo Tribunal Federal na petição número 3.857 relatou o ministro Joaquim Barbosa conforme decisão publicada no DJ de 10 de 5 2007 cabendo aqui transcrever a respeitável decisão é uma decisão monocrática o Supremo só tem decisões monocráticas em torno desse tema não tem nenhuma decisão colegiada mas há diversas decisões monocráticas no meu sentido então como isso se tornou um ponto aqui de relevância o voto a decisão do ministro Joaquim Barbosa foi bastante fundamentada e eu vou lê-la então no caso tratava-se de conselheiro do CNJ trata-se de interpretação interpelação judicial juizada por teresinha Maria Monteiro Lopes contra o desembargador estadual Marcos Antônio de Souza Fave na condição de membro do CNJ e contra os desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia Silvia Zarif Lúcia Moreira e Thelma Brito prossegue o ministro Joaquim Barbosa constato de plano a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido com efeito a competência penal originária do Supremo Tribunal Federal para o processamento de pedido de explicações em juízo somente se configura quando o interpelado disponha da prerrogativa de foro perante a Suprema Corte nas infrações penais comuns artigo 102 incisos 1 alíneas B e C da Constituição Federal esse é o entendimento firmado pela Corte no julgamento da petição 1249 relator ministro Celso de Mello DJ de 9 de 4 de 99 como se sabe a competência originária e recursal do Supremo Tribunal Federal está fixada na própria Constituição Federal em seu artigo 102 contudo no rol deste dispositivo não há qualquer preceito que indique ser da competência desta Corte a apreciação de processos por infrações penais comuns instaurados contra os membros do Conselho Nacional de Justiça é importante ressaltar que a alteração efetuada pela emenda constitucional 45 de 2004 não incluiu os membros do Conselho Nacional de Justiça na linha B do inciso 1 do artigo 102 da Constituição Federal que estabelece a relação das autoridades que tem a prerrogativa de serem julgadas por esta Corte quando acusadas por crime comum como o artigo 102 inciso 1 a linha B é norma que institui prerrogativa na esteira dos precedentes desta Corte não é passível de interpretação ampliativa com efeito o ministro Sidney Sanches no julgamento da questão de ordem no inquérito 687 publicada no DJ de 9 de 11 de 2001 assim se manifestou ademais as prerrogativas de foro pelo privilégio que de certa forma conferem não devem ser interpretadas ampliativamente numa Constituição que pretende tratar igualmente os cidadãos comuns em caso portanto na linha do precedente citado prossegue o ministro Joaquim deve-se conferir interpretação restritiva ao mencionado dispositivo constitucional tendo em vista a clara opção do legislador constituinte derivado que embora tenha alterado diversos incisos do artigo 102 inclusive aditando a competência do STF para nela incluir o julgamento das ações contra o Conselho Nacional de Justiça inciso 1 a linha R não procedeu a inclusão dos membros do Conselho Nacional de Justiça nos casos de infrações penais comuns dentre aquelas que serão processados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da impossibilidade de interpretação ampliativa em casos análogos confira-se os seguintes precedentes da Corte e o ministro Joaquim cita aqui a petição 1199 e a petição 2084 ademais o fato prossegue o ministro Joaquim ademais o fato de o artigo 52 inciso 2 da Constituição ter inserido na competência do Senado Federal o julgamento dos crimes de responsabilidade eventualmente cometidos pelos membros do Conselho Nacional de Justiça não autoriza a entender como pretende a requerente que por simetria eles estariam submetidos a julgamento pelo STF como as demais autoridades constantes do inciso 2 do artigo 52 a meu ver e muito pelo contrário fica ainda mais claro que o legislador preferiu conscientemente não conferir a prerrogativa de foro nas infrações penais comuns aos membros do Conselho Nacional de Justiça a na espécie o que se costuma denominar silêncio eloquente da norma expressão já consagrada na jurisprudência desta corte e muito bem sintetizada no voto do ministro Moreira Alves no recurso extraordinário 130 552 DJ de 28 de 6 de 1991 cujo trecho pela pertinência transcrevo é o ministro Joaquim Barbosa transcrevendo então o precedente do ministro Moreira Alves sucede porém que só se aplica a analogia quando na lei haja lacuna e não que os alemães denominam silêncio eloquente que é o silêncio que traduz que a hipótese contemplada é a única a que se aplica o preceito legal não se adimitindo portanto daí o emprego da analogia no mesmo sentido recursos extraordinários 135 637 130 554 ambos de relatoria do ministro Moreira Alves prossegue o ministro Joaquim por outro lado esse tribunal no julgamento da questão de ordem na petição 3674 relator ministro sepúlveda pertence DJ de 19 de 12 de 2006 analisando a questão do foro para processamento de ação popular firmou o entendimento de que a competência do Supremo Tribunal Federal é limitada ao julgamento de atos do Conselho Nacional de Justiça enquanto órgão colegiado o mesmo não se estendendo aos atos de responsabilidade pessoal praticados por seus membros eis o teor da emenda da PET 3674 emenda competência originária do STF para as ações quanto o Conselho Nacional de Justiça quanto o Conselho Nacional do Ministério Público Constituição Federal artigo 102 1R com a redação da emenda 45 inteligência não inclusão da ação popular ainda quando nela se vise a declaração de nulidade do ato de qualquer um dos conselhos nela referidos 1R e aqui prossegue o precedente citado pelo ministro Joaquim Barbosa peço venda para não ler só para resumir dizendo que não cabe ao STF julgar a ação popular contra conselheiros do CNJ ou CNMP dizendo aqui a emenda desse julgado em suma não havendo norma constitucional que atribua a esta corte a competência para julgar assim prossegue o ministro Joaquim Barbosa agora em suma não havendo norma constitucional que atribua a esta corte a competência para julgar por crimes comuns os membros do Conselho Nacional de Justiça não deve ser conhecido o pedido de explicações ora formulado do exposto com fundamento no artigo 21 parágrafo 1º do regimento interno do Supremo Tribunal Federal nega o segmento ao pedido de explicação criminal publique-se essa decisão em seguida ele determinou a remessa ao órgão judicial competente decisão de 4 de maio de 2007 e aqui pesquisando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal encontrei outras decisões monocráticas todas no mesmo sentido inquérito número 2927 relator-ministro Marco Aurélio publicada no DJE de 14 de 2 de 2011 e petição número 4892 DF relator-ministro Celso de Mello DJE de 26 de 4 de 2011 portanto são esses os pronunciamentos existentes no Supremo Tribunal Federal a respeito do tema a reforçar o entendimento acima exposto cumpre-se consignar que tramita perante o Senado Federal a proposta de emenda constitucional número 97 de 2011 de autoria do ex-senador Demóstenes Torres com o objetivo de alterar dentre outros o disposto no artigo 102 1b da Constituição Federal a fim de incluir entre autoridades com prerrogativa de foro perante a Suprema Corte nas infrações penais comuns os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público abro um parênteses para dizer que durante a minha sabatina de recondução o senador Demóstenes Torres me questionou a respeito desse ponto o que eu achava dessa proposta eu disse bom acho uma proposta interessante conferir foro aos conselheiros esse foi o objetivo da proposta que ele apresentou evidenciando mais uma vez que a apresentação dessa proposta parte da óbvia premissa de que o texto atual não concede esse foro privilegiado em razão dos fundamentos acima deduzidos fica clara a inadequação portanto aqui já me aproximo do final do meu voto em razão dos fundamentos acima deduzidos fica clara a inadequação de se falar em prerrogativa de foro para os conselheiros do CNJ e do CNMP perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns e ainda que se deva respeitar o entendimento jurídico de quem adota a tese contrária ainda que se deva respeitar o entendimento jurídico de quem adota a tese contrária ou seja de que existe o tal foro no Supremo no sentido da existência do referido foro por prerrogativo de função é certo que em hipótese alguma da Tavênia seria razoável imputar falta funcional ou cogitar-se de falta funcional ou de qualquer irregularidade funcional a procuradora da república que acolheu no âmbito do inquérito policial número 3059 barra 2011 em trâmite na justiça e polícia federal de São Paulo e no exercício de sua livre convicção funcional a mesma orientação adotada pelo precedente do Supremo Tribunal Federal ou seja não pode ser de algum modo pode adotar providências de índole funcional disciplinar em face da procuradora por perfilhar entendimento entendimento que é do Supremo Tribunal Federal isso e remeter peças à congedoria só pode ter significado evidentemente conotação disciplinar até porque no voto do iminente relator ele mencionou que a procuradora estaria desrespeitando vamos lá ver então vamos rememorá-lo me permite acolheu bem os temas exato daqui em diante o que diz o trecho do voto do iminente conselheiro com relação ao inteiro teor do inquérito policial ora juntado extrai-se situação aparentemente irregular que merece escraecimento a situação aparentemente irregular que merece escraecimento isso porque não se sabe ao certo em que condição realmente figura o conselheiro Almino Afonso no referido sumário se como testemunha envolvido ou até mesmo investigado sendo em qualquer dos atos totalmente ignorados as prerrogativas de seu relevante cargo mas ignorados as prerrogativas por quê? porque tem um inquérito em face de um conselheiro tramitando em primeiro grau mas irregular com base em que se o Supremo Tribunal Federal se o Supremo Tribunal Federal disse que não existe foro para o prerrogativo de função eu gostei o Tocin determina a remessa de cópia dos autos do inquérito policial à corrigidoria geral do MPF a fim de averiguar a conduta quer que seja averiguar a conduta averiguar a conduta não tem conotação disciplinar averiguar a conduta da procuradora da república que atribui ao conselheiro Almino Afonso a condição de investigado no inquérito policial ora nem foi ela que atribuiu essa condição a representação criminal em face dele intentada pelo Supremo Tribunal Federal da República Rodrigo Janot distribuída à Procuradoria da República do DF sorteado o Procurador da República José Robalinho que depois entendendo que o foro competente seria São Paulo local da publicação eletrônica sediada em que se sediada está a publicação eletrônica consultor jurídico remeteu para lá não é então por seguinte em razão portanto nenhuma censura merece a procuradora da república e portanto não há que se averiguar a conduta funcional irregular dela por conta de ter no livre exercício sua independência funcional encampado a tese que é de ninguém mais ninguém menos do que o do próprio Supremo Tribunal Federal no sentido que não tem não há a presença desse foro bom aqui eu mas eu prossigo aqui há uma solução jurídica que passou desapercebida até mesmo ao iminente relator mas que surgiu naturalmente nos off daquele inquérito policial e aquele inquérito policial já está no local em que deveria estar eu anoto é importante anotar que embora não se possa propriamente falar como visto em prerrogativa de foro no presente caso cabe observar que o artigo 10 da lei 11.372 de 2006 assegura aos membros do CNMP as prerrogativas conferidas em lei aos membros do Ministério Público está na lei 11.372 ora não haveria perplexidade em se defender desse modo que por esse motivo os conselheiros do CNMP gozariam também da garantia constante da lei complementar 75 de 93 de não ser investigado pela autoridade policial artigo 18 são prerrogativas dos membros do Ministério Público da União parágrafo único quando no curso de investigação houver indício de prática de infração penal por membro do Ministério Público da União a autoridade policial civil ou militar remeterá imediatamente os autos ao Procurador-Geral da República que designará membro do Ministério Público para prosseguimento de apuração do fato essa é uma prerrogativa aos membros do Ministério Público da União assegurados previsto na lei 75 e a lei 11.372 diz o que se aplicam se aplicam aos conselheiros do CNMP as prerrogativas conferidas em lei aos membros do Ministério Público então veja a propósito mediante consulta ao sistema único do Ministério Público Federal esse conselheiro tomou conhecimento de que em virtude dessa previsão o procedimento investigatório conduzindo em face de membro desse colegiado foi já remetido ao CNS Procurador-Geral da República encontrando-se os autos horas sob exame de sua excelência a Procuradora da República encaminhou ao Procurador-Geral da República tendo em vista esse expositivo anota-se aqui por oportuno que nem o entendimento jurídico ora expressado pela Procuradora da República nem o entendimento oposto a esse chegou a representar qualquer falta disciplinar mas tão somente expressão de independência funcional do membro e como tal escapa ao alcance fiscalizatório desse Conselho Nacional a teor denunciado número 6 até por substanciar meramente discussão acerca de atribuições processuais e digo em repiso ela seguiu orientação do Supremo Tribunal Federal Ante o exposto acompanho parcialmente o voto do iminente relator pelos motivos apontados por sua excelência e pelos aqui externados no que diz respeito à improcedência da arguição do impedimento divergindo apenas no tocante a remessa de cópia do feito a corrigidoria geral do MPF para averiguação como foi dito é como voto senhora presidente só para registrar e reforçar que de maneira alguma o meu voto foi no sentido de determinar a abertura de algum procedimento disciplinar contra a ilustre procuradora da república tanto é que se for o caso não me importa vamos dizer assim de colocar expressamente se for o caso a título de orientação para a corrigidoria do Ministério Público Federal a título de orientação orientar então esse procedimento que o conselheiro Mário acabou de colocar que inclusive agora os autos já estão com o procurador geral da república nada me oponho no sentido de deixar expresso que é a título de orientação e encaminhamento à corrigidoria nacional a corrigidoria do Ministério Público Federal lembrando que a função da corrigidoria de qualquer Ministério Público brasileiro tem aspecto disciplinar fiscalização e orientação então com o devido respeito ao conselheiro Mário eu entendo que não é necessariamente a corrigidoria nacional um órgão simplesmente disciplinado nós membros é que estamos muitas vezes mal acostumados com a situação da corrigidoria presidente eu não sei se o conselheiro Mário chegou a abordar isso porque teve um determinado momento que eu acabei não acompanhando todo o raciocínio do voto mas houve em algum momento no seu voto conselheiro avaliação daquela regra que está no artigo 10 da lei que regulamenta o conselho nacional do Ministério Público que diz que aos conselheiros são asseguradas as prerrogativas conferidas em lei aos membros do Ministério Público veja então eu acabei de falar justamente agora no final eu me perdi um pouco no raciocínio eu recapitulo o que eu disse porque veja a saída é por aí por quê essa lei é uma lei nova é uma lei enfim ela passou desapercebida eminente conselheiro relator não citou não citou porque é uma lei nova agora veja a procuradora da República 5 é uma lei nova além de no Brasil demoram anos para serem conhecidas e tal mas deixa para dizer veja exatamente aplica-se aos conselheiros do CNMP prerrogativas previstas na lei 7593 dentre elas a de não ser investigados pela polícia devendo os autos serem encaminhados ao procurador-geral da República dentre elas não estaria também a de não poder ser processado senão perante tribunal não em matéria criminal isso não é prerrogativo a lei 75 não trata de foro por prerrogativo de função porque essa matéria é só para ser tratada no âmbito da Constituição ela não reproduz e os precedentes do Supremo que eu trouxe a baila até essa parte eu acompanhei até essa parte eu acompanhei estou só entendendo que nós não estamos considerando nas prerrogativas que a lei estabeleceu aqui em termos de equiparação não viria a de ser processado criminalmente como um membro do Ministério Público é processado criminalmente não porque isso depende de previsão constitucional claro a lei 75 trata disso é só para lembrar que o artigo 105 inciso 1a da Constituição prevê a competência do Superior e disso não tratou o Conselheiro Gonzaga a competência do Superior Tribunal de Justiça e na parte final para julgar nos crimes comuns os membros do Ministério Público da União que oficia imperante tribunais ora se o Conselheiro do do CNMP tem prerrogativas do Ministério Público e a lei não é essa mas a lei que estabelece inclusive o subsídio do 11.442 é que essa é 11.372 é que para o subprocurador é que vale o subprocurador geral que oficia o subprocurador geral que oficia perante o Superior Tribunal de Justiça eminente conselheiro essa matéria é de constitucional isso foi enfrentado pelo Supremo o Supremo tem reiteradamente dizendo que não cabe é no mínimo controvertida essa matéria não veja isso é foro proprietário de função é matéria de índole constitucional agora de qualquer maneira veja ainda que em tese ainda que em tese haja opiniões haja opiniões que possam ser em sentido contrário das quais eu divígio amparado nos pronunciamentos supremos ainda que assim a procuradora da república não pode ser censurada porque no exercício da sua independência funcional isso não é uma censura brasileiro isso é para efeito de se até se ter uma orientação para estes casos quem sabe a corrigedoria não poderia propor algum tipo de normatização em relação a esses casos é isso até para evitar situações futuras mas estão sendo acatadas o processo o inquérito está nas mãos do não é censura a lei que regula o conselho diz que os membros do conselho tem as mesmas prerrogativas dos membros do ministério público então quer dizer o próprio conselheiro Mário informou encaminhar ao procurador geral da república presidente do conselho para iniciar investigações a procuradora da república ela pode até não saber que existisse essa lei mas ela tinha que saber com todos nós mas depois é aberto o inquérito houve o constrangimento do conselheiro Almino ser intimado para prestar depoimento em São Paulo aqui no nosso conselho pela delegada pela delegada então não é uma questão tão simples assim pertinente não pertinente agora eu também eu acho que é no mínimo que nós podemos fazer até em defesa das prerrogativas do membro desse conselho é que o mínimo é encaminhar isso para a corrigidoria para averiguar ora a lei é clara a lei que instituiu aqui que regulou o conselho que diz a lei orgânica do ministério público da União foi citada aqui então eu não posso não vou dizer que a procuradora agiu de má fé longe disso mas o mínimo que pode ir é para a corrigidoria para averiguar para analisar e até orientar se for o caso ou abrir um procedimento se entender porque houve o constrangimento ao membro desse conselho de ser intimado para o delegado de polícia que inquérito aberto requerimento do ministério público então eu acho que as questões estão simples assim concordo com o conselheiro Mário nós não temos prerrogativa do Supremo eu acho até que é bom porque hoje é só uma instância pelo menos eu tenho direito a uma prescriçãozinha aí alguma coisa agora agora a prerrogativa desse conselho tudo bem nós somos membros do ministério público estamos praticamente imunes todos nós sabemos as nossas prerrogativas agora o conselheiro que aqui está ele tem que ter o mesmo tratamento penso assim Presidente eu só gostaria de reiterar esses argumentos todos aqui lançados acho que é um tema sensível para esse conselho que é a defesa das prerrogativas dos conselheiros como disse o conselheiro Mário no seu bem fundamentado voto a matéria não foi ainda não há um pronunciamento final das instâncias judiciais sobre a questão da prerrogativa foro especial para o prerrogativo de função melhor dizendo considero bastante razoável o pensamento trazido a posição trazida pelo conselheiro Lázaro mas acho que realmente nós temos essa discussão deve ser provocada deve ser provocada e acertadamente o conselheiro Alessandro provocou a corrigedoria corrigedoria do Ministério Público Federal que avaliará com sua autonomia com sua independência avaliará a repercussão da matéria concordo com o conselheiro Mário no sentido de que esse dispositivo é um dispositivo é ainda não está familiarizado com o sistema de justiça criminal em relação aos conselheiros e tal mas se nós mas se nós não colocarmos essa questão exatamente colocarmos luz nessa questão será uma missão deste conselho então eu com muita tranquilidade sem prejulgamentos mas reconhecendo que é uma questão sensível para este conselho eu acompanho pedindo vênia ao eminente conselheiro Mário Bonsalha acompanho o voto do eminente relator eu só faço um pronunciamento final sobre o assunto dizendo o seguinte que em prevalecendo esse entendimento esse conselho estará passando de fato eu estou me dizendo no plano da realidade um recado aos membros do Ministério Público cuidado como mexer com o conselheiro é cuidado é isso mesmo é isso mesmo então está registrado cuidado é os conselheiros tem prerrogativas especiais é isso é isso eu não concordo com essa tese não concordo com essa tese vejo-a como potencialmente intimidatória potencialmente intimidatória da ação de membros do setor não me oponho não me oponho observância as prerrogativas dos conselheiros todos tem que observar inclusive juízes promotores cidadãos parlamentares todos essa ilação feita aqui aqui não se cuida de mandar recado se cuida de tomar soberanamente as decisões sobre os casos que temos de nos pronunciar não se cuida aqui de mandar recado intimidação nenhum ramo do Ministério Público pelo amor de Deus eu não aceito esse tipo me perdoe conselheiro isso sim é intimidação conselheiro Mário isso é intimidação eu acho que não está suficiente Mário entende por encaminhar cópia do inquérito policial é isso do inquérito policial a corrigidoria geral do Ministério Público Federal é porque eu estou reproduzindo o inquérito já está com o procurador-geral da República é o procedimento cópia do procedimento então é porque vai ter que corrigir aqui Presidente apenas para constar eu estava lendo aqui a lei complementar 75 e também está na lei complementar 75 exatamente a prerrogativa de ser processado perante o tribunal então também não é uma norma só constitucional ela está também repetida na lei orgânica do Ministério Público da União perfeito eu vou eu vou fazer referência só ao procedimento porque o inquérito é procedimento então é o item um da pauta o conselho por maioria vencido parcialmente o conselheiro Mário Bonsalha julgou improcedente o feito determinando a remessa do procedimento a corrigidoria geral do Ministério Público Federal é isso? bom eu suspendo a sessão com retorno previsto para 14 e 30 muito obrigada a todos e todos reiniciar os trabalhos do conselho nacional da sessão eu tenho recurso em terra aqui mas não deu tempo mas o caso o que que é? o caso é só para verificar se realmente não ocorreu nenhum tipo de acesso a noite o Jefferson com quem eu fico a noite falando até altas horas meia noite e cinco o Jefferson não fala ele só fica olhando umas preferências do conselheiro Fabiano do conselheiro Lázaro do conselheiro Mário da conselheira Esther do conselheiro Tito e do conselheiro Adilson Gugel o que que tem aí o senhor presidente? alguns pedidos de preferência ah já sim pois é independente dessas dessas preferências eu queria verificar assim aqueles mais que desse para que nós pudéssemos apreciar agora na base para aqueles mais simples assim para que a gente eu pedi de preferência senhor presidente você refere a que caso? são os meus eu não fui eu que pedi senhor presidente aí está falando item 73 não é o que parece o pessoal que está assistindo pela internet presidente os meus são quatro são quatro são quatro né mas todos os processos alguém pediu preferência no meu nome essa é a questão é conselheiro Mário item 73 conselheiro Lázaro 126 e 84 conselheiro Fabiano item 5 conselheiro Adilson 39 66 7481 101 tá então vamos 15 e 19 se trata do mesmo tema 15 e 19 e 19 né 28 7283 e 99 e 99 já já acolhendo quais são os rápidos depois só vai falar todos para a gente eu também queria trazer os meus 63 79 104 109 104 115 115 e 110 110 110 né é vamos mais rápido ou menos rápido senhor presidente eu pedi vista na última desculpe eu pedi vista na última sessão sobre o projeto de resolução do conselheiro Almino que cria as ouvidorias dos ministérios públicos e eu analisando não tem muito a acrescentar se quisesse também como todo mundo já tem conhecimento já poderíamos dá-lo são duas resoluções que são propostas uma da ouvidoria e outra da doutora da interoperabilidade que eu acho que são importantes e se não tiver dúvida nós já apreciamos essas duas agora no início e seguimos normalmente com doutora Cláudia além da interoperabilidade eu tenho as minhas preferências fala agora ou depois depois logo que a gente terminar eu reenviei para o e-mail de todos os conselheiros a resolução conjunta como eu expliquei antes foi fruto de um longo debate com o CNJ iniciado por força das dificuldades que os ministérios públicos têm tido com a implantação do processo eletrônico não só o ministério público os advogados defensores advogados públicos enfim e o CNJ reconhecendo isso quis então também fazer já conosco essa resolução conjunta com a finalidade de criar um modelo único ou seja um caminho único de comunicação para implementação do processo eletrônico o conselheiro Mário fez algumas observações a gente corrigiu mas em termos de conteúdo ela é a mesma nós só acrescentamos o termo ministério público que estava omisso no parágrafo primeiro e nos considerando também um termo de cooperação citado estava 8 é 58 no mais é o mesmo texto que foi encaminhado a todos os conselheiros todos de acordo de acordo aprovada a resolução a proposta de resolução nos termos do voto da conselheira Cláudia Chagas conselheiro o título tem a vista da outra proposta de resolução sim eu até já conversei com o conselheiro Almino sim e já apresentei apenas duas sugestões e sei que vossa excelência também tem uma sugestão que é sobre a proibição de que o integrante do conselho superior exerça o cargo de ouvidor que eu acho também bastante pertinente para não haver nenhum ferimento à independência que o ouvidor deve ter entendo e aí é só encontrar o local ali o conselheiro Almino já achei já achou então pronto o ouvidor bom certo o substituto do ouvidor na realidade eu estou incorporando são apenas de redação para o conselheiro Almino que não eu estou incorporando as sugestões do conselheiro Tito no artigo terceiro que a função será de ouvidor será exercida por membro em em atividade e com exclusividade preferencialmente que aí a sugestão da conselheira preferencialmente com exclusividade que a sugestão da conselheira Maria Esté deixa-se uma válvula aberta para aqueles ministérios públicos que eventualmente não tiverem disponibilidade perfeito a outra o ouvidor do ministério público será substituído nas faltas férias licença afastamento suspensão ou impedimento pelo ouvidor substituto que será designado pelo conselho superior ah não desculpa é a outra redação que é a sugestão do título o substituto do ouvidor que estiver impedido e tal será substituído pelo ouvidor substituto eleito juntamente com o titular na forma do capítulo deste artigo vai se eleger um ouvidor titular e um suplente e quem que vai eleger o ouvidor na forma do capítulo do artigo vamos voltar lá no capítulo do artigo o ouvidor a função de ouvidor será exercida com independência funcional em atividade e preferencialmente com exclusividade por membro da carreira com mais de 10 anos de exercício e em atividade com mandato fixo de dois anos admitindo-se uma única recondução eleito por órgão colegiado da instituição aplicando-se no que couber as normas legais e regimentais pertinentes à eleição do corregedor geral do Ministério Público para mim me informa que conselheiro Almino está resolvado em casos de que não há lei respectiva porque eu me lembro que nós conversamos muito perfeito no que couber aplicando-se no que couber as normas legais e regimentais pertinentes à eleição do corregedor geral e aí no final para evitar qualquer dúvida sobre esse aspecto aí foi uma contribuição sua e do conselheiro Mário o último artigo diz o seguinte que aplica-se as disposições da presente resolução às ouvidorias do Ministério Público salvo se houver disposição legal em sentido contrário aí só para porque por exemplo no meu estado tem uma legislação da ouvidoria aprovada pela Assembleia e tem o seu próprio sistema lá então é se a lei já prevê eu não vi a redação final como é que ficou se é uma previsão legal já como é que a resolução não poderia exatamente eu acho que salvo disposição em contrário a nomeação ou tal ouvidoria serão 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 na forma prevista por essa resolução porque se tem lei aqui aqui nesse artigo especificamente conselheiro já 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 olha aqui no que couber aplicando-se no que couber as normas legais e regimentais pertinentes à eleição do Corregedor Geral do Ministério Público é porque eu não estou com o contexto aqui o que eu imagino que seria mais razoável salvo disposição em contrária legal em contrária a ouvidoria será regida por essa resolução mais ou menos não assim no que couber eleito por colegiado da instituição por exemplo lá em Minas salvo salvo em pedido se aplica-se põe salvo se salvo disposição expressa em contrário ouvidor será eleito tal porque por exemplo no meu estado ouvidor não é eleito ele tem mandato mas não é eleito na verdade conselheiro Jabas veja estou dando o exemplo do meu estado a lei já regulamenta a figura do ouvidor eu pergunto já não o faz de maneira completa mais ou menos então a só que eu acho o seguinte porque de que ficasse bem claro eu não estou com o texto aqui eu sei que o conselheiro Almino está buscando a melhor redação mas seria mais ou menos o seguinte salvo disposição legal em contrário aplica-se essa resolução porque se não tiver disposição lei própria mas tendo lei própria não dá para o conselho estabelecer que tem que ter eleição algum estado pode ter um mandato que é de quatro anos pode ter ou de um não sei perfeito vamos ver se eu conseguir captar bem a sugestão da vossa excelência eleito por órgão colegiado da instituição salvo se houver disposição legal em contrário eu falo se me permitir sem querer ser enfadonho salvo disposição em contrário o ouvidor será eleito por o colegiado por exemplo tem estado que é pela classe não é o colegiado você iniciar a oração com salvo disposição em contrário você já salvo deve vir por hoje mas eleito por colegiado já está antes aqui ó vou ler de novo a edação não é o conselheiro a função a função de ouvidor do ministério público será exercida preferencialmente com exclusividade eu sou eu sou menos abalizado para falar de independência funcional não vamos chegar lá independência funcional por membro da carreira com mais de 10 anos de exercício e em atividade com mandato fixo de dois anos admitimos uma única recondução eleito por órgão colegiado da instituição salvo se houver disposição legal em contrário agora no final constrói uma ressalva geral quanto a legalidade se puder se não for aplicando-se pode continuar aplicando-se no que couber as novas legais regimentais pertinentes à eleição do corregedor do ministério público porque aí fecha todas as respostas eu tenho uma preocupação e não estou querendo criar nenhum tipo de entrave não pelo contrário todas as minhas sugestões foram acolhidas pelo relator ouvidor nacional é só que se tivesse jeito de por exemplo concluir isso aí hoje no final da sessão a gente só para ter um texto porque eu acho o seguinte se você tem uma legislação específica ou então aplica-se essa resolução onde não haver lei é uma coisa assim esse artigo já está previsto mas eu acho que está correta a sugestão fazer a redação final da resolução e apresentar para testar de acordo com a sua sugestão sugestão do eminente conselheiro do corregedor da conselheira eu vejo então mudou agora por essa alteração apresentada nesse momento está mudando a forma de escolher o ouvidor é isso? não com relação a proposta a versão anterior? não, não não está mudando só está acrescentando se houver lei em sentido contrário eles vão seguir o regramento em sentido contrário nos demais casos seguirá o que? a eleição do ouvidor será feita a função do ouvidor será exercida com independência funcional por membro de carreira preferencialmente com exclusividade por membro de carreira com mandato de 10 anos de exercício em atividade com mandato fixo de 2 anos admitindo-se uma única recondição eleito por órgão colegiado da instituição salvo se houver disposição legal em contrário aí se quiser ainda aplicando-se no que couber as novas legais eu não gosto de ficar raciocinando o conselheiro eu acho que isso não ficou combinado da outra vez eu sugiro que isso não mude não mude o que a gente já combinou da outra vez para não trazer elemento novo por exemplo essa aplicação das regras de escolha do corredor geral eu já não sei aí já me traz uma variável que eu não tenho como dominar eu preciso me informar melhor eu só quero também nesse sentido as instituições livres eu não gosto de ficar raciocinando em cima da minha instituição do meu estado fica parecendo uma coisa muito provinciana mas olha só no caso do estado de Minas por exemplo foi uma opção não ter eleição já tem eleição direta conselho superior cama de procuradores tinha até sindicato de promotores lá e associação aí não optou para ser uma indicação direta dentro de procuradores membros da instituição aí veio uma norma aí falando eu entendi a preocupação dele mas lá existe lei no estado de Minas Gerais então ela será contemplada salvo se houver disposição legal em contrário a regra é essa da resolução vou fechar a redação e passo para você verificar e tira a aplicação subseleira das regras da corrigidoria tira tira da corrigidoria porque é uma aplicação que nós fizemos atendendo salvo engano uma solicitação inclusive do conselheiro Jabras não foi? essa da corrigidoria de se aplicar mesmo da corrigidoria não a sugestão foi escolher da corrigidoria na realidade não tem muito sentido nós já estamos detalhando de que forma será para que que vai seguir do conselheiro que é pelo colégio de procuradores já tem uma previsão lá então eventualmente supletivamente poderia se aplicar eu acho que foi essa a ideia mas agora diante dessa realidade não tem sentido eu acho então eu vou preparar e a gente já vai e a gente dá bem mújo o conselheiro Jabras ficou como ele vai ajustar a redação final e depois traz o final só para ter uma aprovação a aprovação bom eu vou fazer aqueles processos da preferência dizendo que todos terão oportunidade senhor presidente posso fazer uma sugestão? sim é o seguinte é que às vezes alguns colegas falam mais rápido outros mais lentos outros e tal eu sugeri então que esse pinga-fogo que vossa excelência quer fazer agora que fosse dado 10 minutos para cada um se eu conseguir julgar 10 processos em 10 minutos eu julgo 10 alguns que conseguem julgar um só em 10 que julgam só um quer dizer para ficar mais assim é justo diante dessa proposta que foi corroborada pelo conselheiro Lázaro nada mais que a presidência que a presidência que a nossa reserva moral nossa reserva bom então vamos a ele eu vou eu vou obedecer aqui a ordem de antiguidade aqui e começar pela conselheira Steg que terá os seus 10 minutos de glória aqui senhor presidente eu me atrasei aqui na chegada em função de outro compromisso quero só deixar registrado embora eu saiba que o julgamento terminou que sou absolutamente favorável também a resolução da interoperabilidade teria votado favoravelmente registrado o voto da conselheira Thais Ferrar também pela aprovação o item 96 pode ser 76 que é mais fácil tá bom eu vou 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 da pauta processo 436 2011 relatora conselheira Maria Stenri que trabalha com a palavra são embargos de declaração contra uma decisão do conselho no procedimento de controle administrativo e a decisão do conselho eu vou ler a emenda nesse procedimento é seguinte a procedimento de controle administrativo concessão de ventagens pessoal por estabilidade econômica incorporação de adicional por desempenho de função de direção chefia o assessoramento natureza remuneratória perene afronta o artigo 39 paráfro 4 da Constituição Federal inexistência de direito adquirido vantagens absorvidas pelo subsídio procedência a vantagem pessoal por estabilidade econômica foi absorvida pela instituição do regime de subsídio em parcela única inexistindo motivação para o seu pagamento por força do artigo 39 paráfro 4 da Constituição Federal e da resolução do CNMP número 9 de 2006 as vantagens pessoais que estão previstas no artigo 4 inciso 5 da resolução 09 de 2006 são excepcionalmente aquelas cujos requisitos para concessão são excepcionalmente aquelas cujos requisitos para concessão estejam preenchidos até a publicação da emenda constitucional número 20 em 16 de dezembro de 98 procedência do pedido para determinar a Procuradoria Geral de Justiça da Bahia que se abstém de conceder e pagar a vontade pessoal por estabilidade econômica prevista no artigo 92 da lei 6677 de 94 essa foi a decisão do conselho no processo original eles embargaram dizendo que havia dúvidas no no acórdão que eu não não reconheço porque eles dizem que três dois duas das procuradoras envolvidas recebiam uma indenização com base em outro artigo só que o o acordo menciona expressamente que são aqueles pagos com base no artigo 92 se alguém recebe com base em outro artigo evidentemente não foi atingido pelo acordo então eu não reconheço que há nenhuma omissão e estou rejeitando os embargos quantos minutos você ainda tem? próximo pois é mas o outro acho que não dá não vamos 106 106 da pauta é o 94 94 da pauta 94 é o processo 634 2012 é uma reclamação para preservação de autonomia do Ministério Público relator conselheira Maria Esté com a palavra trata-se de reclamação para preservação da autonomia do Ministério Público devido a votação do Conselho Superior do Ministério Público do Instituto Federal pela exclusão de recomendação constante no pedido de explicações exarado pela Corregedoria Geral da instituição o pedido de explicações foi instaurado pela Corregedoria Geral em virtude de comunicado da Corregedoria Nacional noticiando a existência de representação criminal manejada por policiais civis lotados na 14ª Delegacia de Polícia localizada no Gama DF quanto o promotor de justiça Mauro Faria de Lima o inconformismo dos policiais originou-se da manifestação do promotor nos autos dos inquéritos policial 170 2011 que segundo a film possui escritos injuriosos e difamadores a Corregedoria do Geral do MPDFC entendeu que as manifestações do promotor não caracterizavam falta de urbanidade porém também não se inseriam na boa técnica jurídica concluiu-se pelo arquivamento recomendando-se ao membro que se estivesse de empregar expressões irônicas em suas manifestações o órgão disciplinar procedeu à remessa do feito ao Conselho Superior para homologação e ao apreciar o feito o Conselho Superior decidiu por maioria de votos pela homologação do arquivamento mas com a exclusão da recomendação no entender da requerente ao votarem pela exclusão da recomendação não mencionado pedido de explicações os ministros conselheiros avançaram para além da análise do caso concreto firmando posicionamento no sentido de restringir o exercício das atribuições da Corregedoria Geral conferida pelas normas que estabelecem as funções defende que ao sentar que em caso semelhante se promova apenas a entrevista orientadora o Conselho Superior impõe restrição às funções da Corregedoria Geral extraindo-lhe a possibilidade de substituição do ato oral por recomendação por escrito é o relatório agora vou resumir o máximo ao regulamentar o artigo 74 da lei orgânica do MPI o Conselho Superior aditou provimento que dispõe sobre as atribuições e procedimentos da Corregedoria Geral da instituição e no que toca a atividade orientadora estabelece que compete ao Corregedor Geral para o exercício das atribuições atender, orientar e fiscalizar os membros orientar os membros do MPDFT em caso de falhas técnicas e fazer recomendações sem caráter vinculativo ao órgão de execução o que então esse provimento atribui à a Corregedora o dever de atuar de modo fiscalizador mas também de forma preventiva e orientadora aí nos termos do que dispõe o artigo 4º esse artigo referido as irregularidades nos casos que as irregularidades cometidas sejam de pouca gravidade o Corregedor pode fazer recomendações não vinculativas com caráter de mero aconselhamento ou orientação sendo que no presente caso foi instaurado pedido de explicações e a Corregedora entendeu se é suficiente a recomendação escrita ao mesmo ministerial tentando o Conselho depois que quando ela encaminhou esse Conselho de acordo com as normas internas o arquivamento o Conselho entendeu pelo arquivamento do pedido mas sem a recomendação o Conselho decidiu por maioria de votos pelo arquivamento do pedido de explicações mas com a exclusão da recomendação ela aqui ela diz que não discute a competência do Conselho Superior para rever as deliberações do órgão em matéria disciplinar podendo no caso concreto de arquivamento de procedimento decidir pela exclusão da recomendação entretanto no entender da Corregedora Geral conforme aponta a degravação a decisão avançou para além do caso concreto ao sentar que em tais hipóteses é cabida apenas a entrevista orientadora ou seja o Conselho não decidiu só para aquele caso mas para quaisquer outros casos então pelo exame dos votos do Conselho então da degravação verifica-se que o Conselho Superior por maioria acompanhou o voto do relator que além de entender não aplicável naquela hipótese a recomendação exarada avançou no sentido de em abstrato não ser cabível o arquivamento com expedição de recomendação por parte da Corregedoria apesar de se constar no provimento nesse contexto acerca da possibilidade de expedição e recomendação pelo órgão disciplinar este plenário já se pronunciou por maioria nos autos do recurso interno de reclamação número 768 de relatoria do eminente conselheiro Alessandro Tramurras que reproduzo a recumelação proposta pela Corregedoria Nacional não se reveste de pena de censura disfarçada como alega o recorrente mas sim de mera orientação quanto a correta interpretação de norma de natureza disciplinar e a conduta a ser exigida no ambiente institucional em nada procede seus argumentos quanto a impossibilidade da Corregedoria expedir recomendação porque referido ao instrumento decorre dos próprios poderes da Corregedoria nesse particular entendo que enquanto vigente o parágrafo 2º do artigo 74 do provimento 15 que faculta ao órgão correcional a substituição da entrevista orientadora pela recomendação inscrita poderá o Corregedor do MPDFT a seu critério adotar tal medida nos casos que entender cabível submetendo a decisão de homologação pelo Conselho a homologação pelo Conselho Superior por sua vez o Conselho Superior poderá em cada caso concreto homologar homologar em parte ou rejeitar deliberações da Corregedoria ante o exposto eu voto no sentido de julgar parcialmente procedente presente feito modulando os feitos da decisão do Conselho proferida nos autos do pedido de explicações 08190 para considerar válida a exclusão da recomendação apenas para aquele caso concreto garantindo-se a Corregedoria Geral enquanto vigente parágrafo 2º do artigo 74 do provimento 15 a faculdade de substituir a entrevista orientadora pela recomendação nos casos que entender cabível submetendo suas decisões de arquivamento homologação pelo Conselho esse é o caso o Conselho a homologar foi além do caso concreto disse que ela não poderia expedir recomendações em nenhuma hipótese e o que ela quer é que no caso concreto o Conselho pode já que ele homologa ele pode modificar a decisão e excluir a recomendação mas não pode excluir o poder da Corregedoria de estabelecer essas recomendações quando ela entender cabível porque há um provimento que permite isso pode no caso concreto excluir a recomendação e esse é o voto quanto tempo Tito? justamente 10 minutos alguma divergência? não nenhuma senhor presidente o Conselho a unanimidade decide nos termos do voto da relatora julgando parcialmente o procedente a reclamação para preservação de autonomia você viu que eu estou dentro do limite então tem direito a mais quem cumprir o prazo pode pedir outro vamos estabelecer essa regra também? prêmio na segunda rodada Conselheira Thaís eu começaria com o processo disciplinar 215 é o item qual? ai desculpe aqui eu acho que é o 4 agora a pauta de hoje é o item 4 na verdade eu estou derrubando o pedido de vista estou trazendo o meu voto vista é o 4 né 4 é visto ai eu passo a presidência a Conselheira Marista disciplinar? disciplinar qual é o? é o item 4 da pauta então é o processo número 215 2012 72 processo disciplinar relator Conselheiro Jarbas Soares Vossa Excelência tem a palavra não sou é um voto vista sou eu eu voto vista ah voto visto desculpa voto visto com a Conselheira Thaís Conselheiro Jarbas eu tentarei resumir eu havia pedido vista nesse processo para avaliar a questão especificamente da prescrição Conselheiro Jarbas fez uma interpretação de que estaria prescrito aqui o procedimento disciplinar o caso era de se atribuir ao promotor André Marinho a falsificação da assinatura da doutora Renata Cintrão Simões de Oliveira em duas petições que é cônjuge nos autos determinados em 2009 duas vezes em 2009 e eles teriam ocorrido com consentimento e autorização da promotora que a época dos fatos era casada com o promotor os fatos submetem-se às infrações administrativas em tese tipificadas no artigo 121 incisos 2 e 3 da lei orgânica do Ministério Público do Amazonas descumprimento de dever funcional conduta incompatível com o exercício do cargo e as faltas também são punidas com suspensão cujo prazo prescricional se consolida segundo a mesma lei em dois anos considerando a ausência de qualquer medida para apuração dos fatos na esfera criminal e na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça invocada o relator após realizar a detida análise dos autos entendeu que seria inaplicável a regra segundo a qual nos casos em que a falta também for prevista na lei como crime prescreverá no mesmo prazo do crime então aqui a discussão sobre a prescrição salvo salvo se houver sido iniciada isso é isso que eu vou colocar agora na verdade a discussão que se estabelece aqui é se não houve se querem houve uma investigação para apuração do crime se nós poderíamos considerar a pena do crime para efeito disciplinar ou teríamos que ficar ainda vinculados à pena do procedimento disciplinar o relator votou então pelo afastamento da regra do artigo 139 parágrafo 1º da lei orgânica do Amazonas reconhecendo que houve a prescrição formulada determinando a extinção do feito justamente porque não houve um procedimento investigatório criminal eu pedi vista dos autos e passo a expressar o meu entendimento entendo que a lei orgânica traz a hipótese da aplicação do prazo da prescrição penal que no caso concreto os fatos também constituem em tese crime de falsificação de documento entendo que no caso concreto se deveria sim aplicar independentemente da existência do procedimento criminal entendo que ainda que inexista ação ou inquérito subsiste a aplicação da legislação penal para o compito da prescrição uma vez que a lei não exige a existência sequer de apuração criminal tampouco a instauração de ação penal relativamente aos fatos apurados administrativamente eu cito aqui também um entendimento paralelo do Conselho Nacional de Justiça que examinou a mesma matéria num outro caso e entendeu que era sim de se aplicar a legislação penal eu não vou ler o precedente todo para não cansá-los e o meu entendimento ao final dessa parte do voto é no sentido de afastar a prescrição e como afastei a prescrição eu examinei o mérito então aqui vou passar ao exame do mérito senhora aí que eu ia lhe perguntar me fazer inicial porque talvez eu também estou tentando revigorar a memória é dois promotores de justiça que que parece um teria copiado a assinatura do outro era um casal formava um casal e instaurou-se o procedimento disciplinar administrativo e nas conclusões a própria comissão sindicante arguiu suscitou ou acolheu a preliminar de prescrição porque ao entender da comissão e com base em decisão do superior tribunal de justiça sobre o tema como não houve investigação não há inquérito não há ação penal não há nada nem notícia nada formalizado nada acontecendo em relação à apuração desse eventual crime desse suposto crime então a regra para se aplicar da prescrição seria os prazos da lei orgânica e não do eventual crime do possível crime essa é a discussão de fundo eu apenas queria antecipar que também a comissão ao adentrar nas questões de mérito acabou por concluir que não há indícios suficientes da ocorrência de falsidade da própria falta funcional e adentrando ao mérito meu voto até antecipando se quiserem discutir o mérito a gente discute mas se não também seria no sentido da absolução mas eu estou entendendo aqui que seria o caso de superar a preliminar de prescrição porque entendo que o fato de não haver a investigação não obsta a que se aplique em tese o prazo da lei penal até porque o eventual não haver investigação não nos impede de atuar na esfera administrativa as esferas são independentes o que há é aquele impedimento quando se verifica de fato que não houve o fato criminoso quando isso é reconhecido na esfera criminal obviamente nós não vamos poder atuar na via administrativa eu estive verificando a jurisprudência do STJ a respeito do assunto e até num voto de ontem eu trouxe precedentes no sentido de que é preciso que haja uma investigação criminal para que se aplique o prazo da prescrição do crime é o que ocorre no caso existe um procedimento é isso que eu estou dizendo a discussão é justamente em cima disso não existe procedimento criminal meu entendimento não está seguindo essa interpretação eu deixei claro desde o início ele está seguindo a orientação do STJ nesse sentido entendendo que tem que haver procedimento criminal se puder até eu relembrar meu voto e a conselheira Thaís pudesse também adentrar no dela só porque realmente é uma questão preliminar básica eu eu concluí com base no 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 recurso mandato de segurança São Paulo originário mandato de segurança São Paulo relatou o ministro Gilson Dipp sua excelência no acórdão que eu estou paradigma aqui o STJ concluiu consoante entendimento superior ao Tribunal de Justiça a mera presença de indícios de crime sem a devida apuração criminal afasta a aplicação da legislação penal para o compito da prescrição devendo ser aplicados os prazos administrativos então diante disso a minha conclusão foi o seguinte a ausência de apuração do fato na esfera penal afasta a regra prescricional do artigo 139 para a primeira lei orgânica do Ministério Público da Amazonas conforme entendimento do Superior Tribunal diante do exposto afasta a regra do artigo 139 da lei orgânica em razão da ausência de processo criminal instaurada relativamente aos fatos reconhecendo a precisão da formulada no processo disciplinar em fato dos promotores de justiça e voto para a extinção do processo enfim o que eu concluí acolhendo a tese que foi suscitada é que não havendo nenhum tipo de processo nem inquérito nem investigação nada 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 há simplesmente uma uma conformação que nós faríamos daqueles fatos supostamente se enquadrariam num crime para enfim calcular a prescrição aqui da da pena então nesse caso eu afastei acolhi essa preliminar e estou aplicando a regra básica administrativa da lei orgânica do Ministério Público local é e a minha interpretação é justamente no sentido de que a eventual inércia na instauração de uma investigação penal não obse a atuação administrativa então essa é a questão senhora presidente gostaria de fazer também algumas considerações estão gastando os meus 10 minutos mas um caso desse não é um caso para 10 minutos mas é o que eu tenho agora eu não tenho mais casos para 10 minutos infelizmente eu estava colocado eu saí do Weiser eu acho nós temos duas posições aqui respeitáveis uma baseada na jurisprudência outra baseada no fato de que a lei não exige a instauração de inquérito a formulação a formulação de denúncia condenação etc e me parece que na esfera administrativa nós somos carentes de regras mais seguras sobre o instituto da prescrição na esfera penal por exemplo o instituto é muito bem disciplinado com regras minuciosas de suspensão interrupção etc diminuição de prazo prescricional e assim por diante eu me pergunto se conviria a essa altura do campeonato fazermos interpretação assim digamos embarcar digamos nessa construção jurisprudencial que coloca esse requisito adiciona esse requisito e que é mais ou menos o seguinte olha a esfera administrativa fica fica condicionada a atuação da esfera policial muitas vezes a matéria nem foi levada as instâncias de persecução penal e não foi porque não houve um desdobramento na esfera administrativa por outro lado por outro lado seria razoável o afastamento dessa regra de prescrição caso a instância judicial ou policial até fosse decidisse pela atipicidade pela irresponsabilidade penal ou seja houvesse um pronunciamento da instância aí sim me pareceria razoável afastamento agora aceitar que a inércia da instância policial reproduza reflexo na instância administrativa significa com a devida vênia e mais uma vez respeito muitíssimo as posições aqui colocadas seria como que renunciássemos a pensar é como se não pudéssemos fazer um simples juízo de que uma assinatura falsa corresponde ao crime de falsidade ideológica punido no artigo 299 do código penal pena de 1 a 5 anos e lá pudéssemos ver qual seria o regime prescricional então eu com a devida vênia do eminente relator mas sei que esse é um tema difícil e digo mais digo que a prescrição é um tema mais difícil nesse conselho é o principal impeditivo aqui atividade disciplinar regimes prescricionais tão benevolentes previstos nas leis orgânicas dos ministérios públicos então pedindo todas as vênias respeitando muito a posição daqueles que divergem eu acompanho a conselheira Thais Ferraz nesse particular meu presidente se me permite participar do conselheira Maristel se me permite participar do debate por não primeiro destaque que estamos discutindo um tema muito relevante valendo a decisão do CNP não só para o caso concreto mas como um precedente portanto é importante o que decidimos a respeito dessa matéria eu me inclino a acompanhar o conselheiro Jabas como eu ando muito prudente quando eu digo que me inclina é porque estou acompanhando entusiasmo de modo bastante entusiasmado traduzindo e fundamento do seguinte sistema primeiro eu me sinto confortável de estar respaldado na jurisprudência do superior tribunal de justiça nesse assunto segundo que se não há uma investigação criminal em curso eu só posso interpretar em princípio se nós temos uma apuração disciplinar feita especialmente no âmbito do ministério público e se não temos concomitantemente uma investigação criminal ou porque a polícia se teve conhecimento não instaurou um procedimento ou mais só me permite isso que eu ia dizer no caso específico ainda vai mais forte a fundamentação do STJ é porque o próprio ministério público que apura as infrações penais ora se o ministério público não apurou eu ia chegar lá eu estava preparando eu estava preparando um momento climático com essa excelência mas enfim se a polícia toma conhecimento eventualmente se a polícia não instaurou apesar de tomar conhecimento ou ainda se o domínio slits o ministério público toma conhecimento e não determina providências criminais ou nós estamos diante de uma anomalia uma omissão uma inércia passiva e depuração disciplinar inclusive ou o órgão ministerial com atribuições para emitir ao pino delíquido não vislumbrou conduta criminosa e me preocupa que membros de comissões processantes e sem sem a mesma a mesma o poder de emitir o pino delíquido sem ser o titular da ação penal possa hipotetizar sobre eventual ação sobre eventual tipicidade criminal ou seja se o ministério público que é o titular da ação penal pública não vislumbrou a ocorrência de fato em tese típico e não desencadeou providências consequentes nós vamos otorgar esse poder a uma comissão processante eventualmente constituída de servidores em caso de infrações de servidores ou mesmo de órgãos ministeriais sem atribuição para oficiar na matéria criminal ou pensando que essa é uma tese que interessa não só para o CNMP não só para o CNJ mas interessa para o conjunto dos servidores públicos imaginando que a a receita federal por exemplo um órgão disciplinado da receita federal vislumbrando hipotético crime que não está sendo objeto de persecução nenhuma passa a aferir a prescrição em função da conduta supostamente delitosa vislumbrada me parece que isso gera insegurança jurídica então eu não me sinto confortável pedindo vener de acompanhar a posição da conselheira Thais e sim de acompanhar o conselheiro Javas quanto a observação feita pelo eminente conselheiro Fabiano de que a prescrição é causa frequente de impunidade em matéria disciplinar do âmbito do Ministério Público isso se deve a prazos pequenos muitas vezes até prazos a gente já vê prazos prescricionais previstos em leis orgânicos de seis meses então isso o problema está na legislação mas nós não deveríamos abdicar da segurança jurídica então peço o venho acompanho se me permite só pra concluir acrescentar um dado no despacho do eminente corregidor nacional que concluiu a sindicância ele determina a remessa integral dos alvos no Ministério Público do Amazonas pra providências que entender cabíveis porque vislumbrou em tese a prática de ilício penal por parte dos sindicatos então se não há uma uma instauração de um procedimento na área crime penal ora então nós vamos sair de uma suposição que houve que também é crime então nós vamos fazer um juízo administrativo em lugar do órgão atribuído pra tal pra fins de uma prescrição então é nesse sentido que eu entendi que seria mais prudente nesse caso concreto encaminhar conforme os jurisprudentes do STJ Podemos votar então já Alguém mais quer discutir? Então vamos lá Conselheiro Alessandro Não está Conselheiro Tito Estão votando só preliminar Conselheiro Lázaro Senhora Presidente É preciso pensar É preciso refletir que no processo administrativo disciplinar quando se quando se verifica a existência prática de um delito cometimento de um delito ainda mais nesse caso que o delito que deixa vestígios é necessário então a realização de uma perícia o trabalho o trabalho da comissão processante então vai se alongar então aplicado esse dispositivo no caso como esse é aplicado esses precedentes aplicados esses precedentes judiciais que exigem para a consideração do prazo prescricional quando há o delito a investigação na prévia o que é que ocorreria é um risco muito grande de ocorrer a prescrição no âmbito administrativo e depois o servidor no caso o membro do Ministério Público venha a ser até condenado no âmbito criminal porque lá não vai se verificar esse prazo exíguo de prescrição e com o trânsito ter julgado do processo administrativo do reconhecimento da prescrição no processo administrativo então me parece que com todo o respeito pela orientação do dominante conselheiro Jabas Soares que na verdade aplica precedentes do Superior Tribunal de Justiça a interpretação que me parece mais razoável é a dada pela conselheira Thais a quem acompanha conselheiro conselheiro Fabiano praticamente já votou né é conselheiro Amina Afonso está ausente conselheira Dilson acompanha a relatora excelência relator a divergência a divergência da conselheira Thais também já voltou né conselheira Cláudia Chagas acompanha a divergência acompanha a divergência só para resumir a posição vitoriosa ficou sendo de que como é que ficou quando se a juízo de da comissão conselheiro Mário só não só para fixar bem como crime prescreverá juntamente com este a falta também prevista na lei penal isso vislumbrado na órbita disciplinar no âmbito dos órgãos disciplinários afastar da prescrição então por maioria não foi não foi polemizado isso bom eu proclamo resultado com relação a preliminar por maioria o conselho afasta a prescrição então a gente passa o julgamento do mérito agora acho que volta o julgamento do mérito para o relator ou posso continuar pode continuar porque aí é eu que vou acompanhar a relatora conforme relatado as assinaturas investigadas foram lançadas em duas petições nos autos 158 de 2008 datada de junho de 2009 30 de junho e nos autos 001 de 2009 datada de 18 de maio de 2009 o promotor de justiça André Alecrim Marinho não forneceu material gráfico para exame não sendo produzidas outras provas pela comissão processante uma vez que o objeto do processo se limita a investigação de falsidade em assinaturas da promotora Renata Simões de Oliveira na petição 158 o promotor de justiça admitiu ser de seu punho a transcrição do nome da promotora de justiça onde deveria constar a assinatura dela contudo afirmou que aquela era uma contrafé que não deveria ter sido juntada aos autos afirmou que só apôs o nome da promotora de justiça porque ficou constrangido de entregar o documento não assinado e que o original era assinado pela doutora Renata conforme folha 387 registre-se que a assinatura em questão não busca imitar sequer o padrão gráfico da promotora de justiça e não busca se passar como se fosse de outro punho que não aquele do subscritor no caso o promotor de justiça André Alecrim Marim ademais o mencionado documento juntado aos autos a folha 387 foi protocolizado na mesma data e hora na 53ª zona eleitoral trazendo a assinatura da promotora de justiça Renata Centrão sustentando conforme concluiu a investigação processante pela coerência da versão apresentada pelos investigados de erro no protocolo e juntada das petições resultando ficar nos autos a cópia não assinada pela promotora de justiça mas aquela em que o doutor André por excesso dizê-lo acabaria por escrever o nome dela dessa forma entendo neste ponto pela não ocorrência da prática de falta funcional em relação a esse processado a essa assinatura em relação a segunda assinatura folhas 247 exarada nos autos 001-2009 o laudo da polícia federal afirma que a assinatura não veio do punho da promotora de justiça não sendo possível indicar contudo se é da lavra do promotor André uma vez que ele não forneceu material gráfico para o exame embora negue ser sua autoria da falsificação a promotora quando interrogada pela comissão afastou a hipótese de ser de seu punho a assinatura ela atribuída no documento por sua vez a comissão afastou qualquer possibilidade de sanção a doutora Renata por ter sua assinatura falsificada à exceção de que o fato tivesse se dado com a sua contribuição intelectual hipótese que não guarda nem mesmo um conceptário lógico com a utilidade do ato neste ponto entendo que não poderia ser outra conclusão não há como atribuir falta funcional a membro do ministério público que teve sua assinatura falsificada em peça ministerial sem que existam indícios ou provas a indicar a sua participação no ato além da ausência de utilidade do uso da assinatura por outra em relação ao promotor André Alecrim cabe uma análise inicial acerca de sua recusa em fornecer o material aqui eu transcrevo o artigo 5º no inciso que trata do direito de não incriminação o preso será informado de seus direitos entre os quais permanecer calado sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado segundo o princípio da não autoincriminação ninguém é obrigado a se autodenunciar ou a produzir prova contra si mesmo nenhum indivíduo pode ser obrigado a fornecer involuntariamente qualquer tipo de material que o envolva direta ou indiretamente na prática de um ilícito tal princípio é aplicável no âmbito do direito administrativo disciplinar pois se trata de direito fundamental dos acusados investigados ou indiciados podendo ser invocado perante quaisquer poderes da república nos termos em ter que decidido pelo Supremo Tribunal Federal aqui eu transcrevo um longo uma longa emenda de um dos acordos em que se consagra o princípio da não autoincriminação desta forma era facultativo ao membro invocar a prerrogativa contra a autointerminação demais disso não há nos autos outros elementos indícios ou provas que lhes sejam desfavoráveis a lhe atribuir a autoria da falsidade em análise ressalte-se quando o promotor acusado escreveu o nome da doutora Renata no primeiro caso o fez com a própria letra por extenso e não com uma canhestra tentativa de reproduzir-lhe os traços como se verifica no segundo documento chama atenção ainda o erro na grafia do segundo nome da promotora logo após logo abaixo da assinatura falsa que foi grafado citrão mas se escreve cintrão considerando que os promotores processados eram casados à época dos fatos o erro no sobrenome reforça a negativa de autoria do promotor de justiça resiste-se por fim que a promotora Renata tinha sido nomeada em caráter excepcional e temporário devido ao afastamento do titular para se manifestarem feitos eleitorais da camarca de Anamã Amazonas que lhe eram levados pessoalmente pelo chefe de cartório até a capital amazonense poucas audiências foram realizadas no período o que tornava desnecessário o deslocamento frequente da processada assim a situação revela a desnecessidade de qualquer esquema de falsificação o que também constitui indício em favor dos acusados conforme concluiu a comissão processante por todo exposto eu afasto a preliminar de prescrição e no mérito voto pela absolvição dos promotores de justiça determinando o arquivamento é o voto passo a palavra para o relator acompanha acompanha todos estão de acordo então pela unanimidade o plenário aprovado apresentado pela conselheira Thais no sentido do arquivamento tenha agora pela ordem os processos do conselheiro Adilson eu estou impedido no 396674 conselheira esteia de forma que poderia prosseguir do conselheiro Adilson que é tudo reclamação disciplinar não sei mas eu creio que sim 396674 da pauta 39 é o processo é o processo processo 245 barra 2012 traço 89 recurso interno a excelência tem a palavra senhora presidente senhora presidente senhora presidente senhores conselheiros eu eu distribuí com os conselheiros as emendas desse processo justamente dentro da ideia de processos rápidos então esse 245 é um recurso interno em reclamação disciplinar se informa que os votos todos estão na sessão eletrônica algum deles inclusive já com votos do do conselheiro Lázaro da conselheira Maria Esté da conselheira Thais e da conselheira Cláudia Chagas recurso interno em reclamação disciplinar corredoria nacional do ministério público não configuração de infração disciplinar ou ilícito penal recurso interno conhecido e improvindo então na linha exposada pelo corredor nacional do ministério público a divulgação da propositura de uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa não configura infração funcional uma vez que em homenagem ao princípio da publicidade o membro do ministério público poderá prestar informações inclusive aos meios de comunicação social a respeito das providências adotadas para apuração de fatos em tese ilícitos é salvada as hipóteses de sigilo inexistência de elementos que comprovem a prática de infração disciplinar ou de ilícito penal recurso conhecido e improvido e a emenda pode sim os demais aguardam é o primeiro é o primeiro tudo bem é o 245 é o outro da pauta é o outro da pauta é o 701 é o 66 sabe o número da pauta 66 66 66 o processo número 701 barra 2012 traço 91 recurso interno eu também gostaria de pedir vista já o fez o conselheiro jarbas em relação ao recurso interno em reclamação 245 o item anterior eu também me associo ao pedido de vista estou curioso então pediram vista com o conselheiro jarbas o conselheiro Mário e o conselheiro Fabiano depois dessa sequência isso no item 39 processo 245 se quiser ler o voto para a gente entender melhor eu não teria dificuldade não votar na seção eletrônica é mas é porque certo o voto senhora presidente o processo de número 66 da pauta é também um recurso interno número 701 que tem a seguinte emenda recurso interno em reclamação disciplinar corrigidoria nacional do ministério público requisito de admissibilidade na reclamação disciplinar procedimento que deve ser formulado por escrito com a deduída identificação do reclamante por meio de uma declaração de nome endereço completo número de documento de identidade inscrição no cpf e apresentação de cópia dos aluditos documentos exegésia do parágrafo segundo artigo 39 e parágrafo primeiro artigo 74 ambos do regimento interno atualmente em vigor documentação encaminhada pela reclamadora recorrente tempestivamente recurso provido é um recurso interno que foi manejado pelo cidadão Rogério Estuani em face de decisão do corrigidor nacional do ministério público que determinou o arquivamento sumário de uma reclamação disciplinar promovida contra ele contra o promotor de justiça do estado de São Paulo Richard Gantos em Sinas segundo concha dos autos recorrente alega que o promotor de justiça responsável por conduzir uma investigação destinada a apurar uma suposta fraude na aquisição de pneus pela prefeitura de Montemor São Paulo esteve na garagem municipal com a finalidade de vestirar e periciar alguns veículos ocasião em que se fez a companhia de repórteres da rede em Anguera de comunicação empresa que dirige jornais correio popular diário do povo noticiaja toda de circulação na região de Campinas essa conduta a ótica do recorrente demonstra a falta de isenção e a partidarismo do promotor de justiça pois em nada acrescentou a investigação além de ter prejudicado a imagem da prefeitura então a corredoria determinou o arquivamento desse processo é o 701 e o recorrente apresentou o recurso este é o relatório e no voto eu digo que o objeto do presente recurso se limita a análise do requisito de admissibilidade da reclamação disciplinar a qual como eu já dito na imensa precisava da documentação mas ela foi apresentada então o recorrente sustento que enviou os documentos acima descrito no prazo regimental e consta realmente dos autos essa entrega e é uma certidão confeccionada pela corredoria nacional em 1º de agosto de 2012 as folhas e as folhas novas dos autos certificou que o reclamante não ofereceram nenhuma reposta a mensagem eletrônica contudo o recorrente encaminha este relator em 25 de 10 de 12 a petição inicial original da reclamação devidamente assinada e recebida pela corredoria nacional em 23 de julho de 12 às 16h47 e acompanhado da copa da documentação nesse diapasão verifica-se que o recorrente se desfez os requisitos formais de admissibilidade da reclamação disciplinar na medida em que apresentou a documentação necessária dentro do prazo regimental conforme acusa o comprovante de entrega dos documentos publicado por servidor da corredoria nacional então fortem tais fundamentos do provimento ao recurso interno em questão para determinar o prosseguimento da reclamação disciplinar é como o voto a questão era somente se tinha ou não tinha se dado a admissibilidade todos de acordo então declaro o resultado o plenário aprovou por unanimidade o voto do relator qual é o próximo o 74 esse aqui eu acho que em um minuto se resolve 74 74 da pauta processo número 732 barra 2011 traço 61 embargos de declaração posso silenciar a palavra embargos de declaração interposição por meio eletrônico originais não encaminhados no prazo regimental não conhecimento os presentes embargos de declaração foram interpostos por meio eletrônico sem que fossem apresentados originais no prazo de 5 dias como determina o artigo 39 para o 3º do regimento interno do conselho nacional não conhecimento por força do comando contido na parte final do supramencionado dispositivo regimental arquivamento do feito o próximo é um recurso interno ainda tem um tempo é o processo 8 só vou declarar o resultado no processo 732 barra 2011 plenário a unanimidade aprovou o voto do relator o outro é o o processo número 81 da fala 81 senhor presidente a questão de ordem eu vou pedir vista desse processo que ele precedeu eu não me sinto convencido há um um voto divergente do conselheiro Fabiano eu vou pedir vista desses autos dos embargos declaratórios número 74 da pauta eu proferi um voto lá atrás o conselheiro Fabiano votou no sentido de que teria ocorrido a prescrição e esse atropelo aqui eu confesso que excelência só os embargos de declaração eles não foram aceitos pois é por vossa excelência como relator eu estou pedindo vista porque eu pretendo manter como votei originalmente nesse processo 74 é colhendo inclusive para emprestar efeito modificativo estou pedindo vista para elaborar o voto os demais haviam votado vão manter o voto aguarda aguardar então vou declarar de novo embargo de declaração processo número 732 barra 2011 traço 1 pediu visto conselheiro Almino Afonso os demais aguardam agora processo 81 é o processo número 1053 barra 2012 é seu esse é seu que bom parou de funcionar aqui conselheiro conselheiro adilson processo 81 mil e 53 2012 com a palavra se o presidente trata-se de recurso interno eu vou ler em mente se necessário eu leio o voto recurso interno em representação por inércia ou por excesso de prazo ministério público do trabalho suposta inércia em apreciar denúncias formuladas contra a empresa não ocorrência independência funcional atividade finalística enunciado o 6 do CNMP de 28 de abril 2009 ausência de competência desse conselho nacional matéria judicializada ausência de interesse utilidade em resuminar o feito recurso interno improvida a questão está judicializada e portanto ficou prejudicada até a análise do recurso interno alguma divergência concelhando unanimidade decidindo os termos do voto do conselheiro Adilson que o gel negando provimento ao recurso processo 1530 2012 item 101 da pauta do conselheiro Adilson senhor presidente senhores conselheiros é um pedido de avocação o leimento e se necessário lerei o voto procedimento administrativo disciplinar número 001 barra pgj 1998 e procedimento administrativo 015 traço 01 2006 impossibilidade de avocação de procedimento disciplinar sem efeitos jurídicos válidos validade do procedimento disciplinar matéria judicializada pedido não conhecido no mesmo sentido do voto anterior impossibilidade de avocação de procedimento disciplinar cujos atos primordiais de instauração e de liberação foram declarados inválidos por decisão judicial a matéria atendente à validade do PAD número 1 e do subsequente de liberação do colégio de procuradores do Ministério Público do Mato Grosso em conta de sob análise do poder judiciário o que afasta o exame do caso por parte deste Conselho Nacional conforme outrora decidido nos precedentes do CNMP 555 2010 1172 2010 e 1718 2010 pelo não conhecimento uma informação do eminente relator é o seguinte tinha uma iniciativa de avocação aí parece que o procedimento sobre o qual recairia a avocação ele foi anulado é isso? atos foram anulados do exato mas houve digamos manifestação final do poder judiciário sobre a nulidade daqueles atos? ainda está sobre apreciação eu não tenho informação determinada ainda nesse caso o consulto vossa excelência talvez não fosse o caso de sobrestar digamos que o poder judiciário venha dizer depois que eram válidos aqueles atos enfim só coloco para a análise de vossa excelência tranquilo eles foram avocados inclusive porque conforme informação do procurador geral de justiça ele informou que os processos administrativos que o autor requer a avocação já foram concluídos lá no local e se encontram arquivados então certo a informação que da emenda é que havia uma nulidade do bom eu aguardo o pedido de vista do conselheiro Almino para não vista regimental do conselheiro Almino Afonso prosseguindo quando o aprego do conselheiro Adilson esgotou os cinco né conselheiro então vamos vamos seguir a ordem que é que o conselheiro Almino não está conselheiro Almino tem tem duas preferências suas né é o item 15 da pauta é isso e 19 processo 971 2011 é um recurso interno item 15 da pauta conselheiro Almino Afonso na realidade senhor presidente esse processo é já teve adiamento por diversas sessões e eu confesso que eu aguardei durante praticamente um ano a resolução de um problema que é é é recorrente aqui no conselho nós tínhamos no passado encontrado uma solução e editamos uma resolução no que diz respeito a aos membros auxiliares nós fixamos uma resolução aqui vou procurar sintetizar para não tomar o tempo de vossas excelências é na resolução número 46 que aos membros auxiliares do conselho nacional do ministério público incluído incluído os membros auxiliares de gabinete como também os membros auxiliares da corredidoria há exemplo aliás do que foi decidido pelo ministro Nelson Jobim quando presidiu o CNJ e me parece que foi o primeiro presidente do CNJ que seria dada uma gratificação aos membros auxiliares considerando que ele receberia tão somente o subsídio no órgão de origem uma gratificação a esses membros aqui no conselho e que eles teriam o subsídio equiparado com essa gratificação aos dos conselheiros do conselho nacional do ministério público diversos membros vieram compuseram a corredidoria nacional do ministério público participaram de inspeções aqueles que estavam como membros auxiliar do conselho sem receberem diárias e depois compreendendo até que no momento da fixação dessa resolução nós acabamos por atribuir responsabilidade a quem de direito na condição de gestor do conselho nacional de obrigações que não haviam previsão legal nem tão pouco orçamentária criou-se esse impasse então não chegamos a nenhuma conclusão a conselheira tem se debruçado sobre esse tema acho que a conselheira está aí também para nós buscarmos uma solução quer dizer nós vamos pagar diário o que nós vamos fazer mas o fato é que esses membros tem cobrado de forma reiterada que eu trago isso a julgamento se o conselho entender que não é devido os valores e acompanhar o parecer da assessoria jurídica do conselho que tem os fundamentos realmente relevantes para negativa ao argumento de que não há previsão legal que não poderia se criar despesas sem a devida previsão legal como também não poderia se incluir algo para pagamento se não houvesse a devida dotação orçamentária eu estou voltando aqui na parte dispositiva se vossas excelências quiserem posso proferir o voto todo mas é a síntese na parte dispositiva eu digo o seguinte de tal constatação entendo que deva se dar aos membros auxiliares do CNMP o mesmo tratamento dado pelo CNJ aos seus juízes auxiliares razão pela qual eu entendo pertinente e plenamente cabível o recebimento da verba prevista no artigo 1º da resolução número 46 que é aquela que eu fiz referência em razão de equipará-los em termos de subsídio com os conselheiros com o subsídio dos conselheiros com efeito o adiplemento da aludida retribuição pecuniária deverá ser feito de acordo com as dotações orçamentárias do CNMP que possui rúbrica específica para despesa como pessoal singindo-se a presente questão em sua autonomia administrativa financeira desprezando a submissão a prévia lei específica ademais tratando de passivo de pessoal com natureza indenizatória em virtude de serviços extraordinários já prestados não há que se falar em contrariedade a lei de responsabilidade fiscal bem como a LOA e a PPAG uma vez que existindo orçamento em vigor este problema não afetaria a presente situação forte em tais argumentos conheço e dou provimento ao presente recurso para determinar ao Conselho Nacional do Ministério Público que efetua o pagamento a título de indenização da retribuição pecuniária devido aos recorrentes durante todo o período em que atuaram como membro auxiliar nos exatos termos da resolução número 46 de 2009 devendo a decisão ser cumprida nos limites das disponibilidades orçamentárias do Conselho Nacional do Ministério Público razão pela qual determino ainda que a administração superior do CNMP providencia o cálculo dos valores devidos e providencia sua correspondente inclusão na proposta orçamentária do CNMP para o ano de 2014 por conseguinte considerando que a questão debatida nos autos é idêntica a todos os membros auxiliares do CNMP volto no sentido de conferir efeito expansivo a presente decisão para atingir todos os membros auxiliar da presidência corregidoria e comissões visando evitar a propositura de dezenas de ações e pedidos individuais é como voto senhor presidente conselheira Gilson Gugel senhor presidente eu gostaria de ouvir a opinião das bilhetes conselheiras que estão eu vou iniciar o debate eu penso que o trabalho dos membros auxiliares e colaboradores tem sido essencial para o conselho eu acho que muito do que o conselho avançou em especial nas comissões depende dele se deveu ao trabalho deles mais do que merecido mas eu tenho dificuldade em concordar com um pagamento que não esteja previsto na lei então nesse ponto eu dou razão aos recorridos eu acho que seria o caso de elaborarmos um projeto de lei e encaminharmos para regularizar essa situação acho até que para o conselho não é bom que sejam eles remunerados por diárias isso é até uma despesa maior temos que fixar o limite das diárias como já fixamos enfim não resolve completamente os nossos problemas acredito que um projeto de lei que pudesse prever isso de forma a viabilizar a possibilidade do membro ficar em Brasília por mais tempo por ter um acréscimo na sua remuneração resolveria mas eu não não estou de acordo com o pagamento por resolução respeito compreendo os argumentos mas penso que só por lei há uma informação do nosso secretário inclusive de que esse projeto está na Câmara já está eu se fosse ordenador de despesas eu não pagaria nada que não tivesse previsto em lei há uma porque daqui a um ano ou dois o Tribunal de Contas nós acabamos o Conselho embora a proposta tenha sido da época da minha autoria mas o Conselho que é um ato contínuo não se interrompe com as gestões aprovou uma resolução que gerou o direito a terceiros sem observar o devido processo legal vamos dizer e desta parte eu não vejo qualquer impropriedade inclusive não parecer proferido pela assessoria jurídica do Conselho mas uma solução nós precisamos dar e esse processo não pode continuar no meu gabinete por mais um ano só indagaria foi cogitada a revogação dessa resolução não foi Conselheiro Almino foi cogitado era revogar justamente quando V. Exª trouxesse o seu voto vista naquela outra resolução nós estamos precisando não é só V. Exª mas todos estão com vista da resolução que regulamenta a situação dos membros auxiliares dos membros auxiliares ali nós resolvíamos isso eu quero dizer o Conselheiro Almino até fez uma proposta favorável fiz uma proposta contra mas enfim debateríamos o tema e resolveríamos como disse o Conselheiro Almino precisa ser resolvido está pendente está aqui nos perseguindo há muito tempo de um lado nós temos essas dúvidas levantadas quanto ao aspecto da legalidade de outro lado embora os membros auxiliares certamente tenham vindo colaborar esse conselho independentemente de qualquer remuneração isso foi acenado a eles foi acenado por meio de uma resolução que ainda está vigorando agora eu acho uma questão muito complexa eu não me sinto habilitado a resolver isso agora nessa sessão assim com de um modo definitivo como proposto por exemplo no voto do eminente relator que já pretende a solução eu apenas ponderaria esse é meu voto eminente conselheiro Mário vossa excelência como conselheiro o senhor pode ter visto aos autos regimental mas não é qualquer eu não estou criticando não, não a minha posição não mas essa é a minha posição eu estou me desencubindo do meu voto mas isso nunca significa conselho até porque eu ressaltei inicialmente que o tema é controvertido e merece realmente uma dedicação de todos eu só não quero continuar com isso senhor presidente eu peço a palavra e até observo por exemplo alguns membros como o requerente do caso em tela é daqueles que exercem seu munos aqui no CNMP sem qualquer redução de carga de trabalho no órgão de origem então realmente é um plus é um um trabalho então veja eu peço vista senhor presidente conselheira Thais eu apenas queria recuperar um pouquinho da memória dessa resolução e acho importante deixar claro que quando o conselho assim decidiu decidiu porque entendeu que poderia fazê-lo fez uma interpretação jurídica na época pode não ser a interpretação atual do conselho mas na época se fez um paralelo com a mesma interpretação que o CNJ deu que o Supremo Tribunal deu para definir a remuneração dos seus juízes auxiliares e qual é essa orientação é de que se está a exigir a atuação perante um órgão de hierarquia superior paga-se o equivalente ao que se paga naquele órgão então sempre o paralelo que se fez na justiça eu falo isso em relação à justiça e por isso que acabamos importando essa interpretação quando o juiz é convocado a atuar no tribunal ele recebe como desembargador quando ele é convocado a atuar no STJ ele recebe como ministro então no caso nós fizemos exatamente essa interpretação e no poder judiciário não há uma lei determinando que assim seja isto é inclusive considerado uma forma de não vou nem dizer de indenizar porque eu não sei se essa discussão chegou a esse ponto de definir se é uma parcela indenizatória ou remuneratória mas vossa excelência já está dando um tratamento de indenização aqui a pessoa está chamando a fazer algo a mais do que aquilo que ela fazia ainda que ela seja dispensada de fazer na origem é um plus em relação àquilo que ela fazia na sua atribuição de origem então essa foi a interpretação que se fez que se poderia transpor para cá o mesmo entendimento que o Supremo Tribunal Federal vinha dando para os seus juízes auxiliares ao equipará-los a ministro do STJ porque é como ministro do STJ que um juiz auxiliar recebe quando trabalha no Supremo e é como ministro do STJ e como conselheiro que um juiz auxiliar recebe quando é convocado para trabalhar no CNJ fizemos exatamente o mesmo paralelo e entendemos que tínhamos que ter um parâmetro o parâmetro era o parâmetro do conselheiro o parâmetro do subprocurador geral da república então foi só para recuperar não quero dizer que essa seja a melhor saída também acho altamente desconfortável já fui ordenadora de despesa e sei o que isso pesa mas para que não se pense que aqui se fez algo sem a menor capacidade de juridicamente construir o raciocínio que nos levou a edição dessa resolução ela foi editada de caso pensado com avaliação na época daquilo que era possível daquilo que não era possível inclusive com a preocupação na época de se pagar diárias para pessoas que ficariam aqui muitas vezes pelo tempo todo com aquela regra de que não se pode pagar diária permanente a diária tem que ter um caráter excepcional então acabou se optando entendendo inclusive que essa era uma solução de menor risco até para o gestor do que o pagamento de diárias e no fim a situação na verdade não se revelou assim como de maior risco acabamos até entendendo que no fim talvez o pagamento de diárias limitadas trouxesse menos risco para a administração mas o que eu quero dizer é que isso surgiu de caso pensado no momento em que se entendeu que era um raciocínio jurídico possível adequado que não tinha nada de teratológico até agregaria o argumento de que se discutiu à época que essa medida adotada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo próprio CNJ a época sobre a presidência do ministro Jobim sequer foi questionado constitucionalmente e entrou no mundo jurídico todos receberam foram remunerados continuam a receber e continuam a receber conhecimentos feitos e a vista regimental do conselheiro Mário vamos passar ao processo seguinte item 19 da falta conselheiro Alvino processo 712 de 2011 qual a palavra? é o mesmo voto o senhor presidente é o item 73 da falta eu peço para dar preferência ao item ao item 2 da pauta 2 é o item 2 da pauta e depois eu indico mais alguns senhor presidente é um voto vista o relator conselheiro Alvino Afonso processo 400 2012 referente ao ministério público do estado de Pernambuco é o relator requerente conselheiro Alvino Afonso conselheiro Mário com a palavra conselheiro Alvino Afonso já julgou em procedente o pedido e ao pedido de vídeo conselheiro Mário isso é um procedimento de controle administrativo atinente ao ministério público do estado de Pernambuco eu desde logo em campo o relatório do iminente conselheiro Alvino Afonso lançar nos autos constante se extrai dos autos a questão posta em debate diz respeito ao controle de legalidade de editais de promoção publicados sem anterior movimentação de promotores de justiça no plano horizontal da carreira remoção em alegado desacordo com o artigo 45 parágrafo primeiro da lei complementar estadual de Pernambuco número 12 barra 94 o iminente relator apresentou voto no sentido de julgar improcedente o procedimento de controle administrativo pedido em vista para melhor analisar alguns aspectos da matéria em debate como passo a expor no caso em apreço os requerentes impugnam a interpretação dada pelo ministério público do estado de Pernambuco ao dispositivo da lei orgânica daquela instituição que dispõe sobre a precedência da remoção em relação a qualquer forma de provimento de cargo seja inicial por nomeação seja derivado por promoção é o que diz o artigo 45 parágrafo 1º ao provimento inicial e à promoção precederá a remoção voluntária verifica-se do documento juntado pelo senitista procurador-geral de justiça a folha 71 qual seja ata da décima sessão ordinária de março de 2012 que a interpretação mais recente do conselho superior do ministério público de Pernambuco quanto a esse dispositivo legal estabilizou-se nos seguintes termos aspas após o debate esse colegiado decidiu que os editais de provimento de cargos vagos de segunda e terceira entrância devem formar a forma de provimento anterior e que esses devem ser disponibilizados nos termos da lei pela forma distinta de seu último provimento ou seja ser preenchido anteriormente por promoção deve ser oferecido para remoção e vice-versa fecha aspas portanto prossigo eu verifica-se que o conselho superior do MP de Pernambuco considera atendida a regra de precedência das remoções sobre as promoções e nomeações adotando um critério de alternância entre elas se o último provimento do cargo se deu por promoção o próximo provimento deverá ocorrer mediante remoção no outro giro tendo sido provido o cargo por remoção o provimento seguinte se dará mediante promoção ou nomeação caso se trate de entrância inicial entendendo-se dessa forma respeitada a norma que impõe a precedência das remoções desde logo cumpre observar que ainda que se adote essa interpretação pretendida pelo Conselho Superior do Ministério Público de Pernambuco a verificação do cumprimento da regra de alternância fica sobremaneira dificultada pelo fato de os editais de promoção e de remoção não informarem a última forma de provimento do cargo conforme se verifica a Folha 26 de todo modo indo mais além tenho que a exegese dada pelo Ministério Público de Pernambuco ao artigo 45 parágrafo 1º da lei orgânica respectiva parece não condizer com a mens-lége do legislador complementar estadual com efeito a ideia contida na regra de precedência da remoção sobre a promoção é a de prestigiar os membros que já estão na entrância permitindo-lhes a movimentação na carreira com prioridade sobre os membros da entrância inferior trata-se de desigualar os desiguais e com isso efetivar a isonomia em seu aspecto material vale dizer aos olhos do legislador pernambucano não seria isonômico nem razoável possibilitar que um membro do Ministério Público quando do seu acesso a uma entrância superior da carreira pudesse obter a lotação em uma determinada promotoria ou localidade frustrando a pretensão de colega que já se encontrava nessa entrância superior ratificando esse entendimento o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de se manifestar acerca da matéria recentemente e cito aqui uma análise de segurança do relator ministro Dias Toffoli julgado em 28 de 8 de 2012 privilegiar a promoção de um concorrente por antiguidade em detrimento da remoção de um membro de carreira que está em nível superior é não respeitar inclusive o princípio da igualdade de tratamento jurídico assegurado pela própria Constituição pois não se pode dar tratamento isonômico a pessoas com condições distintas prossigo entretanto essa razão norteadora da regra de precedência das remoções fica esvaziada ante a aplicação dada a norma pelo Conselho Superior do Ministério Público de Pernambuco uma vez que a simples alternância dos critérios de remoção e promoção não tem o condão de assegurar a preferência dos membros da entrância para disputarem os cargos na mesma entrância não há outra maneira de se aplicar a norma legal que não seja exigindo-se a realização de concurso de remoção a cada vacância de um cargo antes de oferecê-lo à promoção ou ao provimento originário isto é verificada a vacância do cargo deve-se tentar primeiramente seu provimento mediante remoção nesse sentido precedente do próprio CNMP procedimento de controle administrativo Ministério Público do Estado de Mato Grosso remoções e promoções decisão do Conselho Superior do Ministério Público que afronta os dispositivos da Lei Estadual nº 27 barra 93 e as orientações da Lei Orgânica Nacional as remoções no âmbito do Ministério Público do Estado do Mato Grosso por expressa exposição legal deverão preceder sempre às promoções e ao provimento inicial dos cargos a todo e qualquer cargo vago antes de ser disponibilizado a promoção ou ao provimento inicial deverá preceder a remoção homenagem aos princípios norteadores da carreira especialmente a antiguidade na entrância pedido conhecido e provito este IPCA foi julgado em 29 de janeiro de 2009 relator para o acordo do Conselheiro Cláudio Barro Silva no meu sentido PCA 322 barra 2006 de outra parte não merece prosperar data vênia o argumento trazido das informações prestadas pelo excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça de que o modelo proposto pelos requerentes acarretaria um engessamento da carreira e um prejuízo aos promotores de justiça lotados no interior do Estado esse engessamento segundo o excelentíssimo PJJ decorreria de necessidade de abertura sucessiva de inúmeros editais de remoção à medida que cada um deles fosse otimado de modo que seria necessário o grande lapso de tempo em vários editais de remoção até que fosse possível abrir-se um edital de promoção Assim, segundo o Ministério Público de Pernambuco aspas os promotores de justiça de segunda entrância nunca teriam a chance de ser promovidos para a terceira entrância acarretando um engessamento na carreira e um prejuízo sensível aos promotores de justiça lotados no interior fecha aspas No entanto há que se considerar primeiramente que o cálculo do tempo a ser despendido com tais remoções levou em conta que seria aberto um edital de cada vez quando na verdade o que se verifica é a prática de abertura de vários editais simultaneamente folhas 26 e 38 barra 40 dos autos Em segundo lugar há de se ter em mente que a remoção também se apresenta como forma de vacância do cargo sendo certo que ao fim de um concurso de remoção as vagas remanescentes poderão ser preenchidas mediante promoção ou nomeação em conformidade com o disposto no artigo 45 para a primeira da lei orgânica do Ministério Público de Pernambuco Este conselho aliás confrontado com argumento similar já teve oportunidade de afastá-lo destaco trecho da decisão proferida no PCA 322 de 2006 relator conselheiro Paulo Sérgio Prata resende julgado em 2 de 10 de 2006 aspas por outro lado não procede a alegação dos requerentes segundo a qual jamais um promotor de segunda entrância chegaria a preencher uma vaga de terceira entrância em face de inversão da ordem prevista na verdade nos termos da legislação estadual constatada a vaga na entrância essa será oferecida primeiramente a remoção ora não surgindo habilitados a vaga passará a ser preenchida por promoção observa-se que otorga-se a prerrogativa primeiramente ao membro mais antigo o que aliás é natural na carreira pública não constituído qualquer forma de afronta a ordem constitucional fecha aspas a rigor para se alcançar a melhor interpretação da norma evitando-se de outro lado uma infindável sucessão de editais de remoção bastaria ao Ministério Público do Estado de Pernambuco o cumprimento do disposto no artigo 46 parágrafo 6º da própria lei orgânica estadual que trata do edital único de remoção nos seguintes termos artigo 46 parágrafo 6º ocorrendo vagas concomitantes a abertura das respectivas inscrições poderá ser feita por um só edital com a indicação dos cargos a serem sucessivamente preenchidos e da respectiva modalidade de provimento podendo os interessados concorrer a qualquer deles prossigo ora não há dúvida de que a solução mais razoável para melhor se atender a todos os interesses em jogo é a de promover concurso de remoção para preenchimento simultâneo de várias vagas podendo os candidatos inclusive inscrever-se para cargos que não estejam vagos naquele momento mas que poderão vir a vagar em decorrência do próprio concurso de remoção indicando determinado número de opções na ordem de sua preferência conjugam-se assim da maneira que parece ser a melhor possível o interesse pessoal de cada membro ou no caso servidor com o interesse público no preenche conjuga-se assim da maneira que parece ser a melhor possível o interesse pessoal de cada membro com o interesse público no preenchimento dos cargos vagos e na celeridade do processo permitindo-se que tão logo se encerre o concurso de remoção efetuem-se as nomeações o DCI abre-se de tal de promoção para preenchimento dos cargos remanescentes feitas tais considerações que sugerem a adoção de interpretação diversa da que vem sendo dada pela administração do Ministério Público do Estado de Pernambuco torna-se mistério enfrentar a questão relativa à possibilidade de se anular os editais de promoção em andamento sobre o tema há de se reconhecer a incidência dos princípios da segurança jurídica e da boa fé dos administrados já que se examinam situações consolidadas no tempo o que resulta na impossibilidade de se anular atos anteriores ao argumento de que os mesmos teriam sido praticados com base em erro na interpretação da norma legal administrativa nesse sentido são as lições da professora Maria Silvia Zanella de Pietro aspas o princípio da segurança jurídica se justifica pelo fato de ser comum na esfera administrativa haver mudança de interpretação de determinadas normas legais com a consequente mudança de orientação em caráter normativo afetando situações já reconhecidas e consolidadas na vigência de orientação anterior essa possibilidade de mudança de orientação é inevitável porém gera insegurança jurídica pois os interessados nunca sabem quando a sua situação será passível de contestação pela própria administração pública ante exposto com a devida vênia do excelentíssimo conselheiro ao relator julgo parcialmente procedente o presente PCA para que a partir desta decisão os cargos vagos na carreira do Ministério Público do Estado de Pernambuco passem a ser providos inicialmente por meio da remoção devendo os cargos remanescentes ser ofertados a promoção e a nomeação nos termos do artigo 45 parágrafo 1º da lei orgânica do Ministério Público de Pernambuco voto outro sim no sentido de recomendar ao Ministério Público do Estado de Pernambuco que promova concurso único ou editais simultâneos de remoção para toda a entrância permitindo-se inclusive a inscrição para cargos que não estejam vagos no momento inicial mas que poderão vir a vagar como decorrência do próprio concurso com indicação da ordem de preferência do candidato Sr. Presidente então nesses temas que eu voto e eventualmente posso fazer mais algumas observações ao longo do debate Sr. Presidente eu queria fazer antecipar meu pedido de vista dessa matéria assunto mais complexo ao meu ver porque tem algumas implicâncias de ordem prática inclusive e se não for incômodo a nenhum do mesmo do Conselho o processo 400 de 2012 após o voto do pedido de vista do Conselheiro Mário Gonzaga e de vista regimental do Conselheiro Jarvis Soares Sr. Presidente eu estou aqui São uns 10 minutos você tem mais de meia hora que você está falando com o Conselheiro Mário eu fiz uma deferência ao representante do Ministério Público de Pernambuco que estava aqui eu tenho dois casos muito simples não você não tem casos simples Mário muito simples você não tem você não tem olha eu tenho casos simples Sr. Presidente posso votar por emenda Sr. Presidente hoje eu tenho hoje eu tenho a formatura do meu filho e meu foi 18h30 se não for incômodo para os conselheiros a conselheira Cláudia a conselheira Cláudia eu troco a minha vez com ele quando ele acabar volta para mim inclusive vou chegar atrasado já entendeu mas eu também nem chegar tem quatro processos só bem rápido só vou ler as emendas conselheiro já processo é o meia três o primeiro é meia três deixa eu me ver aqui meia três da pauta é o processo 1658 2011 reclamação para preservação de competência eu vou ler a emenda é coisa rápida Sr. Presidente reclamação para preservação da competência da autoridade das decisões do conselho decisão do CNMP proferido nos autos do PCA 626 que havia determinado o pagamento ao requerente de gratificação pela execução de trabalho relevante posterior deferimento de eliminar pelo Supremo Tribunal Federal suspendendo os efeitos de tal decisão não cabe a esse conselho nacional determinar o pagamento da gratificação pelo Ministério Público do Ceará até a data em que a medida foi concedida pela Suprema Corte em precedência do feito o deferimento de medida eliminar pelo STF nos autos mandatos de segurança suspendeu os efeitos da decisão do CNMP que anteriormente havia deferido o pagamento da gratificação pela execução de atividade técnico relevante ao requerente destarte não compete ao Conselho Nacional ao contrário do que se pleteia determinar o recebimento de haveres no intertício entre a decisão deste conselho e aquela proferida em sede de eliminar pelo STF por quanto se encontra a matéria sobre apreciação do Supremo Tribunal Federal reclamação para preservação da competência das autoridades dos conselhos julgado em procedente divergência o conselheiro unanimidade decide nos termos do voto do relator julgando em procedente o pedido é o próximo é o 79 não é conselheiro não senhor presidente oito oito processo 884 2012 e relatoria do conselheiro Jarbas Soares Júnior com a palavra conselheiro é só emenda também pedido de providências a elegação de supostas irregularidades no atendimento prestado ao requerente pela Procuradoria da República no estado de Minas Gerais excessos cometidos pelo requerente restrição de seu acesso às dependências da sede do MP e na ocorrência de abuso ou arbitrariedade nas medidas tomadas pelo procurador-chefe apuração dos fatos pela corredoria de origem procedência do presente feito as medidas de restrição do acesso do requerente às dependências da sede do Ministério Público Federal em Minas Gerais adotada pelo então Procurador-Chefe da Procuradoria da República mostraram-se necessárias para coibir o comportamento inadequado e desrespeitoso apresentado pelo requerente para conservadores do órgão e visava garantir a regularidade dos serviços internos da Procuradoria o requerente não está impedido de exercer sua cidadania e ter acesso ao serviço do Ministério Público Federal em Minas Gerais o chefe dessa unidade da MPF no exercício do seu poder e dever de organização do serviço público interno apenas restringiu o acesso do cidadão às dependências do órgão o órgão correcional de origem não é estorre inerte apurou os fatos e concluiu corretamente que não houve prática de qualquer regularidade abuso ou arbitrariedade no atendimento prestado ao requerente ou nas medidas adotadas pelo então Procurador-Chefe em procedência do pedido alguma divergência? Sr. Presidente quero examinar a melhor matéria pedido de vista vista regimental ao Conselheiro Fabiano Silveira após o voto o Conselheiro Jarbas Soares julgando o improcedente pedido pediu vista o Conselheiro Fabiano Silveira 110 da pauta processo 330-2012 de relatoria do Conselheiro Jarbas Soares junto Conselheiro com a palavra Presidente esse aqui pode gerar um maior debate eu substituo se você nos permitir eu substituo pelo 109 109 então pronto 109 deixa eu pegar processo 1750-2011 de relatoria do Conselheiro Jarbas Soares Júnior com a palavra apresentação por inércio por excesso de prazo indicação de ocorrência de conduta omissiva de promotor de justiça em relação a fatos descritos em inquérito policial ausência de elementos probatórios que comprovem e exigem a apuração dos fatos relatados informações prestadas de forma satisfatória pelo membro do parquê anuência de membro do Ministério PUC a pedido dilação de prazo de investigação feita pela autoridade policial se insere no âmbito da sua independência funcional representação equivada os elementos exprobatórios dos condições dos atos não indicam desídio ou inércio por parte do membro do Ministério PUC apontado pelo requerente na verdade o requerido foi designado tão somente para assumir temporariamente por acumulação a promotoria responsável pelo acompanhamento de inquérito policial em questão tendo sido posteriormente sucedido por vários outros membros do parquê paulista ademais verifica das informações dos documentos recebidos do Ministério PUC que ainda não foram realizadas todas as diligências policiais consideradas indispensáveis tanto pela autoridade policial quanto pelo Ministério PUC a legislação dos fatos investigados pelo referido policial deve-se reconhecer que a conduta do promotor de justiça requerido qual seja de aderir a pedido de ilação de prazo da autoridade policial competente além de adequada diante da situação concreta do inquérito encontra-se resguardada pelo princípio da independência funcional que em regra deve ser prestigiada por este Conselho Nacional dessa forma volto pelo arquivamento da representação eu finalmente são quatro nos termos do voto do conselheiro relatório menos dez minutos eu acho que eu fui bem rápido aqui é só mesmo para também os dois aqui mais complicados eu vou deixar para a próxima sessão é o 104 esse eu estou pedindo para a sua presidência do conselheiro este esse caso aqui é até do meu estado é o recurso interno reclamações disciplinares só anunciando ah pois não 104 é processo número 1160 barra 2010 trato 56 recurso interno relator conselheiro Jarbas Soares vossa excelência tem a palavra pois não bem rápido senhora presidente recurso interno reclamações disciplinares instauradas em face promotor de justiça e posterior aposentadoria do recorrido é ausência de previsão da pena de cassação de aposentadoria na lei orgânica do ministério público respectivo perda subveniente do objeto extinção do feito sem análise do mérito manutenção da decisão de arquivamento da reclamação disciplinar recurso desprovidos recurso interno interposto quanto a decisão do corregedor nacional que determinou o arquivamento sem análise do mérito de reclamações disciplinares instauradas em face de promotor de justiça do estado de Minas Gerais com a aposentadoria do recorrido ocorreu a perda subveniente do objeto das reclamações disciplinares que deram origem ao presente recurso pois não há na lei orgânica do ministério público de Minas Gerais a previsão da pena de cassação de aposentadoria manutenção da decisão de arquivamento das reclamações disciplinares e recurso desprovidos quer dizer eu explico é o o o o requerente quer que que se instaure o procedimento para caçar a aposentadoria por termos de serviço do promotor de justiça e a lei orgânica seria no caso no máximo uma ação civil pública com essa finalidade o seu voto no sentido de negar aprovimento ao recurso desprovidos ok todos de acordo e finalmente seria só declaro o resultado é plenário a unanimidade provou o voto do relator no sentido de improvimento do recurso senhor presidente é sobre a questão do ouvidoria senhor presidente está retornando exatamente é isso que eu vou que eu vou sugerir o o eu fiz algumas sugestões simples aqui que eu tenho agora não estou vendo onde está meu meu texto fiz umas sugestões simples aqui é a ominente relator mas tem uma questão que me parece que vai dar um debate maior eu fiz a sugestão de uma mudança topográfica de um artigo e também aqui onde fala que as as representações anônimas poderão ser recebidas e dados conhecimentos eu estou sugerindo que sejam registradas porque recebida dá um um ar de maior formalidade maior vamos dizer dá um maior prestígio a representação anônima então no lugar de recebida eu tinha sido registrados e um ponto aqui que eu acho mais controvertido e que aí eu até vou ter que me ausentar mesmo porque eu tenho que ir embora agora é que aqui no artigo terceiro diz o seguinte a função do ouvidor será exercido com independência funcional por membro da carreira com mais de 10 anos de exercício preferencialmente em atividade eu entendo eu entendo que só pode ser exercido por membro em atividade e aí temos situações peculiares talvez eu possa a própria conselheira até debater então eu tenho uma questão aí que eu acho mais complexa para a gente talvez pudéssemos colocar será exercido por membro em atividade preferencialmente com exclusividade eu colocaria sim até para deixar essa hipótese já que não vamos votar isso agora é o tempo por que a gente vai levantar a discussão de novo já que não vai votar agora eu só estou dizendo só isso porque eu acho que pois é o que o conselheiro Jarbas está pedindo eu vou fazer diferente eu vou retirar a proposição senhor presidente estou retirando a proposição encaminhando ao colégio do conselho dos procuradores porque isso que está sendo discutido já foi discutido há 3, 4 sessões atrás eu não tenho interesse pessoal nenhum nessa resolução essa é uma proposta de resolução que vai ficar para o conselho o meu mandato termina agora em agosto juntamente com a vidoria então estou retirando e vamos deixar sem resolução cada ministério público que adote a postura que quiser estou retirando nesse momento de volta senhor presidente porque eu não vou deixar de contemplar uma solicitação da conselheira Maria Ester que participou do evento que tem uma situação peculiar perante o ministério público que não tem a disposição um membro que não seja ativo para colocar à disposição e essa questão já está na internet já está na internet estou retirando estou retirando conselheiro porque o próximo ouvidor que me suceder a prova resolução concluir meu raciocínio isso já foi alterado mais de 10 vezes 20 vezes e não chegamos a conclusão e eu estou percebendo que estou ficando chato com essa matéria e não é de interesse do conselho é uma pessoa super agradável então para que eu não manter isso? a senhora nunca vai ser chata é uma pessoa muito agradável e querida o que eu só estava querendo sugerir aqui para não não também a conselheira Esté tem as razões dela de fato inclusive eu simplesmente colocar preferencialmente com exclusividade porque nem em atividade nem em inatividade deixar em aberto entendeu? não precisa colocar que tem que ser em atividade a minha sugestão era só essa que esse assunto tirar preferencialmente que aí precisa regular essa matéria se o conselheiro Jarbas não tiver oposição ele já explicou suas razões eu acho que a resolução é importante porque não votamos eu sou a favor da resolução inclusive todas as minhas sugestões foram acolhidas e aí cada um excelência calma calma não não há é só o seguinte nós temos que zelar todos nós aqui para a melhor redação isso aqui se por exemplo não há necessidade de colocar preferencialmente em atividade não tem polêmica nenhuma se é essa a sugestão eu acolho como acolhe eu sei todas então é para mim eu estou votando tentando propor ao plenário veja vamos serenar os anos e aí a gente chega a um consenso aqui para resolver essa sugestão é um assunto importante tenho recebido uma imensa colaboração das ouvidorias da corrigidoria muito importante para que a corrigidoria nacional e as estaduais também trabalhem irmanados com a ouvidoria de forma que eu acho importante que nós possamos superar pequeno impasse porque é uma assim eu vou seguir a orientação aqui da conselheira Thaís vou contar senhor presidente eu vou contar até 10 vou seguir a orientação da conselheira Thaís vou contar até 10 para superar esse mostrado pronto o senhor Fabiano cadê a redação que o senhor ficou de fazer é só para superar logo esse problema eu vou me retirar eu só quero fazer que o conselheiro Jarvis se retirar tem uma questão que não é de processo que eu quero que ele faça parte eu estou de acordo com a posição de vossa excelência porque agora eu tenho saído por causa do que a formatura do meu filho e aí se eu adoro o conselho adoro vossa excelência adoro todos aqui mas eu tenho a família parabéns ao seu filho então é só essa sugestão minha não precisava nem contar até 10 é só mesmo deixar isso em aberto não precisa entrar em detalhes eu desligo muito obrigado parabéns a você e ao seu filho hoje eu conto até 10 aprovada aprovada a resolução é isso que eu quero saber está aprovada a resolução é senhor presidente está aprovada a resolução então nós temos alguma não não então está aprovada por mim eu não falo mais nada não respondo nada não respondo nada o conselheiro só me interprete como se eu não respondi nada isso porque eu estou contando até 10 não posso ter o prêmio a contrário não eu não tenho explicação nenhuma o conselheiro eu quero entender a função mudança é um aspecto é o conselheiro Lázio está ficando nervoso também o conselheiro Lázio está ficando nervoso também o Lázio está ficando nervoso Lázio é a Dílcio Gurgel já está ficando nervoso eu gostei de perguntar não olha o conselheiro é senhor presidente enquanto o conselheiro Mário eu estou querendo eu quero a questão do concedor pois não não a questão do concedor pois não a questão do concedor quando é que está a questão do concedor senhor presidente ilustres membros deste conselho não poderia aqui honrosamente representando a UAB ter o assento aqui e deixar de de saudá-los e fazer uma breve manifestação e aproveitei este momento porque entendo que posso contribuir o nosso querido Almir Afonso na questão da contagem que ele ele com certeza ele vai vai beneficiá-lo e vai nos ajudar também saudar aqui nosso querido também Adilson Gurgel que nos representa a nossa entidade contribui com este ilustrado conselho dizer que hoje vim com a ideia de combinado com Lamarck porque ontem o Chuí esteve em dobradinha aqui mas o Alessandro Tramujas que descobri que aqui é Tramurras lá em Roraima Tramujas não veio fazer e realizar a dobradinha do Caburaí pois é mas presidente dizer que além da alegria de estar aqui que temos que este conselho é um conselho nacional de um órgão dos um órgão que consideramos dos mais civilizantes da república que é o ministério público a instituição do ministério público e afirmamos isso não só como um conceito como uma uma compreensão que temos da instituição mas pela vivência que tivemos na condição de presidente de uma seccional cerrando fileiras com o ministério público na defesa do interesse público lá em Roraima o ministério público foi determinante para a institucionalização dos quadros do estado foi determinante e teve uma atuação muito efetiva em combate a grupos de extermínio em casos de defesa do patrimônio público em casos de corrupção e outros casos de contratações ilegais que acontecem nas tidas cooperativas com burla ao concurso público e de uma forma muito expressiva que tinha uma repercussão intensa no estado e de forma que esse sentimento essa percepção dos fatos ela remete para um olhar de uma importância maior sobre o conselho nacional do ministério público um conselho que e aí não é nenhuma crítica mas que me parece eu estive presente já tive a alegria de estar presente em uma sessão do CNJ que está um passo atrás do CNJ no que tange a regulamentação de sua estrutura interna e parece hoje a impressão que eu tive numa certa hesitação em definir isso de uma forma mais contundente quando a matéria é complexa se remete para um pedido de vista vamos pensar melhor no que tange ao fortalecimento do próprio conselho que é um fator determinante para a efetivação para a efetividade de suas atribuições para a afirmação de suas atividades de suas atribuições o próprio CNJ quando passava pela discussão no Supremo e a discussão era CNJ CMMP mas se focava e se dizia que era a discussão sobre o CNJ que de igual forma a discussão do Supremo refletia e refletiria também sobre a estrutura e sobre a competência do Conselho na questão das investidades atribuídas na limitação ou não das atribuições que acabou sendo afirmadas e confirmadas e isso é um ponto que nós vamos estar estamos à disposição e a ordem tem interesse numa perspectiva de fortalecer a instituição de contribuir com a instituição nessa construção e que assistimos hoje aqui a intervenções de colegas que tem esse interesse tem esse sentimento e é um sentimento republicano com um órgão republicano que tem um papel essencial no fortalecimento dessa instituição civilizante de nosso país e o órgão aqui também tem uma importância essa importância do órgão não é só também nessa visualização nessa percepção mas no sentimento na constatação de fatos nós tivemos a alegria de receber o Conselho Nacional do Ministério Público em Roraima na pessoa do Corregedor Geral Corregedor Nacional e dizer que a presença do Corregedor a presença do CNMP nos estados ela também tem uma importância muito grande nós tínhamos que nós e aí quero destacar aqui o papel a conduta a atitude do nosso Corregedor e aqui presidente de no estado estar à disposição das instituições dialogar fazer a interlocução e visitar as instituições foi na seccional de Roraima realizamos uma audiência pública num debate franco aberto sincero e muito importante com o conselho seccional longo com o conselho seccional sem uma limitação de tempo sequer com os 10 minutos a qual o órgão está se impondo para conseguir fazer fluir a sua pauta e lá desse debate tivemos bons frutos questões pontuais e gerais contribuíram para aperfeiçoamento do órgão seja em questões específicas de promotores de promotores que não recebiam advogados que não recebiam as partes que ofereciam uma certa dificuldade nesse contato que foram prontamente diremidas orientadas e solucionadas e superadas pela Corregedoria e isso não só pela Corregedoria como pela presença da Corregedoria então estivemos presentes lá com o Adilson Gugel querido Adilson que esteve presente fazendo essa interlocução também e dizer que a presença do CNMP nos estados ela tem essa função ela tem essa consequência de trazer esses bons ventos civilizantes mas não pelo que fez de concreto de consertar que pouco tinha consertar mas muito pelo efeito que gera e que transmite e ao Estado estabelecer um diálogo com as instituições do Ministério Público estadual do trabalho da Procuradoria da República porque é como se ajustasse é como se adequasse essa circunstância a uma situação a um formato mais justo mais nacional e também um formato mais de uma eficiência maior dizer que e aí destacar por último que temos um trabalho aí ligado a questão da defesa dos direitos dos povos indígenas e que o Ministério Público tem tido uma atuação não só estadual como principalmente federal e a gente tem nós eu estou na diretoria do Conselho Federal como diretor tesoureiro e nós cada diretor acaba tendo o presidente como uma pauta enorme e nós acaba cada diretor acaba tendo uma voltando para uma pauta dentro da instituição no sentido de qualificar a atuação da entidade e eu estou mais vou estar mais vinculado a qualificar a atuação da entidade sem absolutamente nenhuma pretensão como uma pauta de ações afirmativas seja elas que é uma pauta convergente aí com as atribuições não só desse conselho como do da instituição que este conselho tem por função não só fiscalizar mas também aperfeiçoar que é a instituição do Ministério Público devo estar presente no evento do dia 3 aqui ser designado pela diretoria para colaborar para contribuir no que for necessário no que for possível com o conselho fazendo essa interlocução nesse aspecto com da ordem com o conselho e dizer que vamos tratar dessas pautas com o espírito de trazer oferecer contribuições possíveis para o aperfeiçoamento somando com os esforços que os colegas estão fazendo aqui que é um esforço de sobrecarga porque tem muitos pontos e muitas atribuições que não são feitas de forma de desonerar os colegas das atribuições originárias mas que com certeza traz boas consequências e bons frutos de forma seu presidente gostaria de saudar com essas breves considerações do conselho dizer que é uma alegria enorme estar presente aqui e com mais alegria ainda ver os resultados positivos das discussões e da construção que do esforço coletivo aqui se procura fazer para o aperfeiçoamento das instituições e em especial da instituição do Ministério Público do nosso país agradeço as palavras do doutor Neildo o conselheiro Adilson além de saudar o doutor Neildo o tesoureiro do Conselho Federal é apenas para dar uma boa notícia quer dizer que ele já entrou digamos assim com o pé quente que uma luta grande que a OBT há muito tempo foi aprovada ontem em primeiro turno a criação de quatro novos tribunais regionais federais estamos acompanhando e os colegas do os colegas de Roraima foram presenteados o TRF9 Amazonas Acre Rondônia e Roraima não vão precisar e o Rio Grande do Sul vai ficar com o tribunal exclusivo em primeiro turno vai virar desembargadora aqui na sua colega hoje o presidente também tinha falado bem o conselheiro Fabiano pediu a palavra mas uma maioria esmagadora 347 foi bem vamos retomar a sessão que nós já vamos caminhando para 17 horas conselheira Cláudia como fica essa afinal a resolução aqui é é mas quando eu preciso alguma a minha sugestão é que fosse votada não o conselheiro parece que tinha uma última observação eu acho que nós chegamos a conclusão aqui o conselheiro Mário que a parte realmente houve uma supressão a vinculação com a corrigidora foi suprida no artigo era quarto ou era conselheiro Mário terceiro eu acho inicialmente apresentada na sessão passada a palavra é o seguinte aplicando-se no que couber as normas legais e regimentais pertinentes à eleição do corrigidor geral do ministério público isso eu estou vendo que no texto que foi distribuído não consta mais eu gostaria até de de entender qual é o raciocínio que houve se o doutor Amino estivesse aqui certamente poderia explicar vai eu não vejo prejuízo em tirar isso se a gente deixar para a próxima nós temos uma grande possibilidade de não aprovar essa exceção eu acho que nós temos que aprovar eu acho que é importante já uma expectativa do conselho dos ouvidores já foi bastante discutido deixa eu dizer uma coisa só para entender qual a divergência qual é o ponto me parece o seguinte uma primeira divergência seria que a resolução como apresentada admitiria que membros inativos pudessem exercer essa função isso é correto? essa primeira divergência Jarbas entende propunha uma fórmula que digamos fugia escapava um pouco dessa questão enfrentá-la tão frontalmente enquanto posso dizer conselheira Marister Marister e Almino sustentavam a posição em defesa do texto original não é isso? que fala preferencialmente sim e qual a redação do Jarbas por favor nós saberíamos perfeito qual a sua redação qual a sua redação pois é o Jarbas pegou a minha redação levou para o Almino e sumiram com ela mas você se recorda o que que é seria o seguinte seria o seguinte a função de ouvidor do Ministério Público será exercida com independência funcional por membro da carreira será exercida preferencialmente com exclusividade preferencialmente com exclusividade por membro da carreira com mais de 10 anos de exercício e em atividade com mandato fixo de 2 anos admitindo-se uma única recondução eleito por órgão colegiado da instituição salvo se houver disposição legal em contrário perfeito mas essa redação não a divergência permanece porque a expressão em atividade esta redação eu trouxe porque eu pedi vista na última sessão e a proposta que eu estou apresentando mas essa é a proposta do conselheiro Jarbas que ele leu aqui essa é a proposta do conselheiro Tito e que o Jarbas também leu aqui só que eu fiz uma mudança na ordem aqui da proposta a minha sugestão é a seguinte tentando aí uma composição eu pessoalmente até entendo que o ideal é que o membro em atividade é que exerça essa função de ouvidor agora se apenas fosse dito preferencialmente com exclusividade e se suprimisse essa expressão em atividade oi? não é só uma questão de verdade nós estamos discutindo isso sem o relator presente como é que ficamos? conselheiro nós estamos tentando aqui aprovar uma resolução ele disse que não falava mais nada então acho que a gente pode mostrar agora só para concluir então é o seguinte eu vou conselheira essa redação conselheira Esther essa redação apresentada pelo Tito teria alguma dificuldade? não? você acha que não? seria só por só poderia ser exercida por membro ativo você colocou isso? sim a minha a minha proposta é essa então submeta porque é o seguinte eu tenho duas posições Esther não, não, não a que o Jarbas apresentou não foi pode ser ouvidor se não for a Constituição diz a Constituição não fala sobre isso ao Conselho Nacional ouvidor como é que o inativo vai ser ouvidor? veja só se o membro já passou para a inatividade engraçado esse negócio de membro entra, membro sai, inativo mas enfim se o membro passou para a inatividade ele já não pertence mais à carreira para os efeitos a que se exige de todos os direitos e garantias e o exercício da função portanto nós teríamos a se admitir quem está na inatividade nós poderíamos também deveríamos e eu até concordo com isso que qualquer pessoa nós poderíamos contratar um advogado poderíamos contratar um sociólogo para ser ouvidor não vejo dificuldade nenhuma nisso agora se se exige que seja um membro do Ministério Público que esse membro esteja ativo uma coisa ou outra não necessariamente em exclusividade preferencialmente com exclusividade a expressão que ficaria preferencialmente porque por exemplo como no Ministério Público Militar talvez lá não tenha tanta gente para então se você tem um conselho superior você tem o procurador você tem o vice-procurador geral vai faltar gente agora nada impede que diante da circunstância de cada um que seja preferencialmente com exclusividade mas eventualmente diante da necessidade possa haver acumulação acumulação de cargos de cargos em cargos ou funções no caso de ouvidor o que eu penso é isso agora ou você com relação a ser membro ou não ou está ativo ou então pode ser qualquer pessoa que tenha qualificação claro para o cargo e não vejo a necessidade não vejo a necessidade aliás eu acho até desnecessário você ter que ser um membro ativo do Ministério Público para exercer a função de ouvidor porque eu acho que nós temos e com exclusividade porque nós temos o seguinte nós somos uma mão de obra muito cara e eu acho que nós temos assim então você tem chefe de gabinete olha você pagar 25 mil por mês para um chefe de gabinete onde que ocorre isso então acho que o conselho relator não vai retornar à sessão daí nós não podemos apreciar isso hoje ok ele deve ter hipertensão senhor presidente antes de entrar nos meus votos que eu sei que a vez é da conselheira Cláudia mas eu tenho uma questão importante que tem que ser definida hoje e o conselheiro Jarbas até leu disse que concorda com o meu voto quando saiu que é o seguinte recebeu um ofício do senhor secretário-geral que está com todos os conselheiros imagino é o seguinte mas vou fazer a leitura senhor relator fui informado pela secretaria de tecnologia da informação por meio da nota técnica número 1 2013 e anexo sobre dificuldades na implementação imediata das novas regras de distribuição processual estabelecidas pelo novo regimento interno como se trata de importante matéria para o desenvolvimento de nossos trabalhos solicito que vossa excelência submeta ao plenário questão de ordem para que seja examinada a possibilidade de postergação da vigência dos dispositivos que regem o assunto por 30 dias certo sua compreensão renova protesta etc José Aderson Leite Sampaio pois bem então o meu entendimento o meu parecer como eterno relator talvez seja de que não há outra saída a não ser se conceder o prazo é uma questão de razoabilidade e tem questões mesmo como nós não temos o ato das disposições constitucionais transitórias que o plenário tem competência e legitimidade para conceder ao conselho esse prazo até que sejam feitas as adequações é como penso senhor presidente eu até antes da sessão só para distribuição como está está requerido aqui é vigente dos dispositivos que regem o assunto quer dizer especificamente com relação às regras de distribuição processual o restante só me explique é que hoje é por classe processual doravante será não haverá distinção independente da classe isso gerará dificuldade pequena dificuldade e está concedendo um prazo de 30 dias ou seja até o dia perfeito 14 de vamos para o mês inteiro até o dia 14 de abril o plenário o conselho a unanimidade atendendo o o requerimento do senhor secretário geral dirigido ao conselheiro relator do do regimento do orçamento do regimento interno é deferir o o prazo na forma requerida assim se a unanimidade eu acho que esse regimento eu até antes da sessão já estava impressa eu queria colher um autógrafo do conselheiro tito mas vou colher eletrônicamente do 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 conselheira cláudia quais são que nos encaminhasse a versão final do regimento interno para os conselheiros já encaminhei a versão final depois da versão final já encaminhei a todos final 2 final 3 é senhor presidente são casos muito simples eu iniciaria com o item 70 e item 98 que são idênticos sobre o mesmo concurso é o procedimento 70 item 70 item 98 fica a movimentação agora né 70 é o processo 1106 2012 procedimento de controle administrativo relatora conselheira Cláudia Maria de Freitas a mesma emenda para os dois procedimento de controle administrativo ministério público do estado do piauí concurso público inscrição definitiva prática jurídica aplicação do novo artigo terceiro da resolução CNMP número 40 comprovação para o ato de posse obrigatoriedade a nova redação do artigo terceiro da resolução do CNMP número 40 deve ser aplicada a todos os concursos públicos sem exceção a comprovação da prática jurídica só é exigível para o ato da posse aqui no durante o concurso para promotor de justiça no ministério público do piauí houve essa alteração os candidatos solicitaram a intervenção do conselho então para fazer valer a nossa resolução 40 então eu estou julgando procedente o conselho de unanimidade julgou procedente pedindo nos termos do voto da relatura o item 98 que é o PCA11 33 é idêntico 98 é item 98 processo 11 33 2012 relatora conselheira Cláudia Maria de Freitas com a palavra conselheira a mesma emenda o mesmo concurso tudo igual fazendo valer o artigo terceiro da resolução 40 pela procedência o senhor unanimidade julgou procedente o pedido nos termos do voto da conselheira relatora assim se decide tem outro conselheira 64 64 pediu fazer um acordo com o plenário como eu estou na presidência que na próxima sessão me desse esses 10 minutos para os meus também tá bom então vamos ficar ajustado assim presidente mas não que a ideia tenha partido de mim mas eu acho que foi uma excelente ideia e eu acho que a gente pode adotá-la adoravante alternando o critério da antiguidade com modernidade processo 264 2012 de relatoria da conselheira Cláudia Chagas com a palavra conselheira senhor presidente um tema muito semelhante só que com relação a estagiário vou ler a emenda procedimento de controle administrativo ministério público da união estágio de estudantes o requisito de conclusão de pelo menos 40% do curso superior deve ser exigido somente para o ato de celebração do termo de compromisso de estagiário em adequação ao entendimento do conselho nacional do ministério público e do superior tribunal de justiça procedência do PCA isso é um caso do estagiário que também pede a aplicação da resolução para que ele comprove o tempo de curso apenas no momento em que for chamado para celebrar o termo de compromisso de estágio eu utilizei o mesmo raciocínio da resolução 40 pela procedência pela procedência o conselho a unanimidade julgou procedente o pedido no extremo do voto da conselheira relatora tem um outro bem simples item 108 108 processo 779 2011 relatora conselheira Cláudia Chagas conselheira com a palavra processo disciplinar 108 é disciplina é conselheira membro do ministério público do trabalho residência fora do local de lotação aposentadoria por invalidez aposentadoria do processado reconhecimento perda do objeto processo disciplinar extinto sem resolução do mérito esse é um caso que a comissão processante inclusive terminou seu relatório mas o acusado teve sua aposentadoria concedida a depender do caso concreto o ato de aposentadoria faz gerar a perda do objeto do pade tendo em vista a perda da pretensão punitiva da administração e eu voto pela extinção do procedimento administrativo disciplinar sem resolução de mérito tendo em vista a perda do objeto eu tenho um caso com essa mesma problemática que eu estava até querendo submeter a julgamento deixa eu só passa isso é e a gente tem não pois é mas justamente veja quais são as penalidades possíveis no caso não existe a cassação de aposentadoria ele poderia ser objeto de censura advertência advertência censura ou suspensão porque veja eu tenho um caso aqui não é você não é o menino conselheiro na próxima sessão não haverá mais esse problema não não mas veja o caso aqui seria até de suspensão mas você não pode suspender uma pessoa que está aposentada nós já fizemos isso temos precedente recente temos precedente recente eu trato no meu voto teve um que eu até aqui do distrito federal que eu propus a advertência como ela já estava na inatividade o conselho indeferiu sobre a minha relatoria esse conselho nós temos não quer pedir vista do meu você não é o que estou relatando veja só eu sei 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 quando o maior número de conselheiros a gente pudesse adentrar esse assunto esse assunto é assunto relevante mas então vamos deixar conselheira Calder para julgar na próxima ele pede não a tiaria alguém tem que pedir visto a tiaria porque veja é um assunto muito relevante para nós discutirmos assim então vamos adiar então o julgamento desse processo para que ele seja julgado em conjunto com o processo do conselheiro Mário aqui no caso em tela a comissão processante exposando entendimento similar propôs o arquivamento e eu estou até discordando não é vamos nesse caso então o processo 779-2011 foi adiado para que haja julgamento conjunto de outro que se encontre com o doutor Márcio senhoras e senhores conselheiros antes de iniciar esse meu primeiro processo esse meu primeiro voto eu queria fazer um alerta principalmente as pessoas que nos assistem e principalmente às vezes até as partes que nos assistem em casa que é sobre esse voto rápido que proferimos aqui agora então é até objeto de um de um de um recurso de declaração em que o embargante disse que eu fiz a leitura do voto muito rápida e tal apenas alertar a todos que esses votos que nós proferimos rapidamente aqui eles são colocados na nossa rede os conselheiros leem os votos então não se trata de votar sem saber o que está acontecendo apenas nós citamos obrigado então não se vota sem saber o que está votando quer dizer então a gente lê a emenda e tudo apenas para relembrar os conselheiros que já leram na que já leram então na pauta eletrônica bom primeiro senhor presidente é o item 120 do PCA número 1178 de 2012 não não apenas inverti a ordem mas vamos lá vamos ao 68 151-2012 de relatoria do conselheiro Tito Amaral conselheiro Tito com a palavra obrigado senhor presidente trata-se de eu vou tentar ser bem breve embora não consiga como das outras vezes trata-se de procedimento de controle administrativo instalado a partir de expediente enviado pela doutora Maria Aracema Martins do Vale presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará que comunica a decisão de manutenção de requisição de servidora Luciana Maria Rocha Sampaio técnica administrativa do MPT que está prestando serviço junto à justiça eleitoral em Itapajé no Ceará ela foi posta à disposição do Tribunal Regional Eleitoral pelo período de um ano a contar de 2 de agosto de 2004 e foi feita a prorrogação sistemática já completando quase nove anos que ela está então a servidora do MPT à disposição do TRE então isso vem sendo quando foi 6 de setembro de 2011 ou seja sete anos depois o Procurador Regional do Trabalho indeferiu o pedido do TRE a solicitação do TRE dizendo que estas sessões de servidores para os tribunais regionais eleitorais ou para a justiça eleitoral tem um caráter precário principalmente depois que a justiça eleitoral tem o seu próprio quadro e foi feito concurso não justifica um servidor prestar concurso por exemplo para o MPT e ficar 35 anos na justiça eleitoral quer dizer então diante da necessidade do serviço eleitoral é que se cede por no máximo um ano sendo permitida a prorrogação mas dentro do bom senso pois bem houve então uma reunião administrativa saliento do tribunal regional eleitoral do Ceará em que em que o plenário do tribunal decidiu comunicar ao Ministério Público sua decisão de manutenção da renovação da requisição da servidora determinando ou seja o TRE determinou administrativamente que a PRT se abstivesse de suspender a remuneração da servidora ou suprimir quaisquer vantagens tendo em vista que ela foi chamada de volta e não voltou olha então você está faltando ao trabalho aqui e o TRE então sob pena de descumprimento de ordem judicial o TRE não tem jurisdição nesse campo exatamente eleitoral é o que consta do meu voto que vossa excelência vai concordar plenamente já adiantando e trata-se de matéria da justiça comum qualquer deslinde sobre isso tem que ir para justiça comum para que a justiça federal no caso resolva pois bem solicitei informações ao procurador-geral do trabalho e ele apresentou um relato minucioso da situação e o fato é que a servidora continua no TRE muito bem é o relatório senhor presidente inicialmente considerado não ser necessária análise pormenorizada dos atos praticados pela PRT e pelo TRE para concluir que ambos agiram no legítimo exercício de suas respectivas competências administrativas não jurisdicional porque foi a competência de tal fato decorre a inafastável constatação de que não era falar sem descumprimento de ordem judicial na eventualidade de a PRT7 não se abster de suspender a remuneração da servidora nos modos comunicados pela presidente do TRE eis que a deliberação do pleno daquele tribunal não possui natureza jurisdicional de cunho eminentemente administrativo tal decisão somente obriga os subordinados ao seu poder hierárquico excluindo de seu alcance por óbvio órgão estranho àquele poder como é o caso da PRT7 vinculado ao Ministério Público do Trabalho nesse diapasão impende ressaltar que para que determinado ato estatal seja caracterizado como jurisdicional deve ser prolatado com estrito observância do devido processo legal do qual deriva a ampla defesa e o contraditório na presença de duas ou mais partes ante as quais o Estado se apresenta como um ente equidistante das demais de modo a substituir suas vontades no caso em tela cogitar-se de ter natureza jurisdicional a referida decisão implicaria a constatação de ter ocorrido usurpação da competência da justiça comum como bem alertou o conselheiro Lázaro haja vista a inexistência de matéria eleitoral a justificar o exercício da jurisdição por parte do TRE e pior ter sido prolatada pelo próprio interessado uma aberração jurídica olha eu mando e você obedece totalmente fora de então com relação ao instituto da requisição como eu disse não cabe as requisições feitas indefinidamente visa apenas a cumprir um determinado período um ano no máximo dois anos conforme já decidiu o TSE esta matéria foi levada ao CNJ pela PRT o conselheiro arquivou monocraticamente houve o recurso o CNJ entendeu que esta era a matéria de competência originária do TSE e encaminhou para lá os autos portanto nós não vamos apreciar aqui a questão do poder judiciário apenas o que pode o que deve o que compete a PRT fazer em relação a servidora e como eu disse não pode ser feita a a a a prorrogação sucessivamente e interminavelmente é que analisando a questão sob a luz do artigo 107 do regimento interno do CNMP não vislumbro qualquer ofensa aos princípios inculpidos no artigo 37 da Constituição Federal por parte do Ministério Público do Trabalho portanto não percebo qualquer desvio no ato da PRT 7 a merecer controle ou censura por parte deste Conselho pelo que o arquivamento deste IPCA é medida que se impõe ante o exposto conheço do presente IPCA para julgá-lo improcedente por conseguinte determino o retorno imediato da servidora Luciana Maria Rocha Sampaio ao seu local de lotação no Ministério Público do Trabalho caso isso ainda não tenha ocorrido sob pena de serem tomadas contra ela as medidas disciplinares cabíveis e finalmente o arquivamento dos presentes autos e mando da ciência ao CNJ que corre lá e ao Tribunal Superior Eleitoral é como voto senhor presidente o conselheiro de unanimidade julga procedente julga improcedente o pedido nos termos do voto do relator cinco minutos cinco minutos o próximo conselheiro sim o setenta e dois senhor presidente e eu digo que o aliás não eu vou fazer o senhor presidente o oitenta e três e o oitenta e nove porque são oitenta e três e noventa e nove porque são muito parecidos então de um eu já eu já passo para o outro oitenta e três processo mil trezentos e quarenta e três dois mil e doze um procedimento controle administrativo relator o conselheiro título amaral com a palavra o conselheiro senhor presidente é trata-se de PCA instalada a partir de petição subscrita pela procuradora do trabalho Carolina de Almeida Mesquita e outros nove procuradores do trabalho que se requer o controle de ato administrativo consubstanciado na portaria número 305 de 4 de julho de labra do procurador geral do trabalho eu vou fazer um resumo bem rápido o seguinte na verdade o que eles querem é que uma procuradora do trabalho que tem uma filha que está doente e ela teve então uma lotação provisória teve uma remoção provisória do município de juazeiro para a procuradoria regional do trabalho na sexta região em Recife para que ela acompanhe a sua filha em tratamento de saúde os requerentes alegam que o ato administrativo embora fundado no artigo 287 da lei complementar 75 carece de respaldo legal na medida em que eles entendem que o correto não seria a remoção provisória da procuradora para acompanhar o tratamento da filha mas sim de afastamento sem prejuízo da remuneração e isso é o relatório posso passar o voto senhor presidente muito bem então o voto é no sentido de que a portaria que foi inicial a primeira portaria feita foi até de lábora da doutora Sandra Lia que já foi conselheira deste conselho nacional do ministério público e ela entendeu que era cabível sim que a procuradora tivesse então a remoção provisória para a procuradoria regional do trabalho de Pernambuco de Recife para acompanhar a filha e eu entendo no meu voto não vou ler todo da rapidez que o seguinte é para o interesse público melhor que a procuradora fique lotada provisoriamente em outro local para atender a filha do que se ela ir trabalhando do que se ela ficasse afastada recebendo a remuneração sem trabalhar nós queixamos sempre da falta de membros e servidores no ministério público seria contra o interesse público afastar alguém que precisa acompanhar a filha que está doentada e isso é expressamente previsto em lei então é melhor que ela fique que ela tenha esta remoção provisória do que que ela fique afastada além do mais justamente na justiça do trabalho que cuida do interesse do trabalhador eu até imagino que se este caso estivesse sendo analisado pelo ministério público do trabalho ele estaria evidentemente que apoia do trabalhador que quer continuar trabalhando para fazer jus ao salário que recebe é como voto senhor presidente alguma divergência assim o conselho de unanimidade decide nos termos do voto do relator senhor presidente só uma questão de ordem nós não vamos completar a rodada oito minutos agora agora sou eu inteirei oito minutos agora não para de falar não inteirei oito oito minutos vossa excelência falou vinte e seis minutos e meio eu falei oito eu preciso de uma prorrogação de pade por favor não mas não mas porque eu estou oito minutos agora e já perdemos dois nesse brote o noventa e nove senhor presidente que é o próximo noventa e nove e nove e nove procedimento é processo 1324 2012 isso situação aqui é exatamente ou seja é similar não é exatamente a mesma só que aqui refere-se ao procurador do trabalho Fábio Romero Aragão Cordeiro da procuradoria regional do trabalho da sexta região com sede em Recife que fez a remoção provisória para PRT da vigésima primeira região com sede em Natal para fim de tratamento de saúde alegam que os profissionais que o atendem em Natal para onde ele foi removido provisoriamente tem profissionais tão qualificados quanto os que o atendem em Natal em Recife mas eu entendo que ele pode sim fazer o tratamento lá e essa questão da escolha do profissional de saúde que acompanha realmente é uma questão muito subjetiva e tal de forma que ele então pediu e foi concedido a ele através de portaria e tudo nos termos da lei complementar 75 combinado com o dispositivo da lei 8.112 que ele em vez de pedir o afastamento sem remuneração para se submeter a tratamento em outra cidade ele optou por pedir a remoção provisória para continuar trabalhando e percebendo seus vencimentos com o seu trabalho então a situação é muito igual é muito parecida e o meu voto então é nos termos do anterior pela improcedência do pedido conselho alguma divergência conselho a unanimidade julgou improcedente não é conselheiro em procedente o pedido nos termos do voto do relator assim se desce conselheiro Lázaro Lázaro senhor presidente eu chamo inicialmente de 84 84 gostei do inicialmente do pedido 84 conselheiro Lázaro 1378 2012 reclamação de preservação de autonômio do ministério com o relator conselheiro Lázaro Lázaro com a palavra o ministro procurador de justiça de goiás ele informa e atentado a vida da promotora de justiça da 79ª promotoria doutora carmen carmen lúcia santana de freitas e e solicita o adoção de medidas para preservação da autonomia do ministério público eu com as informações prestadas pela procuradoria geral de justiça verifiquei que a promotora já está sendo protegida por escolta já foram adotadas as medidas de proteção mas verifico que até o momento não se deu não se adotou nenhuma providência para a investigação dos fatos do atentado a vida da promotora de modo que eu estou julgando parcialmente procedente a reclamação para que o ministério público de goiás adote as providências para a apuração a investigação desse fato do fato narrado pelo procurador procedente a reclamação nos termos do voto do relator o item 126 126 processo 223 2013 223 barra 2013 procedimento de controle administrativo relator conselheiro Lázaro Guimarães presidente aqui nesse processo o procedimento de controle administrativo o promotor de justiça Roberto do Paraná ele busca pedido para rever para a revisão de ato da procuradoria geral de justiça atinente a distribuição de atribuições entre os promotores de ponta grossa ele afirma ele afirma que houve um ato normativo do tribunal de justiça que implicou na mudança de competência entre as varas de família e varas cíveis daquela comarca o procurador geral de justiça no entanto ele manteve o ato de distribuição das atribuições promotores de modo a melhor atender aos objetivos da instituição entendo há precedentes nesse sentido deste tribunal e que as modificações da estrutura do judiciário não influi necessariamente nas atribuições do Ministério Público de modo que eu julgo improcedente o pedido Bem prossigo senhor presidente com o item 43 43 43 esse é o último não ainda não tenho tempo é aqui procede o processo hoje 137 do editor o o o o o o o o procedimento constitucional que trata da legalidade de requisições de servidores pela procuradoria do trabalho do município de Boca estado de Roraima condução de veículo oficial a questão aqui é que se impugna a requisição de servidores para atuar nessa condução de veículos oficiais e também a possibilidade de servidores e membros do Ministério Público do Trabalho dirigirem veículos oficiais essa possibilidade está prevista na lei 9.327 de 1996 quando houver insuficiência ou inexistência de servidores ocupantes do cargo de técnico de apoio especializado transporte por isso é que eu julgo improcedente o pedido item 50 senhor presidente aqui item 50 é o processo 443 2012 é conselheiro Lázaro Guimarães é procedimento controle pagamento de valores relativos ao adicional por tempo de serviço para membros do Ministério Público do Estado do Ceará classificação de despesas orçamentárias aqui os requerentes eles solicitam providências no sentido do pagamento com observância de critérios objetivos do pagamento dessa vantagem existe precedente a mente conselheira Thais Ferraz inclusive gentilmente cedeu o precedente e eu estou votando no mesmo sentido de dar parcial provimento de julgar parcialmente procedente o pedido para que a Procuradoria Geral da Justiça do Estado do Ceará observe critério objetivo o pagamento na ordem cronológica do recebimento do pedido desse pagamento dessas vantagens é como o voto o conselho julga parcialmente procedente o pedido nos termos do voto do relator item 54 942 2012 né o conselheiro Lázaro Guimarães com a palavra Ministério Público do Estado de Santa Catarina termo de convênio firmado entre o parquê e a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa do Cidadão stipulação de que sempre que é possível sejam destinados em favor da Polícia Militar Ambiental as verbas oriundas das propostas de transação penal de pedidos de condenação e de valores fixados nos termos de ajustamento de conduta termo aditivo de modificação de cláusula do convênio impugnado adequação pela administração superior ou do órgão ministério ministerial a decisão plenária proferida nos autos procedimentos 135 de 2007 então porque essa esse ajuste já foi feito e está sendo obedecida a orientação desse conselho eu estou julgando improcedente o pedido o conselho é uma equidade julgando procedente o pedido de termos do voto relativo ainda tenho tempo senhor presidente pela ordem senhor presidente pela ordem ainda tenho tempo só um minuto você está aí muito bem você está aí muito bem estou aqui de olho processo 985 de 2012 é relatou o conselheiro Lázaro Guimarães com a palavra conselheiro falei que merece o prêmio que respeitar o prêmio do estado do Ceará concursos de remoção dos servidores 19 parágrafos 3º e 4º da lei estadual de lei estadual autonomia administrativa impossibilidade de interferência na atividade gerencial da administração superior do PAC necessidade de acompanhamento da efetivação do concurso de remoção pela comissão de controle administrativo financeiro eu estou julgando parcialmente procedente o pedido entendendo que é inviável a pretensão a interferência na gerência dessa atividade pelo Ministério Público do Ceará mais encaminhando para a comissão de controle administrativo e financeiro deste conselho para fins de acompanhamento do cumprimento pela administração superior daquela instituição dos dispositivos legais inscritos na lei estadual 14.043 de 2007 com a redação da lei estadual 15.166 de 2012 em outras palavras o conselho não interfere como requerido mas encaminha a questão encaminha espessas desses autos a comissão de controle administrativo e financeiro é como o voto pedido nos termos do voto do relator muito obrigado obrigado o senhor Fabiano senhor presidente item 121 por gentileza 121 recurso interno em representação por inércio e excesso de prazo processo 1271 barra 2012 traço 24 1271 né 2012 conselheiro Fabiano com a palavra recurso interno vou julgar por emenda excelência recurso interno interposto quando decidão da corredidoria nacional só conselheiro Fabiano desculpe é verdade como é disciplinar tem razão é só isso né senhora presidente conselheiro ministério posso prosseguir item 121 recurso interno interposto contra a decisão da corredidoria nacional que determina o arquivamento da reclamação disciplinar contra o membro do ministério público de estado de santa catarina atenção monocrática do corredidor nacional de justiça que determina o arquivamento de reclamação disciplinar contra a promotora de justiça da comarca de ituporanga ausência de indícios de parcialidade na condução dos processos judiciais de interesse dos recorrentes questionamento de posicionamentos assumidos pela promotora de justiça no exercício de atividade finalística do ministério público vedação sobre revisão ou desconstituição enunciado número 6 do CNMP de 2009 manutenção da decisão de arquivamento pela corredidoria nacional recurso interno improvido é como voto senhora presidente excelência voto pelo improvimento do recurso exatamente todos de acordo então proclama resultado o plenário nos autos de processo 1271 barra 2012 traço 24 aprovou o voto do relator a unanimidade pelo improvimento do recurso tem 122 não há aqui a questão do impedimento me parece 122 recurso interno interposto é o 1277 de 2012 exatamente relator conselheiro Fabiano Silveira com a palavra conselheiro recurso interno interposto contra a decisão que determinou arquivamento de representação por inércia por exerge prazo em face do ministério público do estado de Santa Catarina reconhecimento monocrático da inexistência de inércia e omissão injustificada por parte daquela unidade ministerial mera reiteração de alegações apresentadas no requerimento inicial que já foram devidamente analisadas na decisão recorrida e que não justificam a sua alteração recurso interno conhecido e no mérito julgado improcedente o conselheiro o conselheiro anonimidade julgou improcedente o pedido nos termos do voto relator sem ser esse item 97 embargos declaração item 97 processo 1011 2012 com apensos conselheiro fabiano silveira o relator com a palavra conselheiro honestidade chama a atenção do conselheiro mário luiz bonsalha para o procedimento que é do interesse do ministério público federal já estou atento embargos de declaração após com decisão plenária que a julgou parcialmente procedente pedido de procedimento de controle administrativo esse é aquele caso dos três anos que veio aqui sustentação oral a última etc nós deferimos eliminar e mantivemos eliminar para que o prazo fosse para que não houvesse uma rejeição daqueles candidatos que eles pudessem fazer a prova oral e naquele momento nós discutimos aqui ventilou-se algumas teses sobre qual seria o momento exato da posse etc esse momento do edital alguma coisa nesse sentido o que eu estou querendo dizer o que eu concluí que não houve obscuridade e omissão no acordo unânime do plenário alegação de que o plenário não se pronunciou sobre o momento da posse para comprovação de atividade jurídica ou seja nós não nos pronunciamos sobre esse tema data da posse prevista no cronograma definido pelo edital ou seja nós não nos pronunciamos sobre esse tema ou seja foram considerações a láter de alguns conselheiros e não houve um pronunciamento então acho que nem não haveria interesse considerações obter dicta não garantem legitimidade para embargos não é que não fazem parte das razões de decidir então eu estou concluindo e considero ainda mais que já houve tomada de posse questão até insumo já até haveria um prejuízo até fático em relação à posse dos membros então não conhecimento dos embargos por ausência de obscuridade ou omissão na decisão seja porque a questão não foi expressamente levantada pelo embargante no curso dos procedimentos seja porque a decisão é suficientemente clara ao remeter à questão a resolução número 87 2012 em embargos de declaração não conhecidos eu voto com o relator e acrescento que recentemente semanas atrás foi editado uma nova resolução sobre o concurso do Ministério Público Federal que inclui já o disposto na resolução sobre o momento da resolução do CNBP sobre o momento de comprovação do tempo da atividade jurídica a questão acho que está definitivamente superada recente resolução essa resolução de semanas atrás o conselheiro não conhece os embargos nos termos do voto do relator assim se decide senhor presidente há um feito aqui eu vou ler em mente posso fazer algumas explicações também chama a atenção do conselheiro Mário Luiz Monsalha qual é o número é o item 77 57 77 processo 673 2012 procedimento de controle administrativo relator conselheiro Fabiano Silveira vou ler em mente depois faço algumas considerações procedimento de controle administrativo Ministério Público Federal Procuradoria da República no município de Itajaí alegação de desvio de função função comissionada de nível 2 destinada regimentalmente a subcoordenadoria administrativa da unidade ministerial supostamente deslocada de forma não oficial para um dos gabinetes do Procurador da República alegação de contrariedade ao regimento da Procuradoria da República no estado de Santa Catarina informações prestadas pela Procuradoria da República no município de Itajaí e pelo coordenador administrativo da unidade que não afastam inteiramente a alegação de desvio de função determinação Procuradoria da República no estado de Santa Catarina no sentido de corrigir a irregularidade procedimento de controle administrativo conhecido e julgado procedente o que ocorre um determinado servidor está ocupando veja situação delicada e eu não estou não estou examinando não examinei esse processo assim com digamos reconhecendo até reconheço que situação que não é incomum na administração não não vejo da parte dos administradores daquela unidade ministerial nenhum violação de dever de probidade eles buscaram realocar de fazer um arranjo mas que rigorosamente não atende a norma regimental então inclusive reconhece isso nas informações prestadas eles reconhecem que o servidor não estaria ele está recebendo uma função uma função de subcoordenador administrativo mas que está desempenhando funções no gabinete então eu digo ora há formas e formas de ser solucionado reconheço que não há não há que o administrador o procurador da república a administração daquela unidade ministerial tentou resolver uma situação melhor ordenar o seu trabalho mas repito rigorosamente há uma irregularidade formal há uma irregularidade formal naquela na atribuição daquela função e como eu disse as próprias declarações do procurador da república dão conta disso atualmente a função comissionada diz o procurador da república atualmente a função comissionada de subcoordenadora administrativa é exercida pelo servidor público Marco Antônio Francelino de Oliveira técnico administrativo matrícula tal que exerce concomitantemente as atribuições de secretário de gabinete mais especificamente no gabinete de procurador subscritor conforme informações expressadas se tratar de uma procuradoria pequena as atribuições relativas à função de confiança são por hora desempenhadas pelo próprio coordenador administrativo ou seja então as funções de subcoordenador estariam sendo exercidas pelo coordenador administrativo então eu repito não vejo má fé não vejo entendo as dificuldades práticas a tentativa de ordenar o serviço mas objetivamente não estou fazendo reconheço que isso é uma prática inclusive comum não é ou melhor não seja não chega a ser uma prática incomum no âmbito da administração mas que eu detectei uma irregularidade e estou concluindo conheço do presente procedimento dando provimento ao pedido para determinar a procuradoria-chefe do estado da república do estado de santo catarina que adote no prazo de 30 dias as providências necessárias para regularização da destinação da função comissionada atualmente reservada subcoordenadoria administrativa da procuradoria da república no município em santo catarina abstendo-se de conferi-la a servidor que não desempenha efetivamente as atribuições previstas na norma de regência então eu ouvi de você descrescimento essa norma de regência seria o regimento interno da procuradoria? seria agora o regimento interno é uma norma digamos assim de hierarquia inferior acordada pelos próprios procuradores eu pediria vista em mesa claro por favor tentei dar uma mais bonitinha uma coisa então não dava para entendeu? agora eu aponto eu só não aponto a reforma do movimento porque poderia parecer uma coisa conselheiro Mário opa que bom não não só para alguma divergência é vista em mesa é vista em mesa eu já eu vou pedir vista em mesa o processo 670 de 2012 visto em mesa ao conselheiro Mário senhor presidente só um aviso ao conselho a pedida inclusive de onerido ele esqueceu dizer ontem no conselho federal ontem ontem no conselho federal foi lido o edital abrindo convocando os interessados em representar a OAB no CNJ e no CNMP e a escolha dos candidatos será feita no próximo dia 8 de abril então a informação a partir das 17 horas é para uma situação muito peculiar que nós temos em conjunto aqui do embargo de declaração que é o conselheiro Lázaro qual é o número conselheiro? 76 eu porque isso gerou uma reclamação disciplinar e conselheiro Lázaro poderia é o processo 377 de 2012 de relatório do conselheiro Lázaro no processo originário que é um pedido de providências nós concluímos eu fui o relator por encaminhar peças a corrigidoria entender por falta de manifestação da promotora de justiça no entanto a informação foi prestada só que houve um extravio na promotoria de justiça da comarca de Santo Inês estado do Maranhão de modo que eu estou dando provimento aos embarcos com efeitos infringentes para afirmar desnecessidade de encaminhamento de cópias à corrigidoria nacional divergência contra isso é apenas só para depois encaminhar porque eu tenho impressão que já instauramos uma reclamação disciplinar em razão da decisão para que adotasse as providências só para facilitar o nosso trabalho e se já encaminhada para solicitar a devolução o processo 377 2012 de relatoria do conselheiro Lázaro Guimarães embarque de declaração o conselho anonimidade julgou deu provimento aos embarcos com efeitos infringentes assim se decide muito obrigado obrigado informar já até avisei o conselheiro Fabiano o caso o item 77 ele tem uma densidade um pouco maior do que eu pensava então eu vou pedir a vista regimental processo 673 2012 após o voto do conselheiro Fabiano Silveira requeriu vista regimental o conselheiro Mário Gonçalves me permite senhor presidente eu estou aqui com queria só pedir prorrogação de prazo no PAD no PAD que está inscrito no número da pauta aquele que análogo ao caso da conselheira Cláudia que nós não poderíamos julgar hoje qual é o número? 111 da pauta prorrogação por mais 30 dias do PAD para deixar regular a situação só um minutinho no processo 386 2012 item 111 da pauta de relatoria do conselheiro Mário Gonzaga o conselho anonimidade deferiu o prazo requerido de 30 dias para a conclusão do PAD é isso? Obrigado conselheiro tinha um processo do Rio Grande do Sul que é rápido e depois eu passo a sua liberdade mas senhor presidente eu vi aqui antes que é o seguinte trata-se é o item 72 72 trata-se de até uma questão humanitária vamos dizer assim item 72 é o processo 1227 2012 relator conselheiro Tito Amaral conselheiro Tito é um procedimento de controle administrativo conselheiro Tito com a palavra senhor presidente senhores conselheiros senhoras conselheiras o requerente Francisco Luciano Bezerra dos Santos requerido é o Ministério Público da União é um PCA o requerente afirma que foi o único aprovado para o cargo na condição de portador de necessidades especiais cargo de técnico de informática para lotação no estado de São Paulo e considera ter sido preterido em seu direito a nomeação na medida em que na data de 23 do 10 de 2012 foi nomeado o candidato aprovado na décima posição no âmbito da ampla concorrência para lotação naquele estado argumenta que o decreto número 3298 de 99 artigo 37 parágrafo 1º assegura o mínimo de 5% das vagas de concurso aos portadores de necessidades especiais portanto pelo menos uma vaga deveria ter sido ter ido para ele o requerido do ministério da união disse que foram de fato convocados 11 candidatos mas somente dois teriam tomado posse de maneira que a nomeação do requerente implicaria extrapolar o limite máximo de 20% dos casos dos cargos pois bem o Supremo Tribunal Federal no voto do ministro Gilmar Mendes disse que a convocação deveria se dar dos portadores de deficiência no percentual dos convocados e não dos efetivamente dos que efetivamente tenham tomado posse exemplo se fossem ser convocados 100 candidatos de uma vez já teriam que convocar os 5 portadores de deficiência portanto e nem não quer dizer que os 100 iriam tomar posse então se o MPU convocou 11 deveria ter convocado pelo menos um portador de deficiência e é nesse sentido o voto prolatado no mandato de segurança 3861 DF como eu disse do ministro Gilmar Mendes de 8 de 6 de 2012 muito bem então concluindo o voto portanto ao contrário do alvitrado pelo requerido pelo MPU em suas informações o Supremo Tribunal Federal não condicionou a convocação de portador de necessidades especiais ao efetivo provimento das vagas destinadas aos candidatos oriundos da ampla concorrência mas tão somente as respectivas nomeações repito não ao provimento mas as nomeações desse modo nos termos do referido entendimento sufragado pelo Supremo há muito se tem por violado o direito pleiteado pelo requerente na medida em que nomeados 11 candidatos para o cargo e lotação pretendidos conforme consulta ao quadro de nomeação disponível na página na página eletrônica do MPU de mais a mais entendo pertinente ressaltar que a inspiração da validade do concurso público não o torna infenso ao controle de legalidade por parte deste Conselho Nacional sobretudo quando se controverte sobre a ausência de nomeação de candidato caso em que a própria data de término do prazo de validade do certame é considerada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial para se pleitar o respectivo direito à nomeação gravo regimental no mandato de segurança 35682 do Maranhão do ministro Herman Benjamin de 14 do 6 de 2012 portanto bem recente ante o exposto julgo o presente procedimento de controle administrativo para que seja nomeado o requerente Francisco Luciano Bezerra dos Santos no cargo de técnico de informática em um dos ramos do Ministério Público da União para lotação em unidade do Estado de São Paulo como voto senhor presidente para examinar melhor embora a solução dada pelo relator não pareça em princípio desarrasada não mas é um tema complexo sim apenas peço a vossa excelência que talvez possa trazer na próxima porque a cada mês que passa sem que ele tome posse ele está perdendo não trago na próxima sessão pois bem processo 1227 2012 após o voto do relator vista regimental o conselheiro Mário Gonzaga antes de terminar eu queria apenas fazer um comunicado eu encaminhei hoje a todos os conselheiros o relatório de um trabalho efetivado pela corrigidoria no Estado do Maranhão até que para não parar a dúvida qualquer com esse tema eu encaminhei o relatório da conclusão composto por três subprocuradores gerais do trabalho a todos os conselheiros de forma eletrônica até para tomarem conhecimento do relatório que foi feito lá eu faço esse comunicado porque está se colocando dúvida do trabalho da corrigidoria e por consequente do conselho então para que isso fique bem claro eu encaminhei a todos um relatório hoje hoje? é e-mail? sim eu recebi como é volumoso só apenas esse comunicado que eu queria fazer aos conselheiros se vossa excelência permitir e quiser eu acho que seria de justiça que vossa excelência gozasse também dos dez minutos é que em Brasília é dezoito horas e três minutos eu hoje sabe nós nós estamos aqui o conselheiro Fabiano precisa se retirar era uma homenagem a conselheira Thais porque foi a primeira vez na sessão do conselho que não se julgou nem um processo do Rio Grande do Sul então eu queria que esse aqui que é só embargo de declaração de três linhas só vou ler e menta é Thais do Rio Grande do Sul eu tenho dois casos conselheiro Mário quais são os casos seus quais homenagens 49 75 já se sentiu homenageado Thais e 49 então pronto é que eu agora aqui 49 é o processo 369 2012 de relatoria do conselheiro Mário Bonsalha conselheiro e se preciso recurso interno decisão só um minutinho pois não desculpe eu acho que 49 o 49 fica prejudicado porque como eu estou impedido aí o coro já não aí não permite a apreciação é recurso interno decisão depois do não tem coro não tem disciplinar então é 75 75 eu penso já tinha votado não eu só votei um eu também nós dois fomos justiçados então não quis sequer ser homenageado sou de eleição é até amanhã é o que é o que é o que eu não falei senhor presidente é sim é o 15 12 2011 é isso 15 12 2011 eu vou procedimento de controle administrativo verificação do cumprimento da resolução CNP 37 2009 pelo ministério público do estado de minas gerais proibição do nepotismo no âmbito do ministério público brasileiro documentação que atesta adoção de providências suficientes e necessárias adequação das contratações aos termos do ato normativo em questão ausência de irregularidades arquivamento o conselho anonimidade determinou o arquivamento do processo de controle administrativo nos termos do voto relator senhor presidente é só uma solicitação à secretaria geral doutor na sessão eletrônica como a gente está votando muita coisa hoje para retirar os processos que foram votados porque tem vários processos que foram julgados em sessões anteriores e continuam na sessão então eu vou votar quando eu voto e depois vejo que já foi votado Obrigado Aqui senhor presidente se me permite o processo 2.297 de 2010 Exato Recurso interno Recurso interno em face de representação por inércia e decisão de equipamento em representação por inércia ou excesso de prazo Aqui foi formulada por Edelvan Romano Rosa em face do Procurador da República Bandelei Dantas oficiando junto à Procuradoria da República no município de Niterói alegando inércia por parte do aludido membro do MPF na condição de expediente e número tal Ele afirma que ingressou com petição na Procuradoria da República no município de Niterói noticiando que o delegado de Polícia Federal Wagner Menezes teria exercido a advocacia posteriormente em sua posse no referido cargo público O pleito foi distribuído ao Procurador da República em questão que após diligência promoveu arquivamento por entender que não havia prova de alegações O requerente em face da alegação apresentou recurso administrativo alegando que haveria inércia do órgão ministerial Após a inicial o requerente apresentou nesses autos nova petição instruída com documentos informando que o Procurador da República requerida havia encaminhado o procedimento em questão à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF sem contudo fornecer e cópia e cópia das contrarrazões oferecidas pelo delegado de polícia representado O Procurador apresentou resposta com documentos alegou não ter havido inércia o excesso de prazo e que determinou arquivamento expediente no exercício de autonomia funcional O requerido apresentou informações novas apontando que a Câmara de Coordenação e Revisão e a 5ª Câmara homologou o arquivamento do procedimento de questão requerente juntou outros documentos a folha 396 392 barra 396 determinaram o arquivamento do presente procedimento por não vislumbrar inércio o excesso de prazo por parte do Procurador requerido considerando sua atuação no feito os elementos probatórios e a autonomia funcional de membro do Ministério Público o requerente interpôs o recurso interno aduzindo as suas razões ele depois aditou o recurso para acrescentar informação nova de que a advogada que consta como procuradora de sua ex-esposa seria ascendente do delegado Wagner de Menezes inicialmente representado antigo advogado o notificado o recurso procurador da República Wanderlei Dantas apresentou resposta aduzindo que não houve elementos novos e o recorrente fez juntar os atos documentos de folhas tais que compreende dentre outras informações relacionadas a processos judiciais em critica com sua ex-esposa que é um caso envolvendo briga de marido e mulher que acabou gerando uma representação contra um advogado que seria delegado de Polícia Federal também pois bem é o que verifica-se dos autos que o recorrente após decisão de arquivamento do feito proferida em 15 de 6 de 2011 juntou os presentes documentos presentes documentos de folhas e folhas portanto quase 400 páginas de novos documentos esse caso está pautado já faz tempo vem se arrastando houve muita juntada de documentos por parte do requerente em homenagem aos princípios de contraditório e ampla defesa todos os documentos foram submetidos ao contraditório quanto a suposta falta de publicação da inclusão do presente processo em pauta para julgamento tem-se que conforme a própria documentação juntada pelo recorrente a folha 585 611 o feito constou da pauta de julgamento do dia 24 de julho de 2012 conforme publicação no diário oficial nada havendo que se alegar quanto ao correto atendimento princípio da publicidade passando a análise do recurso propriamente dito tem-se como exposto no relatório as alegações do recorrente foram devidamente enfrentadas resumem-se em fundamentação no sentido que o ativamento do processo se deu pela falta de prova não corresponderia ao fato de haver muitos documentos anexados que ele apresenta ao ministério público petição alegando que o requerido delegado de polícia teria exercido a advocacia após sua posse em cargo incompatível que a certidão não comprovaria o não exercício da advocacia por parte do requerido que o procurador da república teria advogado em favor do delegado ao promover o arquivamento do feito o requerido vale-se de um parente como laranja em seus processos ou seja o delegado o escrivão da justiça não relacionou o processo como atuação do delegado era requerido ex-esposa do requerido foi contemplada com gratuidade de justiça não obstante tivesse aferido uma renda substanciosa na universidade federal fluminense enfim tudo isso foi alegado nesses autos e aqui observo que este conselho é órgão de controle do ministério público e tão somente do ministério público nos temas da constituição como se verifica o recorrente busca por meio desse procedimento administrativo tratar de temas absolutamente estranhos a atuação do ministério público com o intuito de reconhecimento de direito individual em processos judiciais a representação por inércio ao processo de prazo é previsto no artigo 82 do regimento interno desse conselho tendo por objetivo apurar se determinado membro do ministério público foi inércio em sua atuação ou excedeu injustificadamente a realização de atos processuais pelo conjunto probatório dos autos objetos desse feito a verificação de possível inércio do procurador da república no município de Niterói diante da denúncia formulada pela hora recorrente em relação ao suposto exercício de advocacia por parte do senhor Wagner Mendes Bezerra de Menezes aposta ou aposta como delegado de polícia constantes informações da procuradoria da república local o hora recorrente apresentou inúmeros requerimentos ao parquê para embasar o expediente inicial de número 20 520 10 12 desde o primeiro requerimento que se iniciou com a petição do hora requerente 31 de 8 de 10 até a finalização do processo em 27 de 3 de 2011 decorreu o tempo razoável para apuração e descendo o pleito considerando ainda as diversas juntadas de documentação nesse período ademais constata-se que o procurador da república expediu ofício solicitou informações e fundamentou todas as suas decisões enviando o processo afinal à quinta câmara de coordenação e revisão do ministério público que homologou arquivamento assim da análise dos autos não se vislumbra qualquer inércio excesso de prazo na atuação do referido membro refletindo o pleito do requerente claro descontentamento com o resultado das investigações horas sob pena de afronto da autonomia funcional não há que se imputar qualquer falta ao membro do ministério público em virtude do conteúdo de sua manifestação formulada e acordo com a sua consciência elevidamente fundamentada apenas porque foi desfavorável ao recorrente antes posto eu conheço do recurso interno para negar de provimento mantido em tóto a decisão de arquivamento de folhas 392 barra 396 senhor presidente de emergência o conselho de unanimidade negou provimento nos termos de voto relator conselheira taís senhor presidente eu tenho o item 61 da pauta é um procedimento de controle administrativo processo mil processo 183 2010 procedimento de controle administrativo relatora conselheira taís ferraz vou ler emenda presidente se for necessário eu faço algum esclarecimento procedimento de controle administrativo ministério público da união licença para acompanhar cônjuge com exercício provisório no mpu proteção da família observância dos requisitos legais direito do servidor concessão de idêntico benefício a terceiros violação da isonomia procedência os requisitos para concessão da licença prevista no artigo 84 parágrafo segundo da lei 812 é o deslocamento de cônjuge servidor público para outro ponto do território nacional ou exterior e o desempenho de atividade compatível com seu cargo preenchido dos requisitos legais deve ser concedida a licença para acompanhar cônjuge com exercício provisório pois se trata de direito do servidor em que não cabe à administração exercer juízo de conveniência e oportunidade deve ser conferido aos demais servidores o mesmo tratamento previsto ao cônjuge dos membros do ministério público no artigo 1º inciso 6º parágrafo 3º da portaria 273 do ministério público da união em observância ao princípio da isonomia eu estou aqui aplicando se trata de servidor de inclusive mudança de domicílio também do servidor cônjuge que se remove no contexto do poder judiciário da união e ele então quer acompanhar a esposa pedindo lotação provisória entendo que estão plenamente configurados os requisitos e que nesse caso não há discricionariedade e cito também um precedente aqui do superior tribunal de justiça exatamente no mesmo sentido esse é o voto alguma divergência o conselho só desculpe eu perdi a parte positiva do voto eu estou dando procedência ao pedido para acompanhar para acompanhar tendo que estão todos configurados os requisitos o conselho a unanimidade julgou o procedente pedido no extremo do voto da relatora o presidente apenas mais um que é muito antigo e aí depois eu abro mão de continuar os minutos é o item 59 da pauta 459 o recurso interno e o 169 de 2012 e reclamação para a presidente não, não, não 459 talvez esse 59 fosse de ontem não, mas acho que é de hoje 59 59 459 de 2012 não ah, talvez seja de ontem o número é o 459 estava com a pauta de ontem aqui Gustavo Barbosa de novo não, mas acho que o anterior estava certo e o anterior só confirma para mim se era de fato o 61 esse da remoção 40 é o 459 de 2012 relatora conselheira Thais Ferrar com a palavra conselheira recurso interno representação por inércia ou excesso de prazo ministério público do estado do Rio de Janeiro apreciação do recurso pelo conselho superior do ministério público ausência de inércia do ministério público estadual inocorrência de fatos novos incompetência do conselho nacional do ministério público para adentrar no exercício da atividade fim enunciado número 6 do CNMP manutenção da decisão de arquivamento recurso desprovido a apreciação de recurso interposto pelo recorrente ao conselho superior do ministério público do Rio de Janeiro afasta a alegação de inércia no início ele reclamava que o ministério público do Rio de Janeiro por seu conselho superior não estava examinando um recurso que ele havia interposto durante a tramitação o conselho superior acabou por exercer e ele modifica então a causa de pedir e eu resolvi por economia processual para evitar de ter que ajuizar um novo procedimento e examinar a nova causa de pedir o indeferimento da abertura de inquérito civil pelo promotor de justiça posteriormente ratificada pelo respectivo conselho superior constitui exercício de atividade fim impossibilidade do CNMP adentrar no mérito de atividade fim do ministério público a aplicação denunciada número 6 recurso desprovido manutenção da decisão de arquivamento da representação alguma divergência o conselho na intimidade de aprovimento o anterior não era o 61 era o 42 me desculpe presidente estava com a pauta errada o recurso interno nos termos do voto da redator qual é o número anterior é o 42 apenas para retificar o julgado anterior o item 42 da pauta é o processo 659 de 2012 o conselho decidiu foi procedente nesse caso o conselho julgou procedente o pedido de controle administrativo nos termos do voto da redator assim se decide presidente apenas aquele do Rio Grande do Sul que são três linhas só em barco de declaração esse depois desse eu vou encerrar então é o seguinte é o Luiz Marcelo Martins de Lima Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul item 120 item 120 1178 de 2012 é 120 120 pronto o 1178 isso em barco de declaração relator conselheiro Tito Amaral uma palavra conselheiro requerente Luiz Marcelo Martins de Lima Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul em barco de declaração 1 o julgador ao analisar os argumentos expendidos pelas partes pode escolher apenas os que entender relevantes para formar seu livre convencimento motivado artigo 131 do CPC 2 não servem os embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa travestido de pedido de manifestação sobre argumento diverso do escolhido pelo julgador ou que não fora declinado em momento processual oportuno não havendo contradição ou obscuridade a ser sanada pelo plenário do CNMP mantém-se na íntegra o julgado nos termos do voto do relator embargos de declaração conhecidos e improvidos conheceu dos embargos e negou provimento nos termos do voto do relator conselheiro Tito Amaral Presidente eu tenho só um pedido de prorrogação de parte pode ser dos procedimentos disciplinares avocados 534-2012-88 534-535-2012-22 prorrogação para o prazo de 30 dias a contar de 5 de março o conselho a unanimidade deferiu a prorrogação do prazo na forma requerida pela conselheira Esté na forma requerida pela conselheira Maria Esté eu agradeço a todos pela tolerância e declaro encerrada a sessão isso aqui ficou resolvido ficou dado prazo né né